Abertura 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 A gente está junto com a gente, sempre fazendo aqueles fios para Instagram, fios, bombando, fotos de igualdade, pode chamar. Para você que não está no Instagram, vai lá, vai lá para a gente. Para quem já está nos assistindo, pega o nosso link, passa para os seus amigos e vamos lá. Já passamos os mil inscritos, mas é só o início de toda essa nossa jornada para crescer ainda mais o número de inscritos. Daqui um pouquinho, jogo da Bahia, jogo caseiro aqui. Quem está em quadra agora é o Ismael e o Bill Dill contra Euler e Álvaro Júnior. Vamos embora, jogo da Bahia aí, a galera de Barreiras em quadra. Vamos para a partida. Daqui está rolando aquele famoso casamento de raposa, é sol com chuva. Está aí o Ismael, derrubou uma bola aí, muito boa, no meio dos dois. Quem derrubou? Quem derrubou ali foi o Ismael. Está aí quem vai para o saque agora é o Dill. Já passou a chuva, agora só foi para dar uma refrescada, sacou o Dill no Álvaro. Euler de segunda, acelerou na cabeça do Dill. Vai o Ismael, não consegue botar essa bola na uva. O Euler já olhou onde ia atacar. Bela bola, o Álvaro Júnior viu o Dill andando antes da hora. Pegou, andou na contramão, sete pontos de infração. Ponto da dupla adversário, bela bola do Álvaro Júnior. Derrubou na paralela, sem chance de defesa. Queria mandar um abraço para toda a galera do Vento em Poupa, lá de Luiz Eduardo Magalhães também. Um abraço para vocês. Está aí o Ismael, foi de coxinha. O Dill botou ela em jogo. Com a chapa direita no fundo, o Euler consegue recepcionar. Olha lá o Álvaro Júnior, ataca de fundo. O Ismael passei de primeira no ombro do Álvaro Júnior. O Euler acabou esticando. Ficou na rede e não passasse a bola. O árbitro da partida é o nosso parceiro, o personal trainer da arbitragem, Fábio. Enquanto isso, o Robocop, ele disse que não pode chamar ele de Robocop não. Ele não gosta. Está ali o Irã, não é o Malfitano, mas é o Irã, nosso parceiro da Série C. E brabo, está ali de mesário conosco. Abre mais um ponto aí o Ismael. E o Dill, 3x2 o jogo, jogo caseira. Galera, vocês conhecem muito. Podemos esperar um jogo acirradíssimo. Quem vai para o saco é o Ismael. Já está autorizado. Sacou. Álvaro, boa recepção. Ele acabou levantando um pouco longe da rede. Na diagonal curta, que bela bola. Balançou o pescoço. Pareceu o nosso amigo Tchucco, o paraguaio do pescocinho de mola. Mandar um grande abraço para toda a galera de Miracema, que sempre prestigia o circuito tocantinense. Estou vendo ali a lenda de Miracema ali. Alan A10 é ele. Também esteve por aqui ontem. Não veio ele aqui ainda hoje. Mas o nosso grande parceiro das antigas. Orlanda. Ali gosta de ter uma cornetagem. É o homem do futebol, do futebol e de tudo isso. Estamos só começando a transmissão. Ainda dando uns abraços aí para a galera em geral. E o Dio foi para o saque. Álvaro, Eule, Ismael, Dio. Acabou puxando de gracinha a Eule. Já botou na U, faz o teu nome. Balançou mais uma vez. Na diagonal curta, derruba essa. E 4x4 é o placar. E vai para o saque agora o Eule. E vai para o saque agora o Eule. Ismael, Dio, colocou lá na U, faz o teu nome. Na paralela, boa defesa do Eule. Que saber é veneno que vai, é veneno que volta. Como diria, resenha da areia. Ele, o percussor tudo isso da narração aí com a resenha, é ele. Ele que é o cara. É o resenha da areia. Olha lá, Eule, Álvaro Júnior, essa ficou lá na U, faz o teu nome. Pancada de fundo, essa caiu. Não deu defesa do Ismael, 5x5 ao jogo. Podemos esperar um placar apertado até o fim da partida. Enquanto isso, na quadra número 2, na dupla de Colinas, está enfrentando ali o Matheus ali. A dupla de Colinas, que é o Pinóquio e o Matheus, eu não conheço o nome do parceiro dele. Jogo acirrado também na quadra lá, hein. Ismael, Dio, olha o Ismael na diagonal curta. O Álvaro Júnior leu muito bem, foi com a perna esquerda, vai botar em jogo o Eule. Vai passar de gracinha ali o Álvaro Júnior. De ombro o Ismael, Dio, essa ficou na U, agora sim. Vem para derrubar na pancada de meio, boa defesa do Álvaro. E agora, ainda consegue puxar, mas acelerou demais, não dá jogo. 6x5, bom rali aqui na quadra principal. Quem vai para o saque agora é ele, Dio. Sacou. Álvaro Júnior, Eule, Álvaro Júnior. De ombro na diagonal curta, dessa vez o Ismael chegou, ainda consegue passar ali o Álvaro Júnior. Boa defesa do Dio, agora o Ismael botou ele lá, faz o teu nome. Puxou na diagonal curta, o Eule chegou ainda com a perna direita, mas chegou quebrando. E agora vem de voo da Águia, mas fica na rede. Aquele voo da Águia, ele lamenta, não consegue passar a bola. 7x5, abre dois pontos de vantagem a dupla do Dio e do Ismael. O Dio mora em Luiz Eduardo Magalhães, que trabalha lá na arena também. E está ali o Ismael, o Ismael acho que é lá de barreiras também, assim como o Eule e o Álvaro Júnior. Galera da Bahia veio em peso, já pegou um pó de rir na Série C com o Pablo. Olha lá o Eule com a chapa direita, Álvaro Júnior pingou para trás, olha o Eule de peito. Agora dá para trabalhar pertinho, Álvaro Júnior já passou de segunda, está olhando o Dio, está andando muito. Andou na contramão, 7 pontos de infração, mais um ponto aí para a dupla lá de barreiras. Bom saque do Eule, Ismael, boa recepção, o Dio colocou ele lá na frente. Agora sim na paralela, ele ainda raspa na fita, se lamenta muito ali o Eule. E derruba mais um ali, o Ismael não quis nem saber, 8 a 6, abre novamente dois pontos de frente. Ismael. Sacou, Álvaro Júnior, Eule, colocou ele lá, pingo de meio, o Dio chegou, o Ismael botou com a perna esquerda em jogo. Lindo a bola do Dio, fingiu que dá pancada, deu aquele pingo paraguaio, mais um ponto de frente, abre três pontos agora, 9 a 6. Quem vai para o saque agora é o Ismael. Eule, e agora o Álvaro Júnior não consegue levantar, essa fica na rede, demorou chegar na bola ali. 10 a 6, para a dupla do Dio e o Ismael. Quem vai para o saque agora é o Ismael. Sacou. Eule com o ombro direito para trás, não deu recepção, se lamenta ali, pede desculpa, já pede tempo, aquela parada médica. A dupla ali vai sentar, bater aquele papo para ver o que pode consertar, porque abriu cinco pontos de vantagem. A dupla do Dio e o Ismael estão com a posição bem confortável, bem favorável nessa partida. E a chuvinha veio só para molhar a quadra e atrapalhar o trabalho do Rian. Rianzinho lá de Porto, que ficou hoje responsável por molhar as quadras. Está matando dinheiro de boa. Alô São Pedro, está ajudando muito. Deixa o menino trabalhar, meu amigo. Aí não vai, vai matar a diária sem trabalhar. É, vai matar a diária sem trabalhar. É, o Matheus passou ali, agora vamos para a segunda semifinal. Está ali, acho que é o Pato e Juan contra Itamar e Marco Polo. Marco Polo que já estava roubando aí na iniciante, já tinha muito tempo. Agora está comprovado mais ainda. O Itamar que está chegando em tudo também, meus amigos. Aproveitem que fim de ano a Série C já estão lhe aguardando. Acabou esse negócio de iniciante, viu? Por isso, continuem treinando. O Itamar está treinando cinco vezes na semana em três arenas. Eu acompanho o Instagram, os caras acham que eu não estou de olho, hein? Está aí, o jogo já está rolando novamente. Doze a seis, que está tirando. Tirou a foto, mano. Tirou a foto. A carreta soltou o freio e embalou, meu amigo. Doze a seis, seis pontos de frente e vai e esmaiou para o saque. Aqui, agora o Eulo concentrou. Boa recepção. O Álvaro vai com o ombro direito, ficou um pouco longe da rede. Na diagonal curta. Boa defesa do Dio. Já olha onde vai atacar. Olha lá, ficou um pouco espichado. Ele é baixinho, mas pula muito. Bela bola, travou ela na rede. Derruba mais um, as três e seis. Tem ali uma certa tranquilidade na partida. Agora, com sete pontos de frente, esmaiou o Dio. Enquanto isso, o nosso parceiro Fábio está ali, com o óculos ali, naquela panca toda. Vai lá para o saque, esmaiou. Na chapa direita do Álvaro. Essa foi esticada. Ele tenta conchar que a bola estava muito saindo. Para mim, eu acho que ele teria que ter vindo por baixo e tentar corrigir com a chapa direita, puxando para trás essa bola. Porque estava muito espichada na rede. Veio de fundo de quadra. Complicadíssimo, certo, esse charca está aqui, hein? Quem vai para o saque agora, esmaiou. Autoriza o Fábio. Sacou, esmaiou. Álvaro, Eulê, vai o Álvaro. Pancada de fundo na perna direita do Dio. Muita calma. Vai ele de charca. Mas foi rede. Acabou triscando na rede. Ele acusa ali também. Subiu muito, mas na hora da queda, bateu na bola e acabou deixando o pé ali. Bateu na parte de baixo. O pé dele subiu muito, hein? 14 e 7. É o jogo. Álvaro Júnior sacou. De peito, esmaiou. Botou a bola em jogo. Passou de gracinha na diagonal curta. O Álvaro Júnior está errando as bolas com um que ele não costuma errar, hein? Costumo ver ele jogando há muito tempo. Ele tem uma constância de jogo. Ninguém dá muita moral para o jogo dele, mas ele não erra. E hoje não está dando muito certo o volume de jogo que impõe no jogo. 15 e 7. Quem vai para o saque agora é o Dio. Boa. Olha lá o Eulê. Álvaro Júnior. Pingo para trás. O Dio chegou. Chegou sobrando. O esmaiou. Bola de fundo na direita. Álvaro Júnior com o ombro. Olha só. Quem vai para a bola agora é o Dio. Ismael colocou lá. O Eulê andou muito. E ele continuou na mesma bola. O Eulê já estava lá esperando na cadeirinha. Boa defesa do Dio. O Dio agora concentrou muito no jogo, hein? Ontem eu vi ele jogando. Ele não estava acertando isso tudo, não, hein? Jogou lá em cima da linha. Ontem ele acabou errando muita bolinha boba. Hoje eu estou vendo outra concentração em quadra aí do Dio. E o Ismael que estão andando muito bem em quadra. Eles que jogaram ontem a Série C, se não me engano. Ou foi a A com B. Não estou lembrado do que foi que eles jogaram. Acho que foi a A com B mesmo. Quem vai para o saque agora é o Dio. 16 a 7 é o placar. Recepção do Eulê. Álvaro de Charque. Bela bola. Deu defesa, mas a bola vai para fora. Boa bola do Eulê. Quase que ele devolve lá na gavetinha. De primeira, boa bola do Eulê. Vá o Eulê para o saque. Autoriza o Fábio. Está concentrado o Eulê. Vai tentar ali dar uma quebrada na recepção. O Ismael consegue recepcionar muito bem. O Dio colocou ele lá na uva. Pancada na direita. O Eulê não consegue a defesa. Está bem complicado para a dupla lá de Barreiras. O Eulê e o Álvaro Júnior. Abriu uma diferença muito grande. Tem o match point. 17 a 8, meus amigos. Está embalado. Lá vem Ismael. Ele que pode fechar o jogo agora. Está concentrado ali. O jogo geralmente tem sido lá no Eulê. Sacou. Foi no meio dos dois. Que saque foi esse. Ainda deu defesa. Os dois foram na bola. Mas quem passou foi o Eulê. Pingou para trás o Dio. Acabou indo fora. O Álvaro Júnior estava um pouco longe. Mas conseguiu enxergar aqui a fora. Foi com aquela tranquilidade. 9 e 17. Quem vai para o saque é ele. Álvaro. Foi para o saque. No peito do Dio. Vai o Ismael. Agora sim. Ficou na uva. Faz o teu nome. Pancada de fundo. Na diagonal longa. Essa caiu. 18 e 9. Ganha a partida ali. Dio e Ismael. Contra Álvaro Júnior e Eulê. Agora enquadra aí. Está ele. Seu Hélito e Serginho. Contra Kaique e Vinícius. E aí. Tudo bem. Tudo bem. Isso. Kaique e Vinícius. Tudo bem. Está chegando. Está bem complicado. Mas não pode. Não pode. Caique acaba quebrando a recepção Vai o Vini O Caique tenta passar essa bola de fundo Lá na diagonal longa em cima do seu Elton Não consegue 1x0 Para Serginho e seu Elton Quem está no saque é o Serginho Vai buscar aqui o jogo no Caique Caique que ainda é um Série C Lá de Porto Nacional Vini é professor aqui na Moreira Esportes Deu defesa ao Serginho Deu pingo na frente do Caique O Caique estava andando muito 2x0 ao jogo para Serginho e seu Elton Serginho Caique com a chapa direita Boa recepção Vai o Vini Botou ela em jogo Lá no seu Elton Com o Obrinho Vem o Serginho de segunda Já deu o lobby no Vini O Caique estava lá Atrás de novo O Vini já falou 3x0 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 Quem vai para o saque agora é o Serginho Sacou Caique de cabeça Vai dar jogo O Vini botou com a perna esquerda lá Acelera na perna esquerda do seu Elton Boa recepção Serginho de segunda de novo Essa vez ficou na rede 3x1 Esse placar ainda Não é condizente Com o que podemos esperar Para essa partida não Podemos esperar um jogo Com o placar bem acirrado Serginho Que é um atleta De grande nível E jogando com o seu Elton Que é aquele experiente Já conhece bem o jogo Série C O velhinho conhece O game Pingou de meio O Caique chega Acaba quebrando a recepção 4x1 O Vini Que é um Série B Muito bem E o Caique Série C Mas com um pezinho ali na B também Seu Elton No peito do Caique Muito boa recepção O Vini Fingiu dar pancada Tenta o pingo Fica na rede 5x1 Faltou aquela troca de bola Para poder dar um volumezinho De jogo ali 5x1 O placar abriu muito bem Quem vai para o saque É o seu Elton Ele tem um saque muito bom A bola dele vai arrasante E geralmente no meio Dos dois ali Está ali concentrado O seu Elton Sacou o seu Elton Lá no peito do Caique Vini Essa passou Serginho Seu Elton Ficou lá no meio da rede Pancada para baixo Vini faz boa defesa Serginho Colocou lá o seu Elton Lá na uva Acabou passando De graça 6x1 É o placar Seu Elton Caique Acaba errando a recepção Já pede tempo ali O Vini 7x1 Quinta etapa do circuito Tocantinense de futebol E aqui na Moreira Esportes PMW Queria agradecer Os meus patrocinadores oficiais Doutora Sara Raquel Para você que quer fazer Aquele serviço De autonomia De qualidade Dentista e qualidade Cirurgia Dentista É ela Sara Raquel Importo Nacional Aquela roupa No estilo Top de linha Lá na Empelô Quer comprar roupa Do Vale que Vier Tamo junto Tênis da Nike E companhia Alpargatas Top de linha Pode falar aí Com o pessoal da Empelook Vai lá no Instagram deles Marquinhos Empelook aí Show de bola Só roupa boa Roupa que o Tim O Brisa Essa turma toda do futebol Eu uso hein A bolerada toda Tá usando só Empelook E também queria mandar aí O pessoal da BID Desbrava Carro elétrico A partir de 149 mil 100% elétrico Pode chamar aí O Luciano Rosa E o Pedro Filho Vugo Leivas Do futebol Leivas do futebol Que é o vendedor oficial Aí do BID Desbrava Quem vai para o saque Agora é ele Kaique Diminuiu a diferença Para 4 pontos Seu Hélito Com ombro esquerdo Lá na cabeça do Kaique Boa recepção E agora Deu a pancada de fundo O Serginho já estava esperando Seu Hélito O Serginho Pingou para trás O Kaique chegou muito bem O Vini vai puxar com a perna direita Botou a bola em jogo Vai o Kaique Passou de fundo Na perna direita do Serginho E agora o Seu Hélito Com o ombrinho Já colocou ele na pancada de fundo Em cima do Kaique A bola nele Ele acaba errando Uma bola que estava em cima dele De graça 8x3 Está ali o Fábio conversando Com o Vinícius e o Kaique Quem vai para o saque Agora é o Serginho Está autorizado 8x3 é o placar Kaique com o pé direito Dessa vez recebeu muito bem Val Vinícius Kaique pingou para trás O Serginho leu muito bem Mas o Seu Hélito Estava lá no fundo Não sei fazendo o que Mas estava muito longe Na hora que ele foi correr Sentiu um pouco o pé ali Tomara que não tenha sido Nada grave com o velhinho Nosso parceiro de sempre Manda atacar em cima do Seu Hélito Mesmo que não seja bem atacado Ataca no Seu Hélito Mesmo que não seja bem atacado Ataca nele Entendeu? Bem melhor Vai forçar o erro dele Vai o Vini Seu Hélito Serginho Vai o Seu Hélito Com a perna na direita Bola de fundo Na perna esquerda do Kaique Boa bola Agora o Vini colocou ele lá Vai fazer o que? Irritado porque viu que a bola Estava realmente boa Perdeu a passada Acontece 4-9 Quem vai agora É o Seu Hélito Que vai pro saque Na verdade Seu Hélito tem um saque muito bom Isso aí Pode olhar que o saque Vem pancada ali Caindo no meio Buscando sempre a chapa Já joguei um campeonato Com ele lá na Dubai Fizemos uma boa quantidade de pontos E quebrava sempre A recepção do parceiro Pegamos um podiozinho lá Eu e o Velhote Tá aí o Vinícius Essa foi passando O Serginho já vai buscar Seu Hélito com a chapa direita Ficou longe Lá na perna esquerda do Kaique Boa recepção Olha o Vini E agora o Kaique vai fazer o que? Pancada em cima do Seu Hélito Bola ficou longe da rede Vai o Seu Hélito Pingou A bola foi pra fora Olha o Seu Hélito Com a chapa direita Serginho Seu Hélito Tentou a bola de fundo Ainda vai dar jogo Kaique botou ela em jogo Valvini Serginho Deitou muito O Seu Hélito colocou ela ali Ficou muito boa Na diagonal curta O Vini chegou antecipado Kaique de segundo Em cima do Serginho Seu Hélito esticou De xaque-ataque O Vini vai buscar Seis, nove Belo xaque-ataque E do Serginho E grande defesa do Vini Isso vibra bastante Foi a diferença Que tava oitado Começaram a gostar do jogo ali O Kaique e o Vini O Kaique vai para o saque Lá no Seu Hélito De ombro Vai passar de gracinha Kaique de peito E o Vini E agora Em cima do Serginho Vai o Seu Hélito Serginho 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 Bola ficou perto da rede Pro Seu Hélito Acabou Passou O Serginho Acabou botando muito Lá na rede E quem vai agora Pro Saco É o Vinícius Três pontos de frente Novamente Dessa vez Sua na perna direita Do Serginho Boa bola Agora vai pro jogo Vai passar de gracinha O Kaique de peito Vai É isso aí Você fez Boa Dois Mas agora Eu vou Acabar Aqui Eu vou Acabar Eu vou Eu vou Eu vou Acabar 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 Eu vou 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 Tchau, tchau. Foi o Serginho na frente. Seu Elton, Serginho vai de segunda, bola no peito do Kaique, recepciona muito bem, Valvini, o Kaique, deixar que ataque na diagonal curta, bela bola, 12-10. Essa bola aí pegou o Seu Elton de surpresa, hein, 12-10, o Serginho já pede tempo na diagonal curta, Seu Elton fechou o pingo de meio, boa bola do Kaique. O Serginho 12-10, o jogo tava 8-2, uma boa virada aí da dupla do Kaique e do Vinícius, o Seu Elton tá conversando bastante com o Serginho, o Serginho tá ali, ó. Não precisa, só fica mais perto da rede lá que eu vou cobrir o resto da quadra, porque o Serginho já defendeu duas bolas ali, a bola subiu bem, o Seu Elton tá lá no fundo da quadra, não tá dando tempo de chegar pra levantar. E aí, assim, o Vini, junto com o Kaique, acaba virando a partida, série B rolando aqui, foi um pedido de tempo, rapaz, e o sol tá escondidinho ali embaixo das nuvens, tá calor, mas pelo menos não tá aquele sol ardido, hein. Pra quem é careca igual eu, meu irmão, tem que passar o protetor na lata, senão a careca fica despelando no outro dia, meu amigo, né, não, Filipinho, na estileira ali, Filipinho com bonezinho rosinha, óculosinho da Night, tá querendo, hein. Filipinho que jogou a série C, jogou a iniciativa, joga de tudo esse garoto, olha o Alvini, essa ficou um pouco longe da rede, linda bola do Kaique. Quem vai pro saque agora é o Alvini, tá lá, o Alvini vai pro saque, seu Elton com ombro, Serginho, Alvini, Kaique, olha o Alvini, agora sim na diagonal curta, o Serginho foi cobrir a bola de fundo, não teve jeito, 14 e 10, dificultou bastante a partida, o Kaique e o Vinícius entraram muito no jogo agora, estão errando muito pouco, o que vinham errando no início do jogo. Quem vai pro saque agora é o Alvini, lá no seu Elton, de cabeça, acaba quebrando a recepção, Serginho puxou pro meio da quadra, vai passar de graça, não, fica na rede, o seu Elton nem tenta passar ela, 15 e 10, 5 pontos de frente para a dupla, do Alvini e o Kaique começaram perdendo o jogo ali de 8 a 2, em 6 pontos pra trás, agora estão 5 pontos pra frente, futebol é emocionante, né meus amigos, não dá pra saber como que vai ficar o jogo até o final, tá aí o seu Elton, vamos ver o que ele vai fazer aí na paralela, boa defesa do Vini, vai o Kaique, tem um peito muito bom, já foi, dava pro charque, o Vini só deslocou, acabou indo fora, por um detalhe, ela não bateu na testa, você pode ver que bateu um pouquinho acima da cabeça, e a bola ficou um pouco mais balão, se pega na testa, ela ia, ela ia na linha. Seu Elton vai pro saque, tá autorizado, lá no Vini, essa foi pra fora, seu Elton forçou demais, 16, 11, acabou fazendo muito balão. Kaique, vai o Serginho, Kaique, Vinícius, e agora vem o Kaique de charque, ataque pra baixo, é, a galera lá de Porto tá tentando ali, Nego B, o apelido do Kaique, a galera chama de Nego B, o Neguinho joga muito, é fenômeno esse garoto, começou a jogar muito cedo, é, cria do bagrelo, né, hoje em dia já anda com as pernas próprias, mas é minha cria, isso aí é, bala a bola do Kaique, lá vai o Kaique, boa bola do, do seu Elton, pingou pra trás, o Kaique já tava lá com a perna esquerda, deu defesa, vai o Serginho, não deu defesa, fecha o jogo, 18, 11, bela partida do Kaique e do Vini, que começaram ali meio desligados, depois viraram o jogo, hein. E aí, Neguinho, e aí, Neguinho, vou encher o saco dele, tá me devendo a cerveja. Aqui com vocês é o brabo, Marco Paulos, do Futebol e de Luxo, tá de boa aí já, dá aquela ligadinha aqui de vez em quando, um mau contato sem microfone, acontece papai, qualquer lugar, nós temos isso aí. Marcos Paulo, do Futebol e de Luxo, agora vai estar com vocês na quadra principal, daqui um pouquinho já vou falar aí, alô, Jordana, é ela que tá tomando de conta aí do pessoal do Instagram. Vou ficar aqui de olho pra ver se vai começar a Série A, enquanto isso, Marco Polo e Itamar acabam de se classificar pra grande final da categoria Iniciante. Boa tarde, galera. Mais um dia de circuito de Tóquio Iniciante de Futebol, nossa quinta etapa, terceiro dia, nosso último dia, infelizmente, né, mas muito feliz aí pelo desempenho. Agradecer a Deus aí, ao Lequinha, ao Marcão e ao Leonel pela oportunidade. E vamos com a categoria Série B, já já temos a categoria Série A, né, nossa categoria mais disputada, vários atletas de fora. E sigam lá, o FTV de Luxo, mandar um salve pro João Pedro, pro Iago e pro Tomé. Hoje estamos aqui no Marisabel, um dos melhores restaurantes de Palmas, e contar um pouco sobre o projeto que a gente fez pra eles. O restaurante Marisabel tinha um alto consumo de energia, porém ele estava em um local que era alugado e eles pretendiam ter a sede própria. Então a BGC sempre acompanhou, acho que por mais de um ano até, essa mudança deles, né, de estabelecimento. Verificou o projeto, verificou a área de telhado pra dar as indicações pra que tivesse a máxima eficiência possível, né, de forma que a gente conseguiu instalar um projeto de 100 módulos de 590 watts, sem placa solária. O projeto aqui foi um desafio na questão do telhado. Então a gente tinha ali um espaço limitado e com alguns pontos de sombreamento, sombra é perda de eficiência. Tanto que foi a opção do restaurante, e o que a gente indicou, trabalhar com microinversores, que faz com que essas perdas sejam mais pontuais e não atrapalhem tanto o sistema como um todo. Hoje o Marisabel gera mais de 7 mil kWh por mês e tem uma economia ali de no mínimo 6 mil reais por mês pra estar operando. Com essa economia, eles conseguem distribuir esse valor economizado em outros investimentos, como principalmente, né, aumentar ali a qualidade e os serviços do próprio restaurante, sem se preocupar com a conta de energia. Obrigado. Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Humberto, sou diretor comercial aqui da Martim Engenharia. Bem definidos em processos e procedimentos. Esses processos e procedimentos, eles vão antes de iniciar a obra, eles começam na elaboração, no apoio da elaboração dos projetos, orçamentos e cronograma. Após essa etapa, nós temos todos os processos executivos de obra, que vai desde uma locação da obra até o procedimento de entrega das chaves. Nesses procedimentos, nós detalhamos tudo que será feito durante todo o processo. Visando atender e dar toda a assistência necessária aos nossos clientes, a Martim Engenharia também trabalha com o procedimento pós-obra, onde temos detalhado todas as etapas de assistência técnica. Qualquer problema que o cliente tiver na edificação construída por nós, ele pode acionar a nossa garantia. Venha conhecer a Martim Engenharia através das nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp e Facebook. Nós estamos localizados aqui na Casa Bela Mó, na 108 Norte, em Palmas, Tocantins. Estamos te esperando. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesses procedimentos, nós detalhamos tudo que será feito durante todo o processo. Visando atender e dar toda a assistência necessária aos nossos clientes, a Martinha Engenharia também trabalha com o procedimento pós-obra, onde temos detalhado todas as etapas de assistência técnica. Qualquer problema que o cliente, ele pode acionar a Martinha Engenharia, ele pode acionar a Martinha Engenharia através das nossas redes sociais Instagram, Whatsapp e Facebook. Nós estamos localizados aqui na Casa Bella Mall, na Casa Bella Mall, em Palmas Tocantins, estamos aqui no Marisabel, os melhores restaurantes de Palmas, e contar um pouco sobre o projeto que a gente fez para eles. O restaurante Marisabel tinha um alto consumo de energia, porém ele estava em um local que era alugado e eles pretendiam ter a sede própria. Então a BGC sempre acompanhou, acho que por mais de um ano até, essa mudança deles de estabelecimento. Verificou o projeto, verificou a área de telhado, para dar as indicações para que tivesse a máxima eficiência possível, de forma que a gente conseguiu instalar um projeto de 100 módulos de 590 watts, sem placa solária. O projeto aqui foi um desafio na questão do telhado. Então a gente tinha ali um espaço limitado e com alguns pontos de sombreamento, sombra é perda de eficiência. Tanto que foi a opção do restaurante, e o que a gente indicou, trabalhar com microinversores, que faz com que essas perdas sejam mais pontuais e não atrapalhem tanto o sistema como um todo. Hoje o Marisabel gera mais de 7 mil kWh por mês e tem uma economia ali de no mínimo 6 mil reais por mês para estar operando. Com essa economia, eles conseguem distribuir esse valor economizado em outros investimentos, como principalmente aumentar a qualidade e os serviços do próprio restaurante, sem se preocupar com a conta de energia. O que é a a ação do restaurante, sem se preocupar com a conta de energia. Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Humberto, sou diretor comercial aqui da Martim Engenharia e vim contar um pouquinho da nossa história para vocês. A nossa empresa foi fundada há mais ou menos 13 anos lá em Brasília, no Distrito Federal. E a nossa empresa veio com o intuito de facilitar a vida das pessoas na área da construção civil. Nós da Martim Engenharia viemos para tirar o mito de que construir é difícil. Nós viemos otimizar o tempo dos nossos clientes, facilitando assim a vida de todos que buscam construir. Eu sou a Andréia, engenheira civil, diretora técnica da Martim Engenharia. A história da Martim Engenharia veio a contemplar também o momento da construção civil que a gente estava vivendo em Brasília, onde a gente tinha várias necessidades de atuações, não só na construção, reformas também e na parte de gestão, né? Onde o cliente, ele não só constrói ou reforma, mas a necessidade de gerir a obra dele também. Com toda a experiência adquirida em Brasília, Palmas, uma cidade jovem e planejada. Pensamos, por que não contribuir para o desenvolvimento dessa cidade? Os principais valores e princípios que norteiam a Martim Engenharia hoje são a ética, compromisso, prazo... Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Humberto, sou diretor comercial aqui da Martim Engenharia e vim contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 A categoria Série A do Círculo Em quadra já temos Carninha e Poli Helder O Poli contra Tchucco O nosso paraguaio ao lado de Marcelinho Eles que foram os campeões Da última etapa da categoria Série A Deus nos abençoe E que seja um grande evento Sacou o Tchucco no peito do Poli Carninha botou de peito lá em cima Poli vem pra atacar, Marcelinho inteiro Tchucco vai botar lá em cima Marcelinho no pingo de meio Carninha inteiro, linda defesa, Poli botou lá em cima Vai passar na bola forte Bola fora Dois Três a zero é o jogo Tchucco e Marcelinho na frente Marcelinho de coxa Tchucco no pingo pra trás Lindo pingo pra trás do Tchucco, linda bola Quatro a zero é o jogo Tchucco vai pro saque Sacou o Tchucco Na chapa do Carninha Poli botou lá em cima de ombrinho Carninha tentou um pingo de meio E a bola fica na rede 5 a zero é o jogo Do outro lado temos a Série B Rolando nas outras quadras Sacou o Tchucco No ombro do Poli Carninha lá em cima Poli vem na diagonal Marcelinho inteiro de cabeça Tchucco de cabeça também Bola ficou longe Marcelinho trocou Bola no meio Indefinição E ponto da dupla Marcelinho e Tchucco Vira a quadra 6 a zero Tchucco vai pro saque Sacou o No peito do Poli Carninha de peito lá em cima Poli vem na porrada Tchucco tenta a defesa De pé na direita Primeiro ponto da dupla Carninha e Poli Helder Carninha pro saque Sacou Escolheu Marcelinho Tchucco lá em cima de chapa Marcelinho no pingo de meio Carninha inteira de coxa Poli lá em cima Carninha vem pra porrada Na diagonal longa Linda bola do Carninha Diagonal longa em cima do Tchucco Carninha vem pro saque Sacou o Carninha Marcelinho de peito Tchucco botou lá em cima Marcelinho na porrada Poli inteiro de cabeça Bola passa de primeira Tchucco Marcelinho botou lá em cima Tchucco veio na diagonal Rede do Tchucco Terceiro ponto de Carninha e Poli Helder 3-6 é o jogo Marcelinho quebrou a recepção Tchucco botou lá em cima Bola fica baixa Marcelinho chuta Bola passa Poli de ombrinho Carninha na longa Na paralela longa Lobo no Marcelinho Linda bola do Carninha 4-6 é o jogo Vai pro saque o Carninha Sacou Marcelinho de peito Tchucco botou lá em cima Marcelinho vem no Paraguai Poli tá inteiro de chapinha Carninha Poli na longa Tchucco inteiro de cabeça Marcelinho correu Botou de peito Tchucco veio na diagonal Carninha de coxa Poli de peito Carninha vem pra porrada Marcelinho de coxa Passa de primeira Carninha de peito Poli botou lá em cima Carninha na longa Marcelinho de chilena Bola sai pra fora Quinto ponto da dupla Poli Helder e Carninha Chegam no placar Tira a diferença Que era de 6-0 Para 5-6 Um ponto Apenas um ponto Apenas um ponto Atrás Isso é a categoria Série A Meus amigos Ele Carninha vai pro saque Sacou Carninha No meio Marcelinho de peito Tchucco botou lá em cima Marcelinho vem na longa Poli Helder Chapinha direita Carninha botou lá em cima Poli na diagonal Marcelinho Não consegue fazer a defesa Segunda virada de quadra Poli Helder De Marcelinho Carninha e Poli Helder Perdão Empatam a partida 6-6 é o jogo Carninha vem pro saque Sacou Chucco de peito Diagonal linda Do Marcelo Diagonal curta Do Marcelinho 7-6 é o jogo Vai pro saque Marcelinho Sacou Marcelinho Poli Helder Carninha botou lá em cima Poli vem pra longa Bola fora do Poli Helder 8-6 é o jogo Chucco e Marcelinho Na frente Olha pro saque Marcelinho Sacou Poli Helder De primeira Botou lá em cima Carninha linda bola Porrada Marcelinho de coxa Chucco de chapa Puxou a bola Marcelinho passou a bola Carninha de peito Poli botou lá em cima De ombro Carinha vem pra derrubar Longa Chucco de cabeça Marcelinho Ameaçou a corrida Mas a bola ficou muito longa 7-8 é o jogo Vai pro saque Vai pro saque Vai pro saque Poli Sacou Poli Marcelinho de peito Chucco botou lá em cima Marcelinho na longa Carninha tá inteiro Poli Helder Carninha vem pro saque Ataque Linda bola do Carninha Jac Ataque pra baixo Foi na caixa d'água Pra empatar o game 8-8 é o jogo E na segunda Quadra aqui Quadra 2 O jogo pegando fogo Na Série B Nosso vice-presidente Marcão Tá em quadra Vai pro saque Poli Helder Autorizado Sacou Marcelinho de peito Chucco botou lá em cima Marcelinho na Pingo Paraguai Poli de Princesinha Poli no pingo Pra trás Linda bola do Poli Chucco vai No limite E salva a bola Linda Salva a bola do Chucco Poli pingou pra trás E o Chucco tava muito esperto Fez a defesa A bola passou de primeira Ponto da dupla 9-8 é o jogo Fábio arruma o placar 9-8 Para Chucco Marcelinho Sacou Escolheu Carninha Poli lá em cima Carninha no pingo de meio Marcelinho inteiro Poli de peito Carninha de segunda na longa Marcelinho Linda defesa Chucco botou lá em cima De o ombrinho Bola ficou lá atrás Passou Carninha Poli Na longa Marcelinho e Chucco Ficaram na indefinição 9-9 é o jogo Vira a quadra Já vejo no alcancemento Sai de nosso líder do ranking E Tuzinho Arthur Carninha Carninha vem pro saque Sacou Carninha Marcelinho de peito Chucco botou lá em cima Marcelinho na diagonal Poli inteiro De chapinha Bola ficou pra trás Poli na longa Bola em cima da fita Carninha comemora com Poli Ponto importante Passa na frente do jogo 10-9 é o jogo Autorizou Irã Sacou Carninha Marcelinho de peito Chucco botou lá em cima Marcelinho no pingo Carninha tá inteiro De chapinha Poli botou lá em cima De ombrinho Carninho vem pra porrada Chucco inteiro de peito Marcelinho botou lá em cima Chucco no pingo Poli olha tá inteiro Poli olha tentou Chegar na bola Ele não consegue Bola Tchau Obrigado. 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 O jogo é 12-10. Vai para o saque Marcelinho. Sacou. Pole de peito. Carninha botou lá em cima. Pole veio na longa. Marcelinho de chapa esquerda. Bola. Marcelinho em chuco. Um ponto na frente. Vai para o saque Poli Helder. Sacou. Marcelinho de peito. Bola ficou para trás. Chuco botou lá em cima. Carninha de coxa. Pole de ombrinho. Carninha na longa. Linda bola do Carninha. Já atacou e já virou a quadra. 12-12 ao jogo. Vai para o saque Poli Helder. Sacou Poli Helder. No peito do Marcelinho. Bola boa. Chuco lá em cima. Marcelinho na pingo do meio. Linda defesa do Pole. Carninha de segunda no pingo. Chuco está inteiro. Marcelinho só parou o peito. Chuco no pingo para trás. Linda bola do Chuco. É muita qualidade, meus amigos. Três e doze ao placar. Chuco e Marcelinho na frente. Vai para o saque Chuco. Sacou o curtinho. Poli de chapinha. Carninha de segunda na diagonal. Pingo de meio. Chuco está inteiro. Marcelinho botou lá em cima. Chuco na longa. Poli Helder. Marcelinho na defesa. Passa de primeira. Marcelinho de peito. Chuco na bola de segunda. No mesmo lugar. Linda bola do Chuco. 14-12 ao jogo. Vai para o saque Chuco. Sacou. Poli de peito. Carninha de peito. Carninha de peito. Marcelinho escurou lá em cima. Vem na diagonal. Bola fora do Chuco. 13-14 ao jogo. Carninha vem para o saque. Autorizado. Autorizado o Carninha. Sacou. Marcelinho de peito. Chuco botou lá em cima. Marcelinho vem no pingo para trás. Carninha está inteiro. Perna esquerda. Poli lá em cima. Bola pega na rede. Carninha pensa que ele ia passar. Ponto de Chuco e Marcelinho. 15-13 ao jogo. Sacou o Marcelinho. Poli de chapinha. Carninha lá em cima de peito. Poli na diagonal. Marcelinho está inteiro. Chuco na bola de fundo. Mesma bola do último ataque. 16-13 ao jogo. Marcelinho vai para o saque. Sacou o Marcelinho. Curtinho. Polo de chapinha. Carninha botou lá em cima. Poli no pingo para trás. Linda defesa do Chuco. De pricideira. Passou. Chuco na longa. Mesma bola. Mete ponto para Chuco e Marcelinho. Vai para o saque o Marcelinho. Mete ponto. Sacou o Marcelinho. Curtinho. Poli de peito. Carninha de peito lá em cima. Poli veio na longa. Chuco está inteiro de chapinha. Voltou lá em cima. Ele pingo para trás. Carninha tentou chegar na bola. Não conseguiu. Fecha o jogo. Chuco e Marcelinho. Garante a primeira vitória. 18-13 ao jogo. ete. Ao他是 que o geht pues. Espera o ministro. Operacional de hardware. Começa a cláusica. É claro. Acaba em cima. Pode ir no Marcelinho, o Marcelinho tem mais português do que ele. Manda ver um espanhol aí. Manda aí um. Manda aí um espanhol Marcelinho. Manda aí. Só vou concordar. Fala galera, boa tarde para vocês, Marcos Paulo na voz. Estamos aqui com os primeiros ganhadores da primeira partida. Marcelinho e Tchulco, que já foram campeões da última etapa. Então, para eles é um imenso prazer estar aqui. Para mim também estar entrevistando eles. Marcelinho, qual a expectativa para essa etapa? E é bom estrear com vitória, né? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a todo mundo presente aí. Primeira partida é pressão grande, saindo da Tiriça. O jogo foi bom, foi duro. Conseguimos conquistar aí o nosso resultado. Eu me busco. Eu me busco do título de novo, né Tchulco? E agora o Tchulco vai dar uma palavrinha só. Coisa rápida. Como é que foi jogar com o Marcelinho de novo e já estrear com o pé direito? Jogar com o Marcelinho é um prazer imenso, né? Eu estou encavalado hoje. Vamos que vamos, que tem muito jogo ainda pela frente. É isso galera. Segundo jogo já está na quadra. Tchulco e Marcelinho garantem a primeira vitória. O Tchulco falou que hoje está encavalado. Obrigado. Obrigado. Um a zero para o Arlon e o Matheus. Sacou o Arlon. No peito do Saide. Tuzinho botou lá em cima. Saide veio na longa. Linda a defesa do Matheus de ombro. Bola para trás. Matheus passou a bola. Tuzinho de peito. Botou lá em cima. Tuzinho vem de check-ataque. Linda a bola do Tuzinho. Para empatar o jogo. Um a um. Saide nosso líder do ranking. Vai para o Saque. Sacou o Saide. O Arlon de peito. Matheus botou lá em cima. Na longa. Linda a defesa do Tuzinho. Saide botou lá em cima. Tuzinho na porrada. Linda a defesa do Arlon. Matheus botou lá em cima de ombrinho. Linda a bola. Fala o pingo de ombro. Linda a bola do Arlon. Pinguinho de ombro. E pegou na fita. Muita qualidade, meus amigos. Temos que enaltecer a levantada do Matheus. Lá do fundo da quadra. Botou o ombrinho para jogo. E botou o Arlon em boas condições para atacar. 2 a 1 para o Arlon e Matheus. Sacou o Matheus. No peito do Saide. Tuzinho botou lá em cima. Bola passou de segunda. Matheus. O Arlon lá em cima de peito. Matheus no pingo de meio. Linda a bola do Matheus. Ele vibra. Ponto importante. 3 a 1 é o jogo. Sacou o Matheus. No peito do Tuzinho. Saide botou lá em cima. Tuvinho dele de Shark Attack. Linda a bola do Tuzinho. 2 a 3 é o jogo. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Tuzinho vai para o saque. Sacou. O Arlon de peito. Matheus botou lá em cima. O Arlon veio na porrada. Tuzinho está inteiro de chapinha esquerda. Botou lá em cima. Tuzinho na porrada. Linda a bola do Tuzinho. Na paralela. Para virar a quadra. 3 a 3 é o jogo. Vai para o saque. O Tuzinho. Sacou. O Arlon de peito. Matheus lá em cima. O Arlon veio para a porrada. Tuzinho de cabeça. Saide só parou o peito. Tuzinho na longa. Linda a bola do Tuzinho. Para dar o lobby no Arlon. O Arlon ainda encosta na bola. E a bola vai fora. Passa na frente. 4 a 3 é o jogo. Vai para o saque. O Tuzinho. Irã autorizou. Sacou. O Arlon de peito. Matheus lá em cima. O Arlon vem de check-ataque. Linda a defesa do Saide. Tuzinho botou de chapinha para jogo. Saide na diagonal. O Arlon está inteiro. Matheus botou lá em cima. O Arlon veio de voo da águia. Linda. E a bola do Arlon veio de voo da águia para empatar a partida. Essa, meus amigos, é a categoria Série A do nosso circuito de futebol. O Arlon arruma a fita. 4 a 4 é o jogo. Vai autorizar o Irã. Sacou. Saide de chapa. Tuzinho botou lá em cima. Bola para trás. Saide passou na porrada. O Arlon fez a defesa. Matheus botou lá em cima de ombrinho. Linda a bola do Matheus. Trocou a bola. Tuzinho de chapa. Saide de peito. Tuzinho vem de check-ataque. Linda a bola do Tuzinho. Check-ataque para baixo. Saide vai para o saque. 5 a 4 é o jogo. Vai para o saque o Saide. Sacou. Sacou no Matheus. No peito do Matheus. Botou lá em cima. Matheus na porrada. Saide ainda tenta fazer a defesa. Bola pega na fita e cai. Para empatar o jogo. 5 a 5. 5 a 5. Vai para o saque o Matheus. Sacou. No peito do Saide. Tuzinho botou lá em cima. Bola passou de segunda. O Arlon na longa. Saide linda a defesa. Tuzinho de ombrinho botou lá em cima. Saide trocou a bola. Bola de meio. Em definição. Ele vibra. Ponto importante. Passam novamente a frente do para cá. 6 a 5 é o jogo. Tuzinho vai para o saque. Sacou o Tuzinho. O Arlon de peito. Matheus botou lá em cima. Veio no pingo de meio. Linda bola do Arlon. Vira a quadra. 6 a 6 é o jogo. O Arlon vai para o saque. Autorizado. Sacou. Saide de chapa. Tuzinho botou lá em cima. Saide veio de chacataque. Para baixo. Linda bola do Saide. Foi lá no terceiro andar. E botou o chacataque. Para baixo. Muita qualidade na levantada do Tuzinho. Botou a bola lá em cima. Para o Saide poder atacar. Sacou o Saide. Na longa. O Arlon de peito. No meio da quadra. Matheus. Bola vem de chacataque. O Arlon passou de segunda. Linda bola. Bola passa de segunda. Saide. Matheus lá em cima. O Arlon vem na porrada. Tuzinho de peito. Saide só parou a bola. Tuzinho vem de pé. Linda bola do Tuzinho. Pega na cabeça do Arlon e sai. Oito, seis é o jogo. Passa dois pontos na frente. Saide e Arthur. Sacou o Saide. No peito do Arlon. Matheus botou lá em cima. Bola passa de segunda. Tuzinho está inteiro de chapa. Saide só escurou a bola. Tuzinho vem para a porrada. A bola fica no meio da rede. Sete e oito é o jogo. Matheus vem para o saque. Sacou o Matheus. Escolheu o Tuzinho. Tuzinho de peito. Saide botou lá em cima. Tuzinho vem de chapa. Ataque no pingo de chapa. Matheus está inteiro. Bola para trás. O Arlon de Hombril lá em cima. Matheus na longa. Linda defesa do Tuzinho. Saide não acompanha. Oito a oito é o jogo. Sacou o Matheus. Tuzinho de peito. Tuzinho de peito. Saide botou lá em cima. Tuzinho de chapa. Ataque para baixo. Linda defesa do Matheus. O Arlon Correio botou a bola em jogo. Matheus trocou a bola. Tuzinho de peito. Saide botou lá em cima. Tuzinho vem de chapa. Ataque. Linda bola do Tuzinho para baixo. 9 e 8 é o jogo. Sai de Tuzinho na frente. Vai para o saque ele. Tuzinho. Sacou o curtinho. O Arlon de peito. Matheus botou lá em cima. O Arlon na diagonal. Linda bola do Arlon. Vira a quadra. Para empatar a partida. 9 e 9 é o jogo. Categoria Série A, meus amigos. Iniciante está rolando desde oito da manhã. Série B também. Sacou o Arlon. Tuzinho de chapa. Bola para trás. Saide botou lá em cima. Tuzinho vai passar a bola. Trocou a bola do Tuzinho no peito do Matheus. O Arlon botou lá em cima. Matheus no pingo de meio. Linda bola do Matheus. Ele aponta para o céu. Pingo de meio sempre cai. Vai passar à frente do jogo. 10, 9 é o jogo. O Matheus e o Arlon na frente. Sacou. No Tuzinho. Saide botou lá em cima. Tuzinho. A bola pega na fita. O Arlon inteiro. Botou lá em cima o Matheus. Na diagonal. Linda a defesa do... Saide não consegue fazer a defesa. Terceira diagonal curta do Arlon que cai. Saide se lamenta muito. 11, 9 é o jogo. Sacou o Arlon. No peito do Tuzinho de ombro. Saide botou lá em cima. Tuzinho vai deixar que ataque. Para baixo. Linda a defesa do Arlon. Matheus bota... O Arlon bota a bola em jogo. Tuzinho de chapa. Saide de peito. Tuzinho no pingo para trás. Linda a bola do Tuzinho. Para tirar a diferença para um ponto. 10, 11 é o jogo. Saide que está jogando em casa. Aqui na Moreira Esporte, PMW. Sacou o Saide no meio dos dois. O Arlon de chapa. Bola para trás. Matheus bota de segunda. Saide de chapa. Tuzinho de peito. Saide vem deixar que ataque. Para baixo. Linda a bola do Saide. Para empatar a partida. 11, 11 é o jogo. Vai para o Saide. Sacou o Saide. Curtinha. Matheus de chapa. O Arlon botou lá em cima. Linda a bola. Matheus no pingo da diagonal. Tuzinho está inteiro. Saide vai correr. Botou a bola em jogo. Tuzinho passou a bola no fundo. Bola fora. Muita força do Tuzinho. 12, 11 é o jogo. O Arlon e Matheus na frente. Matheus vem para o saque. Um abraço para o amigo Samuel lá de Goiânia. Saide quebra a recepção. Bola passa de primeira. Um abraço para o meu amigo Samuel. Um abraço para o meu amigo Samuel. Um abraço para o meu amigo Bradesco. 12, 12 é o jogo. Matheus arruma ali a quadra. A areia. Arthur vem para o saque. Autorizou o Irã. Sacou o Tuzinho. No peito do Arlon. Matheus bota lá em cima. O Arlon vem de check-ataque. Tuzinho tenta fazer a defesa. 13, 12 é o jogo. Sacou o Arlon. A chapa do Tuzinho. Saide botou lá em cima. Linda a bola do Saide. Tuzinho vem de check-ataque. Bola pegou. Saide ficou parado. E a bola passa de primeira. Abre dois pontos. O Arlon e Matheus. Pedido de tempo de Saide e Tuzinho. Vou dar essa moral. Fim do pedido de tempo. Já volta para a quadra. Saide e Tuzinho. E o Arlon e Matheus. 14, 12 é o jogo. Vai para o saque o Arlon. Sacou. No peito do Saide. Tuzinho botou lá em cima. Saide no pingo de meio. Linda a bola do Saide. Para diminuir a diferença. Para 13, 14. Um pontinho atrás. Vai para o Saide. Vai para o Saide. Sacou. No Matheus. Matheus de peito. O Arlon botou lá em cima. Matheus na longa. Tuzinho está inteiro de chapa. Saide vai correr para tentar alcançar e não consegue. 15, 13 é o jogo. Vai para o Saide. Vai para o Saide. Matheus sacou. Tuzinho de peito. Saide botou lá em cima. De abrir a bola ficou para trás. Tuzinho passa. O Arlon está inteiro. Botou lá em cima o Matheus. O Arlon veio na longa. Tuzinho está inteiro de chapa. Saide botou lá em cima. Tuzinho no pingo de meio. Linda a bola do Tuzinho. 14, 15 é o jogo. Tuzinho vai para o Saque. Sacou o Tuzinho. No peito do Matheus. O Arlon botou lá em cima. O Matheus no pingo. Saide vem de segunda na longa. Defesa do Matheus. Iguala a partida. Empata a partida. Virada de quadra. 15, 15 é o jogo. Saide. Saide deu a bola de segunda das costas do Matheus. Fez a defesa, mas a bola ficou no meio da quadra. O Arlon não conseguiu botar em jogo. Tuzinho vai para o Saque. Muito obrigado aos 100 espectadores na nossa transmissão. Sacou. Matheus de peito. O Arlon botou lá em cima. Matheus veio. Saide inteirinho. Tuzinho botou lá em cima. Saide vem de chacataque. Linda a bola do Saide. Para passar a fecha dupla cá. Foi na caixa d'água, meus amigos. Esse é o nosso líder do ranking. Pedido de tempo de Matheus e o Arlon. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Batemos os... Ontem tivemos a grande meta batida de mil inscritos. Divulgue o link da transmissão. No grupo da família. No grupo dos amigos. Vamos bater 150 pessoas simultâneas ao vivo. Assistindo a nossa categoria Série A do Circuito Tocantinense de Futebol. Aqui na nossa quinta etapa na Moreira Esportes PMW. Agradecer ao nosso amigo Zé Neto. Lá da Moreira. Nosso amigo Bradesco que está ali também. Aos nossos apoiadores. A Prefeitura de Palmas. A Secretaria do Esporte e Juventude do Governo do Estado do Tocantins. Martim Engenharia. Epitácio Brandão. O amigo do esporte. Carleto Sorvetes. 18 Trade. HL Esporte que faz esses lindos uniformes para vocês. Que todos os atletas estão usando. A Vila Acessoria Contábil. BGC Energia Solar. Já fim do pedido de tempo. Vamos voltar para o jogo. 16-15. Tuzinho no saque. Sacou o Tuzinho. Na longa. Mateus de peito. Bola no meio. O Arlon botou lá em cima. Mateus na porrada. Side inteiro de peito. Botou lá em cima o Tuzinho. Side veio na diagonal. O Arlon está inteiro. Mateus botou lá em cima. O Arlon veio de check-a-taque. Linda bola do Arlon. Para empatar a partida. 16-16. O Arlon leu bem o Side. Fez a defesa da diagonal curta. Mateus levantou lá em cima. Ele foi de check-a-taque. Sacou o Arlon. No peito do Tuzinho. Side botou lá em cima. Tuzinho veio de check-a-taque. Linda bola do Tuzinho. Para conquistar o match point. 17-16 é o jogo. Essa é a nossa segunda partida da categoria Série A. Vai para o Sá. Vai para o Sá. Vai para o Sá. Vai para o Sá. Sacou o Sá. No peito do Matheus. O Arlon botou lá em cima. Matheus vem para a porrada. Tuzinho de peito. Sá. Botou lá em cima. Tuzinho vem no pico para trás. Linda bola do Tuzinho. Passa de primeira. Sá. Sá. Botou lá em cima o Tuzinho. Sá. Vem na porrada. Linda bola do Sá. Para conquistar a vitória. É meus amigos. O líder do ranking está online. Já garante a primeira vitória. Jogam o Matheus e o Arlon para a chave para a repescagem. Boa Sá. Boa Sá. Boa Sá. Sá. Boa 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 Sá. Irmão, qual é o sentimento de já começar com vitória e estrear com o pé direito? Você que é nosso líder do ranking. Ah, agradecer primeiro a Deus. Partida difícil. Jogo difícil. É... Primeiro jogo que sempre tem aquele frio da barriga, aquele nervosismo. Mas jogar ao lado desse cara aí, velho. É... Tudo fica mais fácil. Concentração, cabeça em lugar. Se acalmando até o instante. Mas graças a Deus, começamos com o pé direito e vamos para cima. Tuzinho, agora a categoria Série A. Você que já foi campeão do misto. E agora, irmão, o sentimento é diferente, mas a garra é a mesma. Eu sei que você treina todo dia. Fala um pouquinho para a gente como é estrear com o pé direito. Primeiramente, boa tarde aí, a galera de casa. Como ele falou, estreamos bem com o pé direito. Um jogo muito difícil, como eu vim a alfegar um pouco. No começo do jogo, minhas pernas pesaram um pouco. Por isso que eu não estava ajudando ele muito. Ataque, eu não fui tão eficiente no ataque. Melhorar para a próxima partida, chegar mais preparado. E abre mais uma vantagem aí, na tabela. É isso. Sai de Tuzinho. Garantiram a primeira vitória da dupla da segunda partida da categoria Série A do circuito Toconet Futebol. Crispim e Serginho contra Dudu Lins e Vinícius. E Vini, pode ser Vini também. Vini também. Vai para o saque o Dudu Lins. Sacou no peito do Serginho. Botou lá em cima. Linda bola. Serginho vem de chacataque. Linda defesa do Vinícius. Dudu Lins. Vinícius, tritão, pingo de meio. 1 a 0 para Serginho e Crispim. Serginho sacou. Vinícius de peito. Dudu Lins botou lá em cima. Vinícius veio na longa. Bola fora. Bola pega em cima do monte. 2 a 0 para Crispim e Serginho. Já já teremos ele. Lequinha Brito. O narrador oficial do circuito na voz. Sacou o Serginho. Vinícius de peito. Dudu Lins também. Vinícius veio de chacataque. Linda bola. Lobo de chacataque do Vinícius. Primeiro ponto da dupla. 2 a 1 ao jogo. Vinícius e Serginho na frente. O Vinícius vem para o saque. Sacou. Na chapa do Crispim. Serginho botou lá em cima. Crispim no pingo de meio. Linda bola do Crispim. Só deslocou o pescocinho para conquistar o terceiro ponto. sacou o Crispim. A bola no vindo de peito. Dudu Lins botou de chapinha lá em cima. Bola passou. Pingo de meio. Crispim inteiro. Serginho de ombrinho. Crispim na diagonal. Linda bola do Crispim. 4 a 1 ao jogo. Vai para o saque o Crispim. Sacou. Vinícius de peito. Bola para trás. Dudu Lins botou lá em cima de ombrinho. Passa de segunda. Bola cai. Indefinição da dupla. Vira a quadra. 2 a 4 ao jogo. Agora ele. Vai para o saque. Dudu Lins. Campeão da categoria A com B ontem. Ao lado de Cauan Castro. Autorizado. Sacou o Dudu. Serginho de peito. Crispim na segunda. Dudu de peito. Vinícius botou lá em cima. Dudu veio de check-ataque. Linda bola do Dudu. Para conquistar o terceiro ponto. Dudu de peito. Meu amigo Zé. Você e o amigo Bradesco. Um salve para vocês. Meu amigo Samuel. Bradesco ontem que vice-campeão. Da categoria Série C. Quinto ponto da dupla. Serginho e Crispim. 5 a 3 é o jogo. Sacou. Vinícius de peito. Dudu Lins botou lá em cima. Vinícius veio de check-ataque. Na diagonal. Bola fora do Vinícius. 6 a 3 é o jogo. Vai para o Sérginho. Sacou o Sérginho. Vinícius de peito. Bola baixa. Dudu botou lá em cima. Vinícius na longa. Sérginho inteiro de cabeça. Crispim botou lá de ombro. Linda bola. Pico para trás do Sérginho. Linda bola do Sérginho. Pico para trás. Que levantada do Crispim, meus amigos. Que levantada. Sérginho vem para o saque. Sacou o Sérginho. No peito do Vinícius. Dudu botou lá em cima. Vinícius na longa. Sérginho de cabeça. Crispim de ombrinho. Na porrada. Na longa. Diagonal. Longa do Sérginho. 8 a 3 é o jogo. Sacou o Sérginho. No peito do Vinícius. Botou lá em cima o Dudu. Vinícius vem deixar que ataque para baixo. Bola do Sérginho. Ferra defesa. Botou lá em cima o Crispim. Sérginho no pingo de meio. Linda bola do Sérginho. Pingo de meio. Linda defesa do Sérginho. Crispim botou em condição de ataque. Sérginho só fez o pingo de meio. Aquele que sempre cai. 9 a 3 é o jogo. Vira a quadra. Crispim. Que é lá de Araguaína. De Carolina no Maranhão. Perdão. Atleta Série A. Botou lá em cima o Dudu. Vinícius no pingo de meio. Linda bola do Vinícius. Sacou o Vinícius. Crispim de ombro. Sérginho botou lá em cima. Crispim veio para a porrada. Rede do Crispim. 5 a 9 é o jogo. Sacou o Vinícius. No peito do Crispim. Sérginho botou lá em cima. Crispim veio para a porrada. Linda bola do Crispim. Porrada. A bola pega na fita e cai. 10 a 5 é o jogo. Sacou o Crispim. No peito do Vinícius. Botou lá em cima o Dudu. Vinícius veio na pingo. Sérginho inteiro. Dudu de cá. Vinícius. Dudu de segunda. Na longa. Sérginho. Crispim botou lá em cima. Linda bola. Bola passa de segunda. Vinícius de peito. Dudu lá em cima. Pingo para trás. Sérginho inteiro. Bola passa de primeira. Dudu. Bola passa de primeira. Crispim de primeira no fundo. A primeira vive, meus amigos. O futebol e raiz ainda vive. Crispim aproveita a bola de primeira para conquistar o décimo primeiro ponto da dupla. 11 a 5 é o jogo. Sacou o Crispim. Vinícius de peito. Dudu botou lá em cima. Vinícius veio de chacataque. No meio dos dois. Sérginho ainda toca na bola. 6 a 11 é o jogo. Dudu Lins vai para o saque. Sacou o Dudu. Crispim de chapinha. Sérginho botou lá em cima. Crispim veio no pingo de meio. Linda bola do Crispim. Pingo de meio sempre cai. Sérginho vai para o saque. Sacou o peito do Vinicinho. Dudu botou lá em cima. Vinícius veio na porrada de água na longa. Linda defesa do Sérginho. Crispim. Sérginho na longa. Vinícius de chapa esquerda. Dudu salva a bola. Bola fica no meio da quadra. 13 a 6 é o jogo. Sacou o Sérginho. No peito do Vinícius. Dudu Lins de chapinha. Passou de segunda. Sérginho inteiro. Crispim de peito. Sérginho na porrada. Linda defesa do Sérginho. A defesa do Dudu Lins. Vinícius tentou puxar a bola. Sacou o Sérginho. Vinícius de peito. De primeira. Sérginho botou a bola em jogo. Bola pega na fita. Ele se atrapalha um pouco. 7 e 14 é o jogo. Vinícius no saque. Sacou. Crispim. Sérginho. Crispim tentou o mobrinho para trás. Bola fica no meio da rede. 8 e 14 é o jogo. Sacou o Vinícius. Crispim de peito. Sérginho botou lá em cima. Crispim na porrada. Dudu Lins. Vinícius botou lá em cima. Passou na bola o Dudu Lins. Sérginho inteiro de cabeça. Crispim vai correr. Passou a bola de segunda. Sérginho inteiro. Dudu Lins. No pingo para trás. Crispim inteiro de chilena. Linda bola. Sérginho passou a bola de segunda. Dudu. Vinícius botou lá em cima. Dudu veio na porrada. Linda no peito do Sérginho. Crispim botou lá em cima. Bola passa de segunda. Ele agradece. 15 e 8 é o jogo. Sacou o Crispim no peito do Vinícius. Botou lá em cima o Dudu. Vinícius veio no pingo para trás. Pingo de meio. Linda defesa do Sérginho. Vinícius na... Crispim na segunda. Linda bola do Crispim no pingo para trás. Não mexe não, Dudu. Que eu estou te vendo. Ele falou. Rapaz, esse Crispim é enjoado, meus amigos. Sacou. Sacou. No peito do Vinícius. Dudu Lins botou lá em cima. Vinícius na diagonal. Crispim inteiro de chapa. Sérginho botou lá em cima. Porrada. Dudu Lins. Vinícius. Porrada. Linda bola do Dudu. 9 e 16 é o jogo. Vai para o saque o Dudu. Sacou. Crispim de chapa. Bola passou. Passou de segundo o Sérginho. Dudu Lins. Vinícius botou lá em cima. Dudu Lins na diagonal. Linda bola do Dudu. Linda salvada do Sérginho. Botou em cima o Crispim. Ameaçou. Vinícius de peito. Dudu Lins na segunda. No pingo para trás. Crispim inteiro. Sérginho em escora de peito. No pingo para trás. Linda bola do Crispim. Meus amigos. É muita qualidade desse gordinho. É muita qualidade, meus amigos. Ele de Carolina Maranhão. Fazendo história aqui no Tocantins. Lindo pingo para trás do Crispim. Não anda não, Dudu, que eu estou te vendo. Serginho vai para o saque. Sacou. Dudu de peito. Ficou para trás. Vinícius botou lá em cima. Dudu no pingo de meio. Linda bola do Dudu. Ainda olha para o Crispim. É, meus amigos. A categoria Série A está pegando fogo. Aqui no aquecimento. Tem ele. O ETzinho, meus amigos. Cauã Holanda e Guilherme Trindade contra Carlos Vitor Hugo. Essa é a nossa próxima partida. Pedido de tempo. 17 e 10 é o jogo. Crispim e Serginho na frente. 6 e 12. 20. Vamos lá. Fim do período de tempo. Já volta pra cada Dudu Lins e Vinícius. E Crispim e Serginho. Tem o match point. Se virar o jogo acaba. Sacou o Vinícius na longa. Crispim de peito. Serginho botou lá em cima. Crispim veio no pingo pra trás. Vinícius tá inteiro de cabeça. Dudu na bola de segunda. Serginho inteiro de chapa. Botou lá em cima o Crispim. Bola no meio. Só trocar a bola. Dudu de coxa. Vinícius de chilena. Bola passa de segunda. Crispim, Serginho. Crispim tentou o pingo pra trás. E a bola não passa. Salva o primeiro match point. 11, 17 ao jogo. Sacou. Crispim, Serginho. Na longa. Bola boa. Bola dentro. Fecha o jogo. Marco Polo já está na final da categoria iniciante, galera. Estou lendo aqui o chat. Marco Polo já está na final. Vai jogar a final. Se eu não me engano vai ser transmitido. Eu vou procurar saber. Bruno Ribeiro vai ter a final do iniciante, sim. Valeu, irmão Lincoln. Manda um abraço para o meu brother Marcos Paulo. Narração fera. Tamo junto, papi. É nóis, irmão. Muito obrigado, viu? Lequinha volta pra narração, sim, galera. Daqui a pouco. Nosso narrador oficial, Lequinha Brito, estará na transmissão. Um abraço para o meu brother Marcos Paulo. O Serginho está ali ainda. Pedi para o Leonel falar para ele vir aqui depois. Mas era bom fazer. Vamos fazer, né? Vai para o saque, o Trindade. Sacou. Vitor Hugo. Fica os botões em cima. Vitor Hugo de cheque, ataque. Primeira bola. Bola fica na rede. Sacou o Trindade. Carlos. Um a um ao jogo. Muito obrigado, Zé Raimundo. Pessoal de Kennedy. Presidente Kennedy assistindo. Muito obrigado por estar assistindo a nossa quinta etapa. Categoria Série A. Pingo Paraguaio. Rede do Trindade. Valeu, meu amigo Lucas Eduardo. Sandrê do Cerrado, você é fera. É, rapaz. Hoje foi difícil, né? Iniciante. Sacou. Trindade de chapa. No peito do... Trindade do Pingo de meio. Carlos. Vitor Hugo. Botou em jogo. Carlos na longa. Trindade de peito. Botou lá em cima. Ucauan. Trindade na longa. Linda bola do Trindade. 2x2 é o jogo. Sacou. Carlos. Vitor Hugo botou lá em cima. Uma porrada. Trindade de peito. Botou lá em cima o Caguão. Trindade na longa. Linda bola do Trindade. Carlos. Vitor Hugo tentou agachar para fazer a defesa. Bom da dupla. Trindade de Caguão. 3x2 é o jogo. Sacou o Caguão. Vitor Hugo. Bola quebrada. Carlos tentou botar a bola em jogo. Vira a quadra. 4x2 é o jogo. Vai para o Caguão. O Caguão sacou na longa. Vitor Hugo de peito. Carlos botou lá em cima. Vitor Hugo vem de chacataque. Linda bola do Trindade na salvada. Botou lá em cima. Trindade vem de chacataque no pingo de chac. Linda bola do Carlos. Passa de segunda. Trindade na bola de primeira. Bola fora do Trindade. Muita força. Sacou o Carlos. No peito do Trindade. Botou lá em cima o Caguão. Trindade veio na porrada. Bola de meio. A bola beija a fita. Linda bola do Trindade. Trindade vai para o saque. Sacou o Trindade. Carlos botou lá em cima. Vitor Hugo vem de chacataque para baixo. Linda defesa do Trindade. Calma botou lá em cima. Bola boa para atacar. Trindade no pingo para trás. Carlos está inteiro. Botou lá em cima o Vitor Hugo. O Carlos na diagonal curta. Linda bola do Carlos. Diagonal curtíssima, meus amigos. 5-4 é o jogo. Sacou o Carlos. No peito do Trindade. Botou lá o Caguão. Caguão. Shark ataque. Linda bola de coxa. Na longa. Trindade de chapa. Caguão de cabeça lá em cima. Bola está passando. Trindade no Shark ataque. Linda defesa do Carlos. Vitor Hugo só parou a chapinha. Bola passa. Caguão. Trindade de peito. Caguão na longa. Linda bola do Caguão, meus amigos. Esse é o nosso E-Tzinho. 6-4 é o jogo. Caguão e Trindade na frente. Vai para o saque o Caguão. Sacou. No peito do Vitor Hugo. O Carlos botou lá em cima. Vitor Hugo vem de Shark. Linda bola do Vitor Hugo de Shark ataque. Trindade ainda encosta na bola. Essa é a categoria Série A. Vai para o saque o Carlos. Sacou. No peito do Trindade. Caguão, motor lá em cima. Trindade veio na diagonal curta. Carlos indo na defesa. Vitor Hugo botou a bola em jogo. Bola. Lindo. Shark ataque do Carlos. Para baixo. Subiu no 15º andar. E botou a bola para baixo. Para virar a quadra. Para empatar a partida. 6 a 6 é o jogo, meus amigos. Sacou o Carlos. No peito do Trindade. Caio. Caio botou em jogo. No peito do Trindade na diagonal curta. Linda bola do Trindade, meus amigos. Muita qualidade. Muita qualidade. Vitor Hugo pensou que a bola tinha passado de segunda. 9 a 6 é o placar. Sacou. Vitor Hugo de cabeça. Bola quebrada. Carlos tentou a chilena. Bola quebrada. Vitor Hugo pede tempo. Meus amigos, depois temos ele, a voz do futebol do Tocantinense, nosso narrador oficial, Lequinha Brito na voz, para conduzir o restante da Série A. Voltarei mais tarde. Vitor Hugo de cabeça. Olha aqui a Lucilene Souza Cauã, mamãe está na torcida É mamãe do Cauã Cauã aqui está mostrando muita habilidade Já chegou ontem Já chegou na final ontem Infelizmente não foi campeão Mas mandou um abraço para você De madrugada já era 1h30 A gente saiu daqui ontem Encerrou uma transmissão 1h30 O Crispim jogou muito Rapaz, o Crispim é qualidade No peito do Vitor Hugo O Carlos botou lá em cima Vitor Hugo de Shark Attack Linda a bola do Vitor Hugo Shark Attack para baixo Gesiel, essa não é a final Essa é a primeira rodada ainda Esse é o nosso quarto jogo Categoria Série A Vai para o saque O Vitor Hugo sacou o curtinho Trindade de chapa Aí não erra chapa não, meus amigos Com esse pé Trindade no pingo de meio Linda bola do Trindade Não anda não, Vitor Hugo Vitor Hugo no saque 11h30 ao jogo No peito Vitor Hugo botou lá em cima Vitor Hugo de agonal curta Caguar inteiro Trindade de chapa Linda a bola Botou na longa Vitor Hugo de peito Carlos lá em cima Vitor Hugo no pingo para trás Trindade inteiro de direita Caguar na longa Linda a bola do Vitor Hugo Carlos vai botar em jogo Bota a bola boa Vitor Hugo no pinguinho A bola fica na rede Caguar em Trindade, meus amigos Aí é qualidade Muita qualidade Os dois tem apenas 16 anos, meus amigos Já são categoria Série A 12h7 Caguar no saque Vitor Hugo de peito Carlos mandou ir lá Botou lá em cima Vitor Hugo vem na porrada Trindade de peito Caguar só escorou Trindade veio Tentou Uma bola difícil Em vez de ir de pé Preferiu ir de cabeça Tocou na rede Ponto para Vitor Hugo e Carlos 8-12 é o jogo Caguar botou lá em cima Trindade veio no Paraguai Linda a bola do Trindade Pingo Paraguai, meus amigos Sacou o Trindade Sacou o Trindade Escolheu o Vitor Hugo Quebrou Botou lá em cima o Carlos Bola boa para o Trindade Só escorou o Cauã Trindade na bola Longa Tentou uma bola longa A bola fica na rede Sacou o Vitor Hugo No peito do Trindade Caguar botou lá em cima Trindade veio na diagonal Linda a bola do Trindade Meus amigos É muita qualidade Desse menino De apenas 16 anos 14-9 é o jogo Sacou o Cauã Escolheu o Vitor Hugo Vitor Hugo de peito Bola para trás Carlos botou ele lá em cima Bola fica O Vitor Hugo não foi atacar Bola ficou esticada Ele pensou que a bola Ia pegar na rede Ela literalmente pegou na rede Caiu 15-9 é o jogo Virada de quadra No peito do Cauã Trindade botou lá em cima O Cauã vai no pingo de meio Linda a bola do Cauã O ETzinho Meus amigos Isso é futebol de qualidade Sacou o Cauã No peito do Vitor Hugo Carlos botou lá em cima Bola para o Shark Ataque Vitor Hugo tentou um pingo de Shark A bola fica na sua quadra Para conquistar o match point Trindade e Cauã 17-9 é o jogo Vai para o saco do Cauã No peito do Vitor Hugo Carlos botou lá em cima Vitor Hugo vem para o ataque de cabeça Do pico para trás Linda a bola do Vitor Hugo Não anda não Trindade Que eu estou te vendo Que ele falou Sacou o Carlos Na chapa do Trindade Calma Botou lá em cima O Trindade veio Ameaçou um Shark Ataque Deu um pingo de meio Para fechar a partida Meus amigos É muita qualidade Trindade meus amigos Trindade 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 Calma Meus amigos Para o nosso terceiro dia Cauã Fala para nós irmão Qual é o sentimento De estrear com o pé direito Você que está jogando em casa Agora que está morando aqui em Palmas E está treinando aqui na Moreira Primeiramente eu quero agradecer a Deus Pela vitória E o sentimento é grande Estar aqui jogando dentro de casa Onde eu treino Aqui no Moreira E agradecer Meu parceiro de Trindade Que nós fechamos Mais uma etapa na Série A E Fale em Deus A gente estreou com o pé direito Com a vitória E agradecer a todo mundo Que está na torcida E a galera da Arena E a de casa também Minha mãe está assistindo E é isso Obrigado Mamãe mandou um abraço Falou que está na torcida Viu Trindade irmão Você é fenômeno Com esse pé aqui Não é rachapa não Lequinha Irmão Qual é o sentimento de estrear Estrear não Já estreou na Série A Ficou em terceiro lugar Na última E essa veio para buscar O lugar mais alto Fé em Deus Vamos buscar o lugar mais alto A sensação é muito boa De estar jogando Público Estrutura Tudo top Agradecer o Kaon também Que é um fenômeno É uma honra Para mim jogar com esse cara E é isso aí Vamos buscar o lugar mais alto Que Deus possa abençoar a gente Vai dar tudo certo É meus amigos Trindade e Kaon Garantiram vitória A primeira vitória E mandaram Carlos Vitoruco Para a Repescade Muito obrigado Meninos Meus amigos Lequinha Brito A voz Oficial O narrador 01 do Tocantins Volta para a transmissão Volto mais tarde com vocês Que é isso hein Marcos Paulo Levantou minha moral Botou lá em cima Vamos para cima Está rolando Categoria Série A Na quadra principal Agora está aí Né Guebinha Que é Série B Está roubando na Série C Né Guebinha Está aí Está ali agora Né Guebinha E o Alisson Contra Reinaldo E Pedrinho Dupla Do Maranhão Um de Imperatriz Outro de Balsas E a outra dupla Diretamente de Colinas Tocantins A galera de Colinas Tem evoluído Muito jogado Muito emena Ele vai com o pé Muito bem Boa bola para baixo Já derruba a primeira 1 a 0 Para o Alisson Galera do Reinaldo Ficou só olhando Abre aí Mais um ponto de vantagem 2 a 0 O hábito da partida É o Irã Não é o Irã Malfitando não Mas é o Irã E está ali o Fábio Como mesário Quadro número 2 Lá na categoria Série A PH e Marcão Contra Rodriguinho e Leonel Está ali O Reinaldo Já colocou na uva de novo O Pedrinho veio de cabeça Dessa vez Acabou deslocando Tirou muito essa bola Foi para fora Tentou na diagonal curta O Né Guebinha Já estava rendido Mesmo assim a bola foi fora 3 a 0 Abre uma boa vantagem Logo no início Do jogo A dupla de Colinas Reinaldo Pedrinho Olha lá o Reinaldo Pancada de fundo O Alisson Né Guebinha Faz o teu nome garoto Ficou um pouco longe Mas deu uma pancada Na esquerda do Pedrinho Caiu mais uma 4 a 0 Começa com muita intensidade Aqui A dupla do Alisson Né Guebinha Tá ali o Alisson Sempre muito competitivo Muito vibrante Na partida Ele que também Tem evolução muito rápida O Alisson Acho que Em um Iniciante Já para a Série A Foi voando Joga muito Pula esse cara Tem um Charca-ataca muito bem Pedrinho Pancada de fundo O Pedrinho acabou Forçando demais Mais uma bola para fora 5 a 0 Né meu amigo Não esperava isso tudo não No placar Porque a dupla de lá É muito experiente O Reinaldo é fenômeno O Pedrinho Para mim é top 5 Do futebol tocantinense também Joga muito Marca muito Ataca bem Não esperava Uma distância Tão grande do placar Logo no início do jogo Desse jeito não Quem vai para o Sá Que é o Alisson Tem feito o jogo Lá no Pedrinho Manteve lá Olha o Pedrinho Boa recepção Vai o Reinaldo E agora vai fazer o que? Foi com o pé dessa vez Para baixo O Alisson ainda trisca nela Mas acaba indo para o lado De fora da quadra Não deu defesa 1-5 Vira o jogo Quinta etapa do circuito Tocantinense Futebol Eu queria mandar um abraço Para os meus patrocinadores Oficiais MP Look Lá o Marquinho A roupa De qualidade Para todos os boleiros Do estado Tocantins E região Pode chamar Que o homem Só tem qualidade Vale o que vier Tamo junto São as marcas Que ele vem lá Tá aí O Pedrinho faz boa defesa Reinaldo de coxa Foi para o Char Mas o Pedrinho Conseguiu colocar Essa bola lá No pé do Alisson O Alisson demorou um pouquinho Acabou que a bola bateu No calcanha dele Mas voltou na rede Não foi passando a bola 2-5 Quem vai para o saque É o Pedrinho Tá autorizado De peito O Alisson O Negebinha Colocou ele lá na O Faz o teu nome Na diagonal curta O Reinaldo leu muito bem O Pedrinho vai levantar Vai o Reinaldo Ele é fenômeno Deu pingo para trás O Negebinha Consegue girar o corpo E recepcionar Já olhou onde vai atacar Pingou para trás Olha O que esse garoto faz Apenas 15 anos de idade Com tanta frieza no jogo Jogando Série A 15 anos Meus amigos 6 a 2 Linda bola do Negebinha Derruba ali Dando um pingo para trás Deslocando o adversário totalmente Olha o Pedrinho Reinaldo Essa ficou lá na O Faz o teu nome Pingou na frente do Alisson Já estava lá Negebinha O Alisson Pancada de fundo O Reinaldo Vai de chilena Não consegue a defesa Ela passou 7 a 2 E agora Vamos que vamos O jogo tem sido O Reinaldo Tá pedindo Para mudar o ataque Tá pingando ali O Pedrinho não tá caindo Quem vai para o saque É o Negebinha Boa recepção do Pedrinho O Reinaldo tem perna esquerda De perna direita Muito boa Agora o Alisson Foi de peito lá no fundo O Negebinha Já puxou ele para ir lá na rede Pingo de meio O Reinaldo chegou muito bem De primeiro O Alisson podia ter tentado Trabalhar essa bola Quando trabalha a bola Trabalha lá dentro Então podia ter dado Os 3 soques de boa 3 7 O Negebinha Mas ainda mais ainda Outro duplo Pedro Olha lá Reinaldo acabou ficando Na rede Essa não Não deu defesa Mais um ponto aí Da dupla do Pedrinho E o Reinaldo O Negebinha Vai ficar acirrado Esse placar Esse jogo Não vai ter essa diferença Toda até o fim Não Pode esperar 9 4 Pedrinho Boa recepção Vai o Reinaldo Essa ficou esticada Veio de cabeça Na diagonal curta Pegou no contrapé Boa bola do Pedrinho Só deslocou O Negebinha 9 5 Olha o Alisson Pingo de meio O Pedrinho Já estava lá embaixo Vai o Reinaldo Ficou longe da rede O Pedrinho Tenta a mesma bola Do Pingo de meio O Negebinha Já estava lá Acabou esticando demais O Negebinha Consegue passar ela Pé de rede O Reinaldo Não foi rede Vai o Negebinha Puxar que ataque do Alisson Tenta com o ombro O Pedrinho Tá ali O Reinaldo ainda questiona Dizendo que foi Pingo Que foi rede Naquela bola Que ele esticou E tá aí 10 a 5 5 pontos de frente Para a dupla de Colinas Mandar também Aquele abraço Para o pessoal lá Meu patrocinador oficial BID Desbrava Carros elétricos A partir de 150 mil 149 mil Conversado com o Reinaldo 11 e 6 O Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo O Marcel Narra Três partidas Narrei Cinco partidas Agora eu tô Narrando Quatro Vou narrar Quatro partidas Ou cinco E depois Nas cinco finais O Jogos finais Então é Tiveu Mandando um áudio Mandando um áudio Um áudio O Jogos finais O Jogos finais O Jogos finais Tá livre né Gabinha Já estamos de volta Vinha como um atleta Que era cavalo né Trazendo a galera aí Olha aí O Pedrinho tá fora do jogo Não costuma Sair do jogo assim O Pedrinho 12 e 6 É isso aí E o Neguebinha Série C Meu irmão Jogando essa Série A aí Tá concentrado ali Vai pro saque Sacou Pedrinho Reinaldo Esticou Essa vem pro Char Que ele não consegue alcançar Realmente O Pedrinho tá desconcentrado 15 e 6 E vai pro saque novamente Ali O Neguebinha Pedrinho Reinaldo De ombro Boa bola Tenta o Pingo Fica na rede Também deu muito azar A dupla tava totalmente quebrada Do outro lado da quadra O Neguebinha E o Alisson Mas essa ficou na rede Não passa Neguebinha e Eduardo Não deu defesa Reinaldo Neguebinha Boa recepção O Alisson disse que era pra ir lá dentro Ela ficou longe da rede Pingou de meio Reinaldo chegou Já olhou onde vai atacar Essa ficou do jeito que ele gosta Dá a pancada só deslocando O Reinaldo olha muito bem Onde ataca Deslocou muito bem O adversário Não deu chance De defesa 16 e 8 Tá ali O Reinaldo vai pro saque novamente No peito do Alisson Neguebinha Essa ficou esticada Ainda deu defesa O Pedrinho não consegue a defesa Ele que é um exímio defensor Tem errado algumas bolas Que ele não costuma Boa bola do Alisson Derruba mais uma E aí quem vai pro saque É ele mesmo Derrubou e já vai sacar Tem um match point 17 e 8 Sacou Pedrinho Reinaldo De coxa Colocou ele lá Veio com o charcatá Que o Pedrinho não tava pro jogo Não deu certo nessa partida E aí Já vamos ali fazer a entrevista Com a dupla Que saiu com a vitória Bom jogo hein E aí Liberado aqui Beleza Vamos pra aquela entrevistinha Rapidinho Final de jogo Alisson E Neguebinha Rapaz Me surpreendeu Pensei que ia ser um jogo Até mais complicado Por ser Uma dupla já experiente Assim como o Reinaldo Todo mundo sabe o tanto Que o Reinaldo É fenômeno E o Pedrinho também Pra mim Tá entre o top 5 ali Do futebol tocantinense Acabou que vocês abriram Muito o placar Foi mais fácil Que você pensou Alisson Vamos dizer sim Vamos falar logo assim A verdade Não não Primeiramente agradecer a Deus Só ele sabe Eu e Negueba E Deus sabe O quanto foi difícil A gente vir pra essa etapa Mas graças a Deus A gente tá aí Tamo lutando Tamo treinando Fé em Deus A gente vai chegar E referente ao jogo Dupla difícil demais Derruba a bola E eles saíram um pouco Do jogo Creio que isso Contribuiu bastante Pra nossa vitória Não tirando nosso mérito Que a gente também conseguiu Fazer um jogo redondo Agradecer meu parceiro Negueba Tá jogando muito Fino do futebol Igual diz o Lequinha Isso aí Pra cima É o que eu falei Né Gabinha Que é um Série C Ainda tá como Série C No ranking Já pode esperar Que agora o fim de ano Vai subir pra Série B E se não subir Logo pra A Dentro de um ano Evoluiu tão rapidamente Quinze anos né Gabinha Sim Quinze anos Quinze anos Já voando em quadra E mostrando personalidade Na Série A Um jogo duríssimo Contando dupla Bem em quadra E vocês conseguiram Abrir uma boa vantagem O Pedrinho Conseguiu sair um pouco Do jogo ali Vocês aproveitaram isso O Alisson Te ajuda nisso Vai te informando Como é que é Vocês treinando junto Me explica um pouquinho Bem rapidão Sim nós Colinas né Então tu sabe Aí lá tem a arena Nós treinamos Tudo tá Aí nós De última hora Nós veio Nem ia vir Aí acertamos lá Uma semaninha antes Pra vir e tentar Pegar o pod Bom Fizeram uma grande partida Já segunda né Já jogaram duas na Série A Duas vitórias Estão remando muito bem Parabéns pra vocês Daqui um pouquinho A gente espera vocês aqui Na quadra principal de novo Show de bola Vamos que vamos Agora a partida Enquadra aí Tá aí Euler e Álvaro Júnior Essa dupla que jogou A Série B Contra Daniel e Dudu E aí Leonel ganhou Leonel ganhou E aí E aí Marcos Vamos lá Que o Rodrigo Vai gritar Vamos É O que Eu O outro Que eu Pegasse Fazer Que ele Estava gritando Aí Acabou O jogo O Rodrigo Só Fala A gente Tá mais Dois Dois Álvaro Júnior Vai para o saque Sacou lá Nós vamos ter uma quebra aí Dessa liderança Porque Tanto o Dudu Quanto o Saide Não estão jogando junto Dessa vez Então agora Pode diversificar O Eule colocou Essa bola lá dentro Bancada de fundo Daniel Vai o Dudu Colocou lá na ova Daniel Ficou solhando A bola passou Não da defesa Ela bate na antena 1 a 0 Para a dupla Do Daniel E do Dudu Lembrando que Tanto o Eule Quanto o Álvaro Júnior Jogaram a Série B Então os dois São qualificados Para jogar na Série B Mas podem jogar A categoria acima Então aí Arriscando E é isso mesmo Vai ganhando Experiência Vai ganhando caixa Assim como O Negrebinha Que é um Série C Tá jogando a Série A Meu irmão Não existe isso não O jogo ali Dentro da quadra Quatro linhas É o que define O Álvaro colocou lá O Eule Fingiu que da pancada Deu o pingo É um Jogador de muita Qualidade De casa 1 a 1 É a partida E aí Tá melhor? De boa É isso aí Estamos aqui Fazendo uma correção Aqui nos cabos Do microfone Mas tá tudo de boa Vamos pra cima Tá aí o Eule Sacou Daniel Dudu E agora vem o Daniel Pingo Pra trás Ela bate na rede Ainda cai Linda bola do Daniel 2 a 1 A galera ali Bate umas palmas ali Meio tímida Mas comemora o ponto do Daniel Quem vai pro saque agora é o Daniel Eule Álvaro Júnior Ficou com o ombro Mas ficou pra trás Tenta forçar a diagonal curta Não adianta Aqui na Série A Tem que trocar mais bola Tem que fazer o jogo Rodar mais Vai sacar o Daniel Fez o jogo no Eule Álvaro Júnior De peito Colocou lá na U Faz o teu nome Na perna esquerda O Daniel deu defesa O Dudu colocou ele no jogo Bola de fundo O Daniel acaba jogando ela Fofa Como a gente costuma dizer no futebol Linda defesa o Daniel Tá andando muito Olha só Faz uma grande defesa E derruba uma linda bola Comemora bastante ele O Daniel 4 a 1 Não vira quadro Ele saiu já pensando que ia virar E tá lá 4 a 1 Quem vai pro saque ainda é o Daniel Tem feito o jogo lá no Eule Tá concentrado Sacou o Daniel Acabou forçando demais Essa bola vai pra fora Poderia ter simplificado mais Não Teve jogo Não teve jogo Quem vai pro saque agora É o Álvaro Júnior Diretamente da Bahia Aqui no Tocantins Álvaro Daniel Dudu E agora vem o Daniel Vai fazer o que? Pancada pra baixo Linda defesa do Álvaro O Eule saiu da bola Não entendi essa não Ele pensou que a bola ia passar Será? E ficou longe da rede Grande defesa do Álvaro Aí nesse ataque do Daniel Que foi uma pancada pra baixo 5 a 2 Quem vai pro saque agora É o Dudu Eule O Álvaro Júnior Acabou acelerando ela demais Foi pra fora O Eule A bola vai fora E quem vai pro saque agora É o Dudu Tá concentrado Sacou Álvaro Júnior Bela recepção Com o pé esquerdo E agora Bola de fundo Daniel Dudu Colocou ela lá na U Faz o teu nome Pingo de meio Vai o Álvaro Júnior Eule Acelerou de novo Com muita força Mais uma vez pra fora Tem que simplificar mais Senão não vai dar jogo Tem que ser mais curto Mais de boa Aí vai o Dudu Olha lá Álvaro Júnior Eule Agora sim Ele deu aquele charque Ataque pra baixo Que pancada Bela bola Diminui a diferença 3 a 7 Vai o Eule Pro saque Daniel Dudu O Daniel Tenta dar o charque Ataque com o lado De fora do pé Acaba errando Fica ali se lamentando 4 a 7 Diminui a diferença A dupla da Bahia Eule Eule Daniel Daniel com a chapa direita Acaba quebrando a recepção Coisa que ele não costuma Errar tão fácil Essa bola aí 5 a 7 Diminui pra 2 pontos A dupla da Bahia Vem comendo pelas beiradas Vem de boa Sem pressão A dupla que é a série B Então não faz aquela pressão toda Tá aí Eule Dudu Dani Pancada na paralela Deu defesa do Eule O Paulinho passou Daniel Colocou na O Faz o teu nome garoto Finge que vai dar pancada Pinga de meia E essa caiu Daniel Eule Essa ficou pra fora Não deu defesa Mais um ponto da dupla Do Daniel O Isaid O Daniel que tá no saco Tem feito o jogo lá no Eule Tá buscando o pé do Eule Vamos ver o que que dá Eule Álvaro Júnior Eule Pancada de fundo Boa defesa do Daniel Colocou lá o Dudu Na diagonal curta Bela bola Do Daniel Puxou ela na diagonal curta O Álvaro tava dando Dois passos pra trás Essa ele derrubou Sem chance de defesa 10 a 5 E quem vai pro saque É ele Daniel Eule Álvaro Júnior Eule Pancada pra baixo Boa defesa do Daniel O Dudu coloca ela em jogo O Daniel passa ela no fundo Boa defesa do Álvaro Vem de ombro Eule O Álvaro não tem o Shark Aí ficou difícil Ele ainda tenta puxar ela Não consegue Não passa a bola 11 a 5 Abre 6 pontos De frente novamente O Daniel E o Dudu Tá concentrado Daniel Álvaro Eule Boa defesa Dudu E agora Vai fazer o que? Pingou pra trás Álvaro Júnior chegou bem Daniel vai chegar Com a perna esquerda O Dudu colocou ele lá na ovo Faz o teu nome garoto Pinga de frente Chegou muito bem O Eule O Álvaro vai botar ela no jogo Passou O Daniel chegou muito bem E agora Acelera lá na rede O Dudu Tinha várias opções Ele tentou a pancada Na paralela Aqui na perna esquerda Do Álvaro Porém ela pegou na rede E caiu mesmo assim Ponto da dupla Do Daniel E do Dudu Com o Eule A dupla da Bahia Vai dar uma conversada Pra tentar diminuir Essa diferença De 7 pontos Quinta etapa Do circuito Tocantinense De futebol Aqui na Moreira Esportes PMW Um abraço aí pro Tafarel Pro Zé O Bradesco Tava aí presente com a gente também Turma que vem de fora Rapaz Muito bom Ver o circuito Tocantinense Cada vez Subindo mais ainda O seu nível A turma de Brasília A turma de Goiânia Galera da Bahia Galera do Pará Gente De todo lugar Do Brasilzão Tá rolando por aqui Maranhão A turma do Maranhão Também não posso falar Da turma do Maranhão Que tá sempre presente conosco Agora nós vamos ver Se a gente consegue Trazer uma turma ali De Mato Grosso Tem também a turma Do Amazonas Que pode vir pra cá É meu irmão Dá Quem vai pro saque agora É o Daniel Tá aí o Daniel Oi Vai lá Derruba mais uma bola ali O Daniel O Dudu 3 a 5 Daniel vai para o saque Olha o Euler Daniel Dudu Daniel Na bola Na cabeça do Álvaro Júnior Vai o Álvaro Júnior Na diagonal Curta Linda Bola do Álvaro Júnior Tirou o coelho da cartola Pegou o Daniel De surpresa aí Bola tava longe Da rede Ele ainda conseguiu Puxar uma bela diagonal Vai o Álvaro Júnior Daniel Dudu Passou essa bola de gracinha Vai o Euler Álvaro Júnior Levantou Euler Tenta diagonal curta Dudu já tinha dado um passo à frente Não cai essa bola 14 e 6 Tem uma boa vantagem A dupla do Dudu E do Daniel Oito pontos de frente aí Contra a dupla da Bahia Eu lembro a recepção Já olhou onde vai atacar Essa ficou lá Veio de Shark Attack Que pancada pra baixo do Euler O Shark Attack dele Realmente ele sobe muito E pega sempre de cima pra baixo Deu cãibra ali Jogou agora A Série B Há pouco tempo Na hora que deu Shark Desgasta muito Acabou dando É Acaba dando Shark Pra baixo ali Acaba desgastando muito E a segunda categoria Que ele joga hoje Deu fadiga muscular Normal isso aí Vamos ver se vai precisar Da parada médica Cinco minutos ali de parada médica Pra dupla da Bahia Quem pediu o tempo De ir médico Foi o Euler Vamos aguardar Espero que não tenha sido Nada de mais Só cãibra mesmo ali Que aí passa logo depois Essa fadiga muscular aí Resultado de muito cansaço Hoje Estava muito quente Aqui em Palmas E eu acho que até a galera Da Bahia Sente muito isso aí O Tocantins é quente Meu irmão Palmas É um calor absurdo Quem vai para o saque agora É o Euler Tá concentrado Autoriza o Irã Árbitro da partida Ele que tava ali Sentindo cãibra Sacou Sacou muito bem O Daniel Essa veio passando O Daniel ainda busca Ela lá em cima A bola quase do outro lado 15 a 7 Pula muito o Daniel Derrubou essa E quem vai para o saque É ele novamente Daniel Tá concentrado Foi lá Euler com o pé direito Árbitro colocou na uva ali Dá o pingo Paraguaio Boa defesa o Daniel Euler bota em jogo Árbitro coloca Mais uma boa levantada Acelera dessa vez A bola era no pé esquerdo Do Dudu Do Dudu Essa vez caiu 8 15 Boa bola do Euler Tava bem na ponta Aqui perto da antena Ele ainda consegue puxar Esticar ela lá no meio Dos dois Boa bola O que vai para o saque É o Álvaro Saad Daniel Dá o pingo de charque Tá ali agora Quem vai para o saque Agora é o Dudu 16 a 8 Eu estava na dúvida Se o Euler Tinha sacado Logo depois O Álvaro Júnior Mas o Fábio Tá ali ligadíssimo Preparado só para isso Força demais o Dudu Ganhando o jogo 16 a 8 Para mim Não havia necessidade Dessa bola Mas acontece O cara que está lá Na quadra Meu irmão Ele que sabe O que acha Que tem que fazer Tá concentrado O Euler Foi lá Sacou Daniel Acaba errando a recepção Mais um ponto ali Da dupla da Bahia 10 a 16 Diminui bem a diferença Para 6 pontos Já chegou a ter 9 pontos de frente Aqui a dupla Do Dudu e Daniel Estão jogando ali Até relativamente tranquilos Porque estão sempre Com um pra cá frente E quem vai para o saque Novamente É o Euler Sacou o Euler No Daniel Boa recepção Dessa vez Já saiu Para o Shark De meio O Euler Foi lá Dar o bloque Estava longe Da rede Não havia necessidade 17 a 10 Quem vai para o saque Agora é o Daniel É O Euler Fecha o jogo Daniel Sai Boa partida Para Daniel E Dudu Daniel e Dudu Boa vitória Deles ali Daniel Está ali Estou chamando Os dois ali Tive que dar Um grito No Daniel Ele que falou Que era para fazer Entrevista Está saindo correndo Aí Daniel Está de brincadeira Está de boa Carlos Estamos por aqui Já com a dupla Vencedora Já a segunda Terceira Partida de vocês Na Série A Primeira A dupla da Bahia Dois Série B Mas que vieram Fizeram um bom jogo Até contra vocês Dudu jogaram Tranquilo Primeira vez No circuito Tocantinense Juntos Dessa vez Segunda vez Primeiramente Boa noite Agradecer Agradecer a Deus Pela oportunidade De estar aqui De novo Com vocês Segunda vez Aqui Curiosamente A primeira Não Segunda vez Eu e Dani Terceira 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 Primeira vez Que eu joguei O Tocantinense Curiosamente Foi com o Dani Deu final Depois a gente Jogou Lá na Dubai E agora Aqui de novo O moleque é meu irmão Agradecer A parceria dele Bom demais A gente está Jogando junto De novo Jogando da direita Dessa vez Joguei as outras Etapas da esquerda E é isso Vamos para cima O Dani está voando Estou concentrado Para caralho Querendo muito Vamos buscar Esse título Vamos nessa Dani Lembrando dessa curiosidade Vai ajudar o parceiro Buscar a liderança De ranking E quer encostar No site também Agora deu uma quebrada Nas duplas Lembrando que o Dani E o site Deixou avisado Que o ano que vem Vai ser dupla Vai acontecer isso mesmo Ou vai continuar quebrando Como é que vai ser? Primeiramente Agradecer a Deus Sempre pela oportunidade De estar aqui A gente vem De uma sequência De preparo Para chegar inteiro Nessa competição Tive a honra De voltar novamente Com o meu parceiro Ali A gente já jogou Duas vezes Essa é a terceira Vamos buscar O que a gente procura Desde a primeira vez E sobre eu e o site De lá A gente tem uma parceria Aqui Como a gente é de casa Nós dois A gente pensa Em fechar uma dupla A gente tem que estudar As possibilidades Para se Deus quiser No futuro A gente fechar Essa parceria Estamos preparados E vamos para cima Nessa competição Buscar o nosso intuito O foco Estamos juntos Show Boa sorte para vocês Está só começando Série A Esse ano aqui Para mim É a mais disputada Que vai ter Esse ano Por enquanto Está sendo essa aqui Agora em quadra Você está vendo ali Dudu e Álvaro Contra Marcelinho E Tchucco Só aguardar chegar Um mesário Por aqui Enquanto isso Na quadra Número 2 Semifinal Da série Leão Leão E aí E aí E aí E aí Marcelinho, Thioco Colocou lá na uva Marcelinho, pingo de meio Dudu, passou ela de gracinha Marcelinho já estava lá, exímio defensor Dudu com peito, já colocou lá Tenta o pingo de meio, essa não cai 1x0 para Thioco e Marcelinho Tá aí, boa defesa, o Dudu já puxou com o ombro Colocando lá na uva, pancada de fundo Essa bola ia dentro, o Marcelinho buscou muito bem Thioco puxou com efeito ali O Marcelinho botou mais um efeito nela ainda Ficou meio que isqueirinho, mas não deu fogo O Álvaro só subiu para confundir o Thioco Não deu defesa, tá aí 1x1 É, Jailson já está falando ali Jefferson, está só começando Agora eu estou lendo um pouco aqui A galera no chat Alô, Cafu Jessiel, Jessiel é demais É o Cafu, nosso pentacampeão Está aí o Jefferson Também, diretamente Lá de Balsas, no Maranhão Abraço, ainda está só começando Segunda rodada da fase ali Dos ganhadores São 18 duplos Vai demorar um pouquinho ainda Galera estava torcendo pelo Euler Não deu muito bom Mas aí o Crispim A galera está dizendo que o Crispim vai ser campeão Crispim fez um baita jogo Realmente aqui Com o Serginho Eu não estava narrando Mas estava ali do lado de fora assistindo O Marcelinho já colocou o Thioco aí Pingo para trás O Paraguai tem um pescoço fenomenal Derrubou mais uma Pedro Igor Perguntando se o Reinaldo Pedrinho jogou E não deu bom Jogaram contra o Andulpa Que é a Série A com o C E perderam O Neguebinho e o Alisson Jogaram o fim do futebol contra eles Está aí a galera perguntando Se era final Não era só final Ainda estamos só começando Final do Iniciante Eu para mim já tinha até passado Mas estão aguardando Daqui um pouquinho Rodar um pouco a Série A Para rolar a grande final da Iniciante Série B também já estamos ali Puxando para as finais Já está rolando a semifinal O Dudu acaba errando essa bola de graça 4-2 Estão esperando ali rodar As semifinais da Série B Também rodar mais um pouco a Série A Para depois a gente Para depois a gente começar A final da Iniciante Está ali Álvaro Essa ficou lá Dudu Boa Vai o Marcelinho O Tchoco puxou na perna direita Deu defesa O Dudu pingou O Tchoco já estava lá Tentou de chapa de primeira Ainda deu defesa O Dudu botou a bola em jogo Vai passar lá no fundo De gracinha Vem o Marcelinho Só travou Linda a bola O Tchoco parou também E colocou ela na uva Aceleradinha O jogo mais acelerado Para não ficar lento Derruba essa bola Linda a bola Gabriel Carvalho Quem é Gabriel Carvalho Meu irmão Conheço um tal de Purê É o Série A Do lado esquerdo Fenomenal Para mim Top 3 ali Top 2 Do Tocantins Quando estava em alta forma Ali né Depois machucou O nosso parceiro Purê Tem um tempinho já de fora Saudade de você por aqui Purê O homem da foto Mais bonito do circuito Tocantins Esse é o Purê Tem uma foto dele vibrando Com a galera na torcida Que é fenomenal Tá aí o Dudu Acelerou de peito O Tchoco Já pegou ali Acelerou bem no peito Do Tchoco O Tchoco defendeu Acabou ficando na rede 136 pessoas assistindo Vamos jogar esse número Para cima Vamos lá Vamos curtir galera Vamos curtindo Vamos mandar esse link Para a turma assistir Já está rolando Série A Vamos que vamos Olha lá Marcelinho Tchoco Essa ficou na uva Ele veio de cabeça Não quis saber De charca-ataca O Dudu Pensou que ele ia De charca-ataca Marcelinho só deslocou Essa dupla está jogando O fino do futebol Eles já são os atuais campeões Ganharam lá em Colinas O Marcelinho que ficou um tempo ali Meio sumido Do nosso futebol Mas é fenômeno O cara joga demais Eu sou fã desse garoto também Tá aí o Tchoco Álvaro Dudu Álvaro Deu pingo Tchoco chegou de coxa Sobrando Vai o Marcelinho Botou de peito Tchoco puxa lá Acabou forçando demais Joga ela para fora Não Não dá jogo Abre Diminui a diferença Aí 4-6 Alô Só E um abraço Para você Aqui Na Série B Já está na semifinal O Sérgio Aderris Chegaram lá Pertinho Acabaram Perdendo A primeira vaga Para a semifinal Não sei o que virou Da outra partida Se conseguiram se classificar Para a semifinal Enquanto isso Está rolando A primeira semifinal Da Série B Aqui no fundo Né Guebinha E Heitor Contra Nenel E Rodriguinho Na quadra Principal Série A Ainda está só iniciando A segunda rodada Entre os ganhadores Eu estou vendo ali O Serginho Crispim No aquecimento Vai jogar contra O Said E Tuzinho Próximo jogo Na quadra principal Pela Série A Ainda pelo lado Dos ganhadores O Marcelinho sacou Dudu de coxa O Alves Botou a bola em jogo O que é isso Piranhagem Fuleiragem Linda Defesa Do Tchoco Vai o Dudu Pingou na frente Do Marcelinho Chegou muito bem O Tchoco colocou Ele não Faz o teu nome De Chacataca Ele só deslocou Pulou Na hora que estava descendo Só empurrou a bola Para o outro lado Derrubou O Boi Jogou a Série A E foi campeão ontem Do torneio ali Do Da galera do Estado Né Dos funcionários Do Estado Dos servidores Que falam Foi o Boi Que foi campeão Foi o Rafael César Quem que foi Campeão lá Eu estou querendo lembrar Galera gosta Quem está jogando A Série A Eu sei que é o Daniel Cowboy Vulgo Passa de alho 9-4 Abrão Boa vantagem Ali o Marcelinho O Tchoco Pé de tempo Ali o Dudu Com o Álvaro Vamos que vamos Foi o Boi mesmo Né campeão Tá certo Aquele troféu lá Não sei não Dá para acreditar A resenha desses caras Do futebol É tão grande Não dá nem para saber Se é verdade ou não Tá ali o pedido de tempo O árbitro já deve chamar As duplas Recomprou a quadra Tá ali o Fábio Que é o árbitro dessa partida Enquanto isso Tá ali o Irã Como o Mesário Tomando o seu energético Né para rebater Porque meu irmão O dia inteiro Apitando Ou aí De lado ali Só no sol quente Eu como o Mesário É cansativo Meu irmão Tá ali o Marcelinho Álvaro Dudu Álvaro Bancada de fundo Marcelinho chegou de chilena Botou a bola em jogo Tchoco puxou ele lá Na diagonal curta Muito inteligente Essa bola Ele mudou na última Olha só Muito boa Essa bola do Marcelinho Fiz o jogo que dá a pancada de fundo Só empurrou ali Na diagonal curta 10-4 Marcelinho Esticou muito Álvaro na recepção Não deu pra corrigir Essa bola ali O Dudu 11-4 Sai um pouco do jogo O Álvaro Ele que Não pratica o futebol Com tanta frequência É jogador de futebol Se não me engano Tá jogando no esporte No esporte Futebol Fera O jogador de futebol Craque Marcelinho já botou em jogo O Tchoco já passa de segunda Boa defesa Agora vem o Dudu Diretamente de Taquaralto Olha lá o Tchoco Vem pra atacar E pinga novamente Na mesma bola Diz que quando ataca duas vezes No mesmo lugar A segunda sempre cai Tem que ter personalidade Pra fazer isso Em 12-4 Essa caiu Vai o Marcelinho Bem concentrado Álvaro Vai o Dudu Álvaro Bola de fundo Vem o Marcelinho Essa ficou de graça O Tchoco colocou ele lá Vai fazer o que? Bem acelerada Dá o lobby no Dudu Linda bola do Marcelinho Só deslocou o adversário 13x4 é o placar Linda bola Agora quem vai para o saque é ele O Marcelo Salles Um abraço aí pra galera Da Fazenda Terra Prometida Henrique Juliano Os nossos cantores tocantinenses Que representam tão bem O nosso estado O maior sucesso do Brasil Na atualidade Jogadores de futebol É fácil não Buiu aí Que mandou um abraço Pra essa turma aí Junto com o Marcelinho A galera que tá sempre junto Cauã Trindade Tão sempre jogando Futebolizinho lá Na Terra Prometida Show de bola A quadra dos caras lá É fenomenal Fenomenal Abre uma boa vantagem 14x4 10 pontos de frente Ele o Marcelo Salles E o Choco Álvaro Dudu Ficou lá O Marcelinho veio no bloco E deu defesa Essa bola ficou na rede Na verdade Foi dois toques Ela não passou O Marcelinho levou o pé Mas ela travou na rede Não bateu no pé do Marcelinho 15x4 Beleza Álvaro Pingo de frente No Marcelinho Essa caiu Bem complicado De jogar contra o Marcelinho E o Choco Os dois defendem muito bem E atacam muito bem Tá complicado Desde a outra etapa Eles tão jogando Sobrando em quadra Vai ter que ir achar A solução E o Dudu E o Alves Pra ver se consegue Pelo menos diminuir Essa diferença Agora não deu defesa 6x16 Autoriza ali o Fábio Dudu voltou Já ia quase sacando Saca quase que não pega Na rede o Dudu Já desistiu do jogo Tem um match point A dupla Do Choco E do Marcelinho E quem vai pro saque agora É ele Choco Choco no saque Álvaro Dudu Com o Abrinho Faz o teu nome Essa bola subiu muito Ainda dá um pingo O Choco já tava lá embaixo Marcelinho de segunda Na paralela Na perna esquerda Do Dudu Não deu defesa Fecha o jogo Com muita diferença Linda bola Ali o Choco E o Marcelinho Tá aí Mais uma boa vitória Agora da dupla Marcelinho Não tomaram reconhecimento Da dupla Tranquilidade Choco Bom jogo Vitória Melhorou aí Tá de boa E aí Choco O que você achou Dessa parte Bem expressiva A gente já entrou Já com tudo A expectativa É a gente já entrar Já atropelando Porque Não tem duplas Duplas bobas Aqui hoje Todas duplas Encaixadas Então a gente já Tá entrando Com tudo Aqui Eu e meu parceiro Ali Agora eu marquei Bastante O meu parceiro Também tá matando Bastante bola Aí A gente tá bem No jogo É O que eu venho falando Desde a outra etapa A dupla de vocês Tão jogando Meio que sobrando Sempre com o placar Frente Bem tranquilo Acho que deu encaixe Mesmo a dupla Tá bem sossegada Marcelinho Mostraram esse enquadro Marcelinho O que você achou Dessa partida E Eu falei Que essa etapa Pra mim É a mais complicada Tem muitas duplas boas Eu acho que é o Circuito Tocantinense Com o nível mais alto Que vem muitos atletas De fora E também Ainda espera Jogos mais complicados Lá pela frente Com o placar Um pouco mais acirrado É Nós ganhamos duas Mas não acabou ainda não Vamos Vamos até o final Tem muita dupla boa E Vamos buscar o título Né Todo jogo Vamos Defender e buscar Lá em Colinas Somos campeão E aqui vamos ser campeão Se Deus quiser Show Vamos que vamos Agora vamos só Continuando as entrevistas Rapidinho Só pra dar uma palavrinha Show de bola Pra essa dupla Boa sorte Agora enquadra Serginho e Crispim Já colocou pra baixo Derrubando Essa dupla aqui também Pra mim Vai dar um trabalho danado Porque Todos dois Derrubam muita bola E são muito consistentes Esse jogo aqui Podemos esperar um jogaço Porque o Said É líder de ranking Então não preciso nem Ficar falando que o homem Tava voando em quadra E o Tuzinho Meu irmão Voa O Tuzinho acabou De descer pra Amador Mas era considerado Como atleta profissional Pra vocês terem a noção Tá ali o Pedrinho Said Essa ficou lá Boa Bola do Said Ele pegou essa bola Quase passando Conversando comigo Fui antes E a bola passando Já foi Bacano Um a um é o jogo Quem vai pro saque Vamos junto A galera lá de Maranhão De Carolina Doçando pelo Crispim Que defesa foi essa do Said Linda bola E veio de Shark de novo Boa defesa do Pedrinho Já pediu pra ir lá Faz o teu nome De Shark ataque Que levantada Deu rede Ainda acabou triscando Na rede A levantada foi boa O Serginho acabou dando Dando um pouco de azar ali Na hora que esticou O pé na bola Bate na Finge que vai dar pancada Pringa na frente do Tuzinho Que bola foi essa Do Serginho Muito bem Oi Vai pro Saque Crispim Concentrado Sacou Saide Tuzinho Puxando de fundo de quadro Saide vem de Shark de novo Finge que vai dar pancada Dá o pingo de Shark Ele já tinha dado duas pancadas Tinha dado duas Defesas do Serginho Dessa vez ele mudou Tira totalmente o peso da bola Aí fica complicado de marcar o homem Linda bola do Saide 3x2 é o jogo Saide Serginho Crispim Agora ficou lá na U Faz o teu nome Pancada de fundo Eu não sei não É bem como eu falei É bem complicado saber Onde nós vamos fazer o jogo aqui Quando se joga contra Crispim E Serginho Muito difícil De saber onde é o jogo 3x3 Tá ali Quem vai para o Saque agora Saide com a perna esquerda Tuzinho Colocou ele lá Ficou um pouco longe da rede Mas ficou muito boa Boa defesa do Crispim A bola do Saide Foi bem atacada de fundo Crispim dá uma pancada Com o ombro esquerdo Tuzinho O Saide acabou acelerando demais O Tuzinho bate com o pé esquerdo lá Ele pede pro Saide caprichar A bola acabou ficando muito reta Em vez de De ir alta Foi na direção da rede Mas foi rápido Então não deu pro Tuzinho passar essa bola João Paulo tá pegando no pé do Gabi Lobi aí Diz que é o jogador de futebol Mais pesado de Tocantins É O Tuzinho dessa vez Pulou muito de longe Acabou perdendo o tempo da bola Não passa essa bola 5x3 Ainda falou Que dava pra ir com a cabeça Realmente dava pra ir com a cabeça O Tafarel tá aqui de fora Só passando a orientação pra essa dupla Que é a daqui do Moreira Tuzinho Saide Pingo Crispim já tava lá embaixo Defendeu Mas acabou Não jogando pra cima 4x5 Bela bola do Saide Arthur que vai pro Saque 4x5 é o jogo Vamos aumentar o número de telespectadores aí Vamos pra cima Vamos compartilhar o link Tem uma galera que tá querendo nos assistir Não tá sabendo nem o que tá rolando 6x4 Abre Empata a partida na verdade Agora 5x5 É o jogo Tuzinho no Saque Mudou o jogo pro Crispim já Vamos ver Se o Crispim vai derrubar a bola Que nem o Serginho tava derrubando Foi lá no Crispim de fundo Boa recepção Ele ataca muito bem também Vamos ver Olha lá Se andar O Crispim vai só deslocar 6x5 Ele é muito alto Consegue acelerar muito bem essa bola 6x5 E quem vai agora pro Saque é o Crispim Vamos embora Vamos bater os 200 telespectadores aí Já estamos crescendo esse número Vai chegando aí no finalzinho da Série A Já falou que era lá dentro Essa passou de graça Vai o Crispim Também passou Não passa Ele se lamenta 6x6 o jogo O jogo tudo igual Podemos esperar um placar acirradíssimo até o final Tá concentrado ali o Saide Autoriza o Fábio Saide O Crispim Tenta na diagonal longa Na perna esquerda do Tuzinho Agora pode virar o jogo Pela primeira vez na frente Vira o placar Pela primeira vez na frente Tuzinho e Saide Vira o placar Com um belo charque Ataque com o pé esquerdo ali Do Tuzinho 7x6 Saide no Saque Aí a dupla virou o jogo aqui pro Crispim E deu certo O placar tava Sempre a frente do Crispim O Serginho Foi curta De coxa Vai o Serginho Acabou esticando demais Ele pulou Mas sorriu Dessa vez ele triscou na rede Ele não costuma bater na rede Pois é muito alto Dessa vez ele perdeu o tempo da bola Ficou um pouco espichada Trisca na rede ali O Crispim 8x6 Pede desculpa ali Que a bola realmente ficou boa Um pouco pra fora Mas ia dando defesa Ainda do Saide com o Tuzinho Saide Crispim Boa recepção O Serginho colocou ele lá Tá passando demais essa bola O Crispim pula nela Mas não trisca na rede 7x8 Eu tô achando que o Serginho tá Passando muito essa bola O Crispim gosta dela lá dentro Mas tá passando muito 7x8 Serginho Foi lá Tuzinho Saide de segunda Fingiu que ia dar pancada Tira o peso de última hora 9x7 Boa bola do Saide Muito inteligente Pingou na frente do Crispim Fingiu que ia dar pancada de meio Tirou todo o peso da bola Valtuzinho Sacou Crispim De cabeça Boa recepção O Serginho faz o que faz Na paralela Lindo da bola do Crispim Acelerou Muito inteligente Essa bola tava muito rápida O Serginho buscou essa bola Quase bateu as costas no chão Pra poder levantar ela de peito Boa bola E agora o Crispim tá ali concentrado Vai pro saque Vai pro saque Vai pro saque ali o Crispim Sacou No side Tuzinho Essa vem passando Veio de chá Que ataque lindo A defesa do Serginho Com muita calma E agora Pancada de meio Essa derrubou Muito calma Empata a partida novamente 9x9 Que defesa foi essa Meus amigos 9x9 Tá ali Quem vai pro saque agora É ele Crispim Tá ali o side Conversando Com o Tuzinho Tá concentrado Sacou O Crispim Bom saque Side faz boa recepção O Tuzinho botou lá Foi passando Ele ainda consegue Triscar na bola O side tá pulando demais A bola tava do outro lado E ele consegue triscar nela E desloca totalmente o Crispim Mais uma vez o Crispim Tava lá esperando ela passar E o side Trisca nela Tira ele totalmente da jogada Boa bola Quem vai pro saque agora É o side 10x9 Tá ali concentrado o side Vai autorizar o Fábio Autorizou Saque sem peso Ainda bate na rede O Crispim Consegue recepcionar Faz que vai dar pancada Pinga na frente do Arthur Bela bola 10x10 Quem vai pro saque agora É o Serginho E tá ali na quadra Número 2 Leonel e Rodriguinho Mais uma vez Sinalistas da categoria Série B Essa dupla tem chegado 11x10 Ganharam da galera Da juventude Heitor e Negabinha Ah o Leonel Tá remando Na vaga pra Semi Ainda agora ali Vai jogar contra o Sérgio Aderri A Soi que tava perguntando Mais cedo aí Remando muito Os dois Mas tão vindo Na chegada aí Meu irmão Tá ali Agora o Sérgio Botou pro Crispim Pingou na frente do side De gracinha Agora vem pra derrubar De chacataque Ele errou o tempo da bola Só porque eu falei Rapaz O Said não erra essa bola não Deu azar ali Subiu Faz parte 11x11 Ele pede desculpa A bola que veio recepcionada Muito bem Ficou bem levantada O Said acabou errando Tá aí Jogo tudo igual 11x11 Tuzinho Recepcionou pra trás De perna esquerda O Said não consegue puxar 12x11 12x11 Para Crispim E Sergin Quem vai pro saque agora O Crispim Sacou Side Já pediu pra ir lá O Tuzinho Essa ficou lá Ele fingiu que ia dar de cabeça Pingou na frente do Crispim Boa defesa E agora Vai derrubar o Crispim Ele é fenômeno Que jogada foi Essa Fenômeno 13x11 Que bola foi essa Do Crispim Ele é na piranhagem Na fuleiragem Ele derruba Como a galera diz aqui O gordinho é fenômeno O Crispim é meio cheinho Assim Não é gordo Não Mas É brincadeira O que esse homem joga Derruba a bola demais Boa leitura Linda bola 13x11 24 pontos Somado Derrubou Ataca muito Joga muito Viu Carlão Esse cara aí é fera E aí Também Tá ali o Crispim conversando com o Serginho Enquanto isso a Slane tá ali com o Gustavo Tirando fotos, fazendo seus vídeos Os melhores rios Daqui do Circuito Tocantinense Pode esperar que vai sair de lá O Lins Esportes Pode seguir o Instagram Enquanto isso tá o Cauã em Trindade E ali se aquecendo Próximo jogo na quadra principal Contra quem que é, Cauã? O Alisson Carlos, o Neguebinha Jogão Enquadra o Cauã que vai jogar contra os seus conterrâneos Tá ali o Crispim concentrado Sacou Lindo saque do Crispim E o Saíri achou que essa bola ia fora Pediu, artou avisado Eu acho que ainda é dentro dessa bola O Crispim Tá concentrado Vai pro saque Abre uma boa vantagem de três pontos Fazia um bom tempo no jogo não tinha três pontos de diferença O Tuzinho já olhou pra vir pro Shark Aí não, é pancado O Crispim ainda encosta a cabeça dela Mas não consegue subir Ela foi pra baixo Boa bola do Tuzinho 12-14 Mérito do Tuzinho Que meteu uma pancada pra baixo Tá ali concentrado O Saíri Crespim Serginho Que pancada pra baixo do Crispim Comemora muito junto com o Serginho Que pancada O Crispim é fenômeno, meu amigo Sobe demais Que pancada na perna direita do Saíri O Saíri ainda levou o pé nela Mas defender essa bola, meu amigo É complicado, hein Tá ali o Serginho vibra bastante Chama o parceiro de cavalo E tudo mais Agora quem vai pro saque é ele Serginho Olha lá o Tuzinho Ela ficou um pouco baixa O Saíri tem muita flexibilidade Nas costas ali O Crispim chegou inteiro nessa bola Se lamenta Porque sabia que dava pra defender A bola foi em cima dele Levou o pé Bateu a caba no dedão Se pega no peito de pé Tinha dado defesa 13-15 Só o Irã pra defender Essa aí, ó Raspando com o peito do pé Crispim Serginho Essa ficou lá E agora Pingou pra trás ainda O Saíri chegou muito bem O Tuzinho botou ele lá Vai de cabeça mesmo Na diagonal curta O Serginho chegou muito bem Esse ataque foi fofo O Serginho pega e dá o pingo Paraguai Que defesa foi essa do Tuzinho Lá vai ele Pancada de fundo O Serginho defendeu muito bem De cabeça ele botou ele lá De novo Outro pingo O Tuzinho já estava lá embaixo Que leitura essa de jogo Devolveu a mesma bola 14-15 Que linda bola do Tuzinho Essa foi fenomenal Linda bola Depois de um grande rali 14-15 Duas ótimas defesas Do Tuzinho nessa jogada Tá ali concentrado Agora o Tuzinho Sacou No Crispim Boa recepção Agora ficou lá Vai ficar difícil defender ele Na diagonal curta O Tuzinho chegou muito bem Com o pé esquerdo É de só e de doce Já veio puxar Aqui ele ainda consegue Pegar na última Pois a bola ficou um pouco baixa Olha lá o Serginho Agora ele ficou fácil A bola veio de graça O Tuzinho ainda questiona Que a bola ficou um pouco Pra fora da rede Meia altura Não subiu o suficiente Pra ele dar a patada 16-14 Abre dois pontos No final do jogo 30 pontos somados E tá ali O Tuzinho Tá questionando Crispim Foi pro saque Saide Arthur Colocou lá o Tuzinho Agora o Saide Acertou Ela não pegou com toda a força Mas foi muito bem colocada A bola O Crispim Trisco o pé dela Mas não foi o suficiente Pra subir Essa bola 15-16 E quem vai pro saque ali Agora É o Saide O líder de ranking Tá indo pro saque ali Concentrado Sacou lá no Crispim Na cabeça dele Bom saque O Crispim ainda consegue puxar Mas não ficou boa O Crispim forçou demais Mais 16-16 Oi Eu tô vendo aqui no celular Tá ali Tudo igual Já passamos de 150 pessoas Assistindo Simultaneamente Vamos pra cima Vamos bater os 200 Já chegamos Em transmissão aqui No Circuito Alcantinense Quando vai afunilando Aqui na Série A Já batemos uma vez 440 Telespectadores Simultaneamente 150 é pouco Vamos pra cima Circuito Alcantinense Tem muito mais potencial Do que isso Tá aí Nielso tá na torcida E ainda aí Pelo Crispim Ele derrubou mais uma bola Na hora decisiva do jogo 17-16 Quem tem o saque ali É o Serginho O Saide tem que concentrar Bastante Pra caprichar na recepção E derrubar essa bola Pé direito Ela ficou um pouco pra trás O Tuzin consegue puxar muito bem Ele foi de cabeça Fingiu que ia dar a pancada Tirou o peso totalmente Linda bola do Saide Bola importantíssima no jogo Agora pra ganhar Tem que abrir dois pontos de frente 17-17 Então 18-17 Não fecha Tem que ir até 19 Se não for 19 Vai a 20-18 E assim vamos Quem vai agora é o Tuzin Com a perna esquerda Sacou lá Crispim com a perna direita Serginho Agora vem o Crispim Vai fazer o que? Pancada de meio O Tuzin pegou muito bem Saide levantou Veio de gracinha O Serginho chegou Vai levantar E agora? Vai fazer o que? Pancada de fundo Boa bola do Saide Vem pro Chaque Ataque Passou de gracinha O Serginho colocou lá E vai fazer o que? Na de agora o Curta Linda leitora do Tuzin Ainda vai dar jogo Passou ela de graça Vai o Crispim Vai levantar o Serginho Ele já pediu Que ele vai derrubar Pancada de meio Linda defesa do Tuzin E agora? Que rali esse meus amigos? Deslocou todo mundo O Serginho chegou muito bem Vai o Crispim De ombrinho De segunda Ela passou de graça Vai o Saide Essa ficou na uva Vai fazer o que? Linda defesa do Serginho Olha que rali meus amigos Tentou a pancada Ficou na rede Que rali foi esse meus amigos? Subiu muito bem Tentou acelerar Mas não deu pra passar essa bola 18-17 Grandes defesas nesse lance Meus amigos Um ponto de frente Para Tuzin A bola ficou boa O Serginho se lamenta ali Que que é isso? 18-17 Pede tempo ali Eu acho que o Crispim E o Serginho pediram tempo Vamos beber um gole de água ali Belo lance agora Digno de categoria Série A Meus amigos Grandes ataques Grandes defesas Tá parecendo grandes negócios Grandes empresas Antigamente na Globo Tinha isso de manhã Trindade nunca assistiu isso na vida Ele nunca acordou Cinco horas da manhã Pra ver isso Trindade Só se tivesse emendado Da balada direto Cinco da manhã Não é pro garoto Trindade Trindade Jogador de futebol Só super joga a bola Pegar o busão E vazar no mundo Né Trindade Nessa hora Tá aí na quadra número 2 Aleno Vaga na grande semifinal Da categoria Série B Sérgio Aderri Contra Leonel e Rodriguinho Jogaço Por enquanto Leonel e Rodriguinho Na frente de 2 a 0 Vem embalado Parece que o caminhão Perdeu o freio Depois começou a andar aí Mas o Sérgio Aderri Também estão jogando O fim do futebol Ele acabou de cravar Uma bola ali O Sérgio De longe da rede 1-2 Diminui a diferença Ainda atacando Do lado quebrado Trindade ali Me falou Tá tudo de boi Então vambora Quem vai pro saque É o Tuzinho Tem um match point Pode fechar o jogo Depois de um grande rally Um pedido de tempo O Crispinho Sérgio ali Eu acho que Não vai ser por agora não Vai lá O Tuzinho tá concentrado Vai pro saque Flutuante Crispinho de peito Sérgio Colocou ele na ova E agora Pancada de fundo Tuzinho defendeu Pode derrubar E agora Pancada de fundo Acelerou demais Acabou indo pra fora Como eu falei Esse jogo não vai acabar Agora não Eu tenho certeza Que esse jogo Não vai acabar por agora Pode esperar Mais uns 6 pontos Fáceis 18 a 18 O Tuzinho Acabou jogando Essa bola pra fora Meus amigos Que jogo é Que jogo é esse A gente tenta matar Não deu defesa Não deu defesa 20 a 18 Que jogo foi esse Meus amigos Grande jogo Grande vitória ali Do Tuzinho Do Saide 20 a 18 Vitória importantíssima Ganhar um jogo DCI Ganhar uma moral Vai com outro pensamento Para os próximos jogos Tuzinho Tá ali Agora vamos fazer Uma entrevista Com os ganhadores Da partida Que jogo foi esse No finalzinho então Que o jogo ficou mais acirrado Grandes raliz Saide Detalhe Já a segunda partida Com um placar bem acirrado De vocês O primeiro jogo Foi contra o Arlon Grande jogo também Difícil jogar contra o Crispim E o Serginho Que os dois derrubam Muita bola também Isso Só que Eu tava pecando um pouco Na marcação Tava querendo adivinhar As bolas E acabou Quando no finalzinho Eu dei uma segurada mais Que nem eu falo Falei na primeira vez Jogar com esse cara aqui É muito Diferente Não O cara é Um cavalo E O jogo ali Eu tava Errando um pouco Na marcação Só que Agora Graças a Deus Vencemos Deus é maravilhoso Agradecer sempre a ele Primeiro lugar Agradecer a galerinha de casa Que tá torcendo aí Galerinha daqui E agora É concentrar Pro próximo jogo Que cada jogo É uma batalha Cada jogo é uma final Não quero perder nada Todo mundo sabe Que eu venho chegando Nas cabeças aí Só que ultimamente Vimos perdendo Mas agora Trabalhar com a cabeça boa E pro próximo Vencer de novo Ficou mais folga Dá esse aperto Não dá esse aperto No coração Jogo duríssimo É que eu falei Agora tá rachado Do do inside Esse campeonato aqui É valendo liderança De rango Eu sei que ele não tá pensando Muito nisso não Ele quer chegar lá Claro Que é o que Trabalha pra isso Tuzinho Chega pra cá Agora vem você Falar aqui comigo Rapidinho Grande jogo Um jogo Apertadíssimo Ali Um confronto direto Você já conhecia o Serginho Vocês se enfrentavam Muitas vezes lá No estado de Goiás Como é que é Me fala O que você acha Que pode ter definido Esse jogo aí Nesse final Agradecer Primeiramente De Saraqui Véi Esse jogo Foi um jogo Muito complicado Os moleques São muito atacantes Estão voando Entre Taquara A gente Pecou um pouco Na marcação E Faltou Só isso mesmo Marcação Concentração Mais um pouco Perfeiçoar Mais um pouco Esse ataque Da gente Levantada E é isso De invagarzinho A gente estamos Encaixando bem O jogo da gente E vamos pra próxima partida Fé em Deus Ganhar esse jogo Mais um jogo aí Show de bola Boa sorte pra vocês Estão jogando Fino do futebol E vão chegar Forte lá na frente Pode esperar Que essa duplinha De chegada Agora em quadra Tá ali o Alisson E Negebinha Contra Cauã E Trindade Tá ali o Alisson Fizeram uma grande partida Agora há pouco Na quadra principal Cauã e Trindade também Estão vindo do lado Ganhador O Trindade Finge que vai dar pancada Só desloca Mete aquele pink paraguai Na diagonal curta Ele é nojento Pula muito Esse garoto Apenas 17 aninhos Se não me engano Dudu Lins Já jogou uma Se não me engano Jogou uma Já sim Eu não sei se o Dudu Lins Ganhou hein Não sei informar Acho que o Marcos Paulo Tava narrando aqui na hora Daqui um pouco Eu já pego essa informação Pra você Olha lá Derruba a primeira bola Ali o Alisson 1x1 Tá rolando agora aqui O pessoal Tá perguntando aí O Marcelo Tá rolando uma vaga Pra Semi Agora Porque o Leonel E o Rodriguinho Vieram remando Estão jogando a Série A Também Estão valendo Jogando uma vaga Pra Semi Contra o Sérgio E a Derri Quem ganhar Vai pra semifinal ainda Olha lá Já puxou lá pra dentro O Alisson Diz que era pra ir lá O Negebinha Fenômeno Finge que vai dar pancada Tira todo o peso Dá o pingo de meio No meio dos dois Caiu Bela bola 2x1 A dupla de Colinas Tá muito concentrada Tá jogando muito Estão muito concentrados Treinam juntos Estão muito É Antenados Um com o outro O Trindade acaba batendo na rede Essa ficou lá passando 3x1 Vai o Negebinha Sacou Cauã Trindade Pancada de fundo No peito do Alisson Negebinha botou ele lá Faz o teu nome Na diagonal curta Linda bola do Alisson Deslocou totalmente O Trindade e o Cauã Linda bola Tá aí o Jatos Já falou então Que o Dudu Lins Perdeu né É isso aí Obrigado aí Jatos Pela informação Meu irmão Trindade Acaba errando Pé direito Ele que é canhoto Foi lá no pé de piqui Do Trindade E o Trindade Que calça 58 Acabou errando Uma recepção Com esse pezão Dele aí Trindade Trindade O Negebinha O Negebinha foi de novo Diz que vai duas vezes Na mesma bola Cai Dessa vez não caiu Trindade com o pé direito Vai o Cauã Colocou ele na U Faz o que? Pancada de fundo O Alisson já estava lá inteiro Sobrando Vem o Alisson de pancada de fundo Boa defesa do Cauã Colocou lá no peitinho do Trindade Pingou do outro lado O Alisson já estava lá Os meninos estão conhecendo muito bem o Cauã O Cauã chegou Defendeu Deu jogo Que rali é esse meus amigos O Alisson colocou lá Vem o Negebinha Pingo Paraguaio Linda bola Na inteligência Não precisou de força Para derrubar essa bola Linda bola ali Do Negebinha 6 a 1 Já perde tempo ali Trindade e Cauã Estão sentindo o jogo O Alisson e o Negebinha Estão jogando tranquilamente Estão andando muito bem em quadra Se conhecendo bem Estão marcando o Cauã Que sempre esconde muito bem o jogo Com facilidade Bom jogo ali Do Negebinha e o Alisson Quinta etapa do Circuito Alcantinense de Futebol Aqui na Moreira Esportes PMW Um abraço aí Para os meus patrocinadores oficiais MP Look Roupa de qualidade Daquela da boleiragem Para você andar No dia a dia No estilo É lá da MP Look Chama o Marquinhos Pode chamar aí O Bravo Vai lá no Instagram MP Look Roupas da Tamo Junto Vale o Que Vier Vale o que Vier A galera do Futebol aí Brisa Sandrei E o Tim Tudo está usando MP Look Meu irmão Pode saber Pode acompanhar lá Que os caras estão usando A roupa da estileira Do momento Um abraço Para a doutora Sara Raquel Também Serviço de autodotia De qualidade Em Porto Nacional É ela Cirurgiã dentista Sara Raquel Negebinha tentou Forçar um saco ali Acabou ficando na rede 2-6 Já diminui a diferença ali Trindade e Cauã Vai o Cauã Sacou Negebinha O Alisson de segundo Trindade defende Com toda a calma do mundo Essa bola de cabeça Vai o Trindade Essa ficou alta O Negebinha chegou muito bem O Alisson bota ali em jogo Vai passar de graça Foi lá Trindade com o pé esquerdo Cauã E agora Vai defender o Trindade Como? Ele veio de Shark Ele não usa muito o pé Mas conseguiu Passar ela muito bem 3-6 Já diminui a diferença Para 3 pontos Diminui a diferença Para 3 pontos Tá aí Negebinha O Alisson Colocou lá Tenta a diagonal Curta não consegue Já diminui mais um ponto Meu amigo Futebol Não tem dessa de Tá definido não O jogo é duro Meus parceiros Tá ali o Cauã Pode empatar o jogo Aliás 4-6 Na verdade é 2 pontos de frente Negebinha deu a pancada O Cauã defendeu muito bem Ele defende muito bem Como sempre Olha o ETzinho Pancada de meio O Negebinha não consegue defender Tava bem colocado Mesmo assim não consegue a defesa E derruba mais uma Diminui a diferença Para um ponto Apenas Um ponto De diferença É o jogo Que estava 6 a 1 Tá aí A bola foi lá Para o lado de fora Vamos ter que aguardar um pouquinho Até a bola voltar por aqui Só aguardando a bola voltar A bola foi lá fora A turma foi lá Alguém buscar Daqui um pouquinho A gente já volta Para o jogo A bola foi lá A bola foi lá Estamos ali aguardando Foram buscar a bola ali E a bola foi lá Tá ali Tá concentrado 5-6 Chega bem no placar Quem vai para o saque agora É o Cauã Foi no meio ali O Alisson recepciona muito bem Com o pé direito Finge que vai dar pancada Tenta a diagonal curta Já empata a partida Como eu falei Futebol Bem igual ali Bem igual ali Seis a seis E quem está no saque É o Cauã Tá ali Tá ali Tá ali concentrado o Cauã Vai para o saque Sacou Sacou Negebinha de peito Vai o Alisson Essa ficou longe da rede Negebinha bem acelera Ela na rede Ainda dá certo Tinha que dar o beijinho na rede Tem para agradecer 7-6 Toma mais um ponto de frente ali A dupla de colinas Cauã Trindade Olha lá Val Alisson De costas Negebinha Trindade Cauã E agora Vem de chacata Aqui Mas bateu o pé na rede ali 8-6 Essa bola foi para fora Não deu certo Acaba sacando para fora ali O Alisson força muito Não dá Não dá certo 7-8 Quem vai para o saque agora É o Trindade O Alisson Negebinha E agora Tenta a diagonal curta O Trindade já estava lá embaixo Cauã Trindade Acaba forçando demais Ele se lamenta Tentou a diagonal curta Pede desculpa E pediu essa bola mais na ponta O Trindade Porque essa bola está ficando Levantada de meio Ele gosta dela mais na ponta Que aí ele consegue puxar mais A diagonal curta Trindade Cauã Olha o Trindade Pancada de fundo Negebinha O Alisson Negebinha Pingo de meio Boa defesa do Trindade E o Cauã Colocou ele lá na ouve E agora faz o teu nome Aí se ele vem na diagonal curta Boa defesa do Alisson Negebinha botou em jogo Pancada de fundo Deu logo no Trindade Dez a sete Bela bola do Alisson O Alisson Ótimo O Alisson O Alisson O Alisson O Alisson Tá ali Quem vai pro saque agora é o Negabinha Com três pontos de frente, vai o Trindade Boa recepção, o Cauã colocou na uva Faz um pingo pra trás, grande defesa do Negabinha Trindade colocou lá O Cauã ainda olhou pra atacar de segunda, mesmo pingo O Negabinha já tava lá embaixo de novo Tá jogando muito esse garoto, bola de graça Trindade, de peito, de primeira Que inteligência do Trindade Que que é isso? É piranhagem É fuleiragem essa bola, meu amigo Olhou a quadra, viu que tinha espaço Só deslocou o adversário de primeira De peito, 8-10 Cauã, Negabinha O Alisson, essa ficou lá A bola acabou ficando um pouquinho Meio altura, ele forçou demais 9-10 diminui novamente Para um ponto de diferença A dupla do Cauã e do Trindade Vai o Cauã, tá concentrado No Negabinha, bola de fundo Negabinha de peito O Alisson mandou ele lá dentro Aí acabou ficando longe O Alisson pede pra ir lá Mas acaba ficando longe dessa bola Vai o Cauã Trindade Pingo pra trás O Negabinha chega muito bem Tá marcando muito Vai o Alisson Na diagonal curta O Cauã chega muito bem Negabinha fez um belo ataque O Cauã ainda chegou de fundo O Alisson Negabinha Passou de graça Vem o Trindade E agora? Vem pra derrubar Trabalhando pertinho, rápido O Trindade tenta a bola de fundo Com força, não pega força Passa de gracinha Trindade Cauã E agora vem o Trindade Deslocou Linda Bola na paralela Na gaveta Ele pegou já caindo Ele errou o tempo do salto Mesmo assim conseguiu puxar ela lá atrás Linda bola do Trindade Dez a dez Tá ali Quem vai pro saque agora É o Cauã Negabinha Boa recepção Vai o Alisson Essa ficou lá na uva Do jeito que ele gosta Tenta dar o love no Cauã O Cauã defende muito Anda muito em quadra esse garoto O Etezinha é fera O Negabinha errou a passada Leu muito bem Andou muito bem nessa bola Mas acabou errando a passada Bem na hora da defesa Foi de coxa Não deu certo Olha aí Vira o placar Um bom tempo A dupla do Trindade e do Cauã Não ficava à frente do placar Agora Toma à frente do placar A dupla de Colinas Com o Grupi O Trindade e o Grupi Na verdade Negabinha O Alisson pediu pra ele lá Pingou de meio Linda bola do Negabinha Muito inteligente Fenômeno essa jogada Olha aí Trindade Cauã Val Trindade Acelera essa bola na rede Derruba mais uma Doze e onze Novamente na frente A dupla do Cauã e Trindade Negabinha O Alisson Olha lá O Negabinha colocou lá Na uva Olha só Cauã botou a bola em jogo Vem o Trindade Bola de fundo Negabinha de peito O Alisson mandou ele lá dentro Essa ficou lá Pingo Paraguai Deu defesa Olha o Trindade Na diagonal curta Chegou muito bem o Alisson Negabinha botou lá Faz o teu nome Pancada de fundo Linda bola do Alisson Muito inteligente Pancada de fundo Não deu defesa Nem pro Trindade Nem pro Cauã Depois de fazerem Uma grande defesa Quem vai pro saque agora É o Negabinha Trindade Trindade Cauã Colocou ele na uva Faz o teu nome Pingo Na diagonal curta O Alisson já estava lá embaixo Na cadeirinha Mais uma vez Deu outra pancada de fundo Derruba mais um O Alisson Tá derrubando bola demais Treze e doze Trindade Cauã Olha lá Boa defesa do Alisson Negabinha O Alisson Pinga de frente Cauã chegou sobrando Agora o Trindade Colocou lá na uva Faz o teu nome Que pancada Foi essa do Cauã Derruba mais uma Treze a treze Tudo igual por aqui Tudo igual por aqui Grande jogo Cauã Tá concentrado Boa bola O Alisson Negabinha Essa veio passando O Alisson consegue dar o charque ataque Ainda sem ter escar na rede Pra baixo O Cauã ainda trisca nela Mas ela não sobe Quatorze e treze Linda Bola do Alisson O Alisson tem derrubado Muita bola Derrubado Muita bola O Alisson Tá jogando muito Tá ali concentrado O Alisson Sacou Trindade Cauã Valdo Trindade Pancada pra baixo Grande defesa do Negabinha Ainda deu jogo Levantou muito bem o Alisson Pingou na frente do Cauã Ele anda muito bem na quadra Chegou com a perna direita E agora pingou pra trás O Alisson já tinha dado um passo Ainda deu defesa Né Gabinha Esticou um pouquinho Vamos ver o que vai fazer Acabou forçando demais Ele tentou jogar essa bola Na diagonal longa Não deu muito certo Acabou errando o tempo da bola Quatorze e quatorze Estava um pouco de costa pra quadra Fica complicado Trindade Trindade no saque no Negabinha Boa recepção Ela subiu bastante Agora vem o Negabinha Pingo Paraguai O Cauã ainda trisca Mas o Trindade Tava lá atrás Não deu defesa Linda Bola do Negabinha Quinze e quatorze Toda hora um ponto lá Um ponto cá Linda bola do Negabinha Vamos ver Agora o Trindade Vai ter que fazer uma boa recepção A galera tem feito o jogo nele ali Negabinha vai pro saque Tá concentrado Autoriza o Irã No Trindade Na cabeça Ficou um pouco pra trás O Cauã coloca lá com o ombro O Trindade dá uma pancada ali Na perna esquerda Negabinha Deu defesa E agora vem pra derrubar Acabou forçando demais Tava longe da rede Podia ter vindo de cabeça Não passa essa bola Quinze a quinze Tudo igual por aqui Dezesseis a quinze É o placar E quem vai pro saque Agora é o Alisson O Alisson para o saque No Trindade Foi lá de peito Cauã colocou lá na uva Na diagonal curta Dessa vez o Alisson chegou Vai dar defesa ainda O Negabinha consegue puxar Mas não vai conseguir passar Ela já bateu lá No poste da quadra Dezesseis a dezesseis Se rita ali o Alisson Por ter errado a defesa Pois ela chegou até inteira ali Sobrando um pouco ali E quem vai pro saque agora É ele Trindade sacou Negabinha O Alisson colocou lá na frente Negabinha No pé esquerdo do Trindade E agora Pode passar a frente de novo No placar Na cabeça do Alisson Ficou um pouco quebrado Negabinha consegue puxar Mas ficou muito difícil Não dá jogo Dezessete e dezesseis O Alisson errou Uma defesa Que ele não costuma errar Chegou muito bem Na bola Acabou jogando pra trás Dezessete e dezesseis Agora quem vai pro saque é o Trindade Tá ali o Irã Organizando a quadra Tá ali o Irã Levanta essa bola pro Trindade E deu certo E deu certo Pegabinha Passa a bola ali de graça O Alisson Agora vem o Trindade Forçou demais Jogou essa bola pra fora Jogou pra fora Jogou essa bola Jogou essa bola Beleza Vamos pra cima O jogo tá dezoito a dezoito Tudo igual por aqui Vamos aguardar Foi o pedido de tempo ali Acho que do Cauã e do Trindade 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 Na diagonal curta Essa é a melhor bola do Trindade Quando vem Vem curta demais Tá ali o Alisson Elogia a bola do Trindade Que ele subiu Com muita calma Deslocou totalmente O Alisson Dezenove e dezoito É meus amigos Vai ter que Concentrar ali Fazer uma boa recepção A dupla De Colinas É Cauã e Trindade Trindade Né Gabinha Vai o Alisson E agora Vai fazer o que Pingou na frente do Cauã Chegou muito bem Trindade coloca ela em jogo E agora Pode fechar o jogo Derruba Cauã e Trindade Fazem uma grande partida Grande jogo aqui Que que é isso Bela bola ali Do Cauã Na diagonal curta Que jogo meus amigos Que jogo foi esse Grande jogo Agora sim teremos A grande final Da categoria iniciante Marco Polo Itamar Contra Matheus e Vinicius Daqui um pouco A grande final Da categoria iniciante Agora Já tá no jeito aqui Carlão Já tá no jeito aqui Ah beleza Então Tô aqui Agora eu vou falar Contra a trindade Aqui rapidinho Que grande jogo Rapaz O Né Gabinha E o Alisson Estão meio que surpreendendo Porque o Né Gabinha Ainda é um Série C Só no papel Por enquanto Mas fizeram Uma grande partida E um outro Grande jogo com vocês Eles ficaram à frente Pra cá Uma boa parte do jogo Mas vocês mantiveram a calma E conseguiram chegar Em Trindade Sim Agradecer a Deus aí Por essa vitória Muito importante A gente precisava Dessa vitória Vaga pra SEMI agora Que o Fendeus Vai dar tudo certo E consertar os erros aí E ir pra cima Em busca do título Show o Cauã Fez um grande ponto aí Pra finalizar o jogo Teve que manter a calma Porque o jogo Ficou 20 e 18 Depois de empata Duas vezes ali Já né Na hora do Do match point O que você acha Tem jogos ainda mais difíceis Por vir Ou você acha Que vai ser sempre assim Um placar cirrado Ou um jogo mais fácil Você acha que O que você acha Que vai ser daqui pra frente Na verdade Quero agradecer a Deus Pela vitória Agora na história Vitória importante Esse moleque Na guebinha Da minha cidade Dando trabalho Dando muito trabalho Pra galera É que Não vai Na SEMI não tem jogo fácil Vai ser tudo difícil As roupas estão tudo Encaixadas Tudo boa E não vai ter jogo fácil Então a gente Vamos manter a calma E Span Deus Vamos chegar Show de bola Vamos tentar manter Pelo menos o pod Já ficaram em terceiro Na verdade Subir mais um degrau Né pai Boa sorte pra vocês Molecada Tá voando Valeu Trindade Valeu Cauã Agora sim A grande final Vinícius e Mateus Contra Itamar E Marco Polo Marco Polo É Categoria iniciante Enquanto isso Na quadra número 2 Tá rolando ali A semifinal Né Renatinho Semifinal da Série B É o Dio E o Ismael Contra Rodriguinho e Leonel Fota oficial Tudo de boa Final da Da categoria iniciante Eu vou entrevistar Os dois Deixa eu entrevistar Só o campeão Pra gente rodar mais rápido Domingão A galera Quer andar mais rápido Porque a turma Da transmissão Ainda tem que viajar Vai pra longe O Magrela Tem que voltar pra Porto Vamos andando Por aqui Campeão Campeão Já vem pra entrevistar Depois de uma hora Do podio Passar a entrevista de novo Beleza Final é iniciante Enquanto isso Agora nós temos ali O árbitro oficial da partida É ele É Edmundo Está ali o Itamar E o Marco Polo Estão fazendo a sua oração Enquanto isso O Matheus já está se organizando Pra ir pro saque Vamos até 18 Matheus Vamos até 18 Matheus 18 pontos Aqui na quadra final Na quadra principal Categoria Iniciante Derruba a primeira ali O Marco Polo Quem vai pro saque agora É o Marco Polo Sacou Boa recepção Aí o Vinicius Ataca de fundo Marco Polo Joga na esquerda Do Vinicius Olha o Matheus Acabou esticando demais Perna esquerda O Vinicius passa a bola E toma a busca Vai passar De bicicleta Boa defesa do Matheus Pode derrubar ali O Vinicius Linda Bola Foi lá no fundo da quadra Dessa vez derrubou Um a um Toma o jogo Tá aí Quem vai pro saque agora É o Vinicius O Itamar O Itamar tenta passar essa bola Ficou quebrada a recepção O Marco Polo ainda corrigiu Mas não deu certo A galera tava de olho aí Galera tava de olho no jogo do Trindade O Daniel O Daniel Não é nem Série C Os caras gostam O Daniel tinha perdido um Até a hora que eu tinha visto Mas tá arremando ali Que eu tô vendo Ele tá jogando Contra o Crispim E o Serginho Olha lá O Marco Polo Boa Ataque do Itamar Boa defesa do Matheus Esse Matheus Joga muito bem Ele teve líder de ranking Um bom tempo na categoria iniciante Lá vai ele de novo Bola de fundo O Marco Polo defende muito bem Vai o Itamar Marco Polo Na de agora o curta Boa defesa do Matheus Acabou ficando pra cima O Vinícius joga pra trás Passa a bola o Matheus Acabou indo pra fora Força muito essa bola 2x2 é o jogo Cadê o Heitor Moreira O mais lindo de todos Ixi rapaz A galera gosta Olha aí ó Vamos Vocês estão demais Karen Bora na gueba Final da iniciante Já tá rolando hein Na estrada E tá assistindo aí O Abner Um abraço aí Abner José O Matheus levanta Olha o Vinícius Se acelera na rede Não passa essa bola Final da série B Todos os sinais São transmitidos Meu irmão Aqui no circuito Tocantinense Finais Com toda certeza É transmitido Beleza Tamo junto A galera torcendo Pelo Marco Polo aqui Vai o Itamar Sacou lá Na perna esquerda O Vinícius tenta com a coxa Não dá certo 4x2 Vira a quadra Tá ali Quem vai pro saque agora É ele Itamar Matheus vai levantar Vinícius Bola de fundo Marco Polo defende muito bem Ele que é muito alto Boa bola do Itamar Marco Polo acelera de fundo Boa defesa do Vinícius Matheus Vinícius Pingou de meio Linda Bola derruba Mais uma 3x4 é o jogo Matheus Itamar Vai o Marco Polo Com o Brinha Acabou passando de gracinha Vai o Matheus Passou de graça mais uma vez Marco Polo Itamar Tentou de peito de segundo Vinícius tava de olho Marco Polo Deixa que ataque Deu rede O Edmundo Acabou triscando o pé O Marco Polo ali se lamenta Mas subiu muito E era pra baixo Rapaz Galera da iniciante Tá voando em quadra Olha o Matheus Sacou Itamar Marco Polo Itamar Bola de fundo Vinícius Matheus Vai o Vinícius Pancada no fundo mais uma vez Itamar Essa ficou curtinha Boa demais essa bola Ele acabou tirando demais Pingou ali No meio da rede E não da defesa Não tem como Forçar tanto essa bola A Gisele já tá organizando aqui A premiação Da categoria iniciante Já tá uns troféus aqui No jeito Pra daqui um pouquinho Depois dessa partida A gente fazer A premiação da categoria iniciante Vai o Marco Polo Essa ficou na rede Tenta o charque-ataque Acabou esticando demais Seis a quatro Abre ali Uma boa vantagem A galera Lá do bico do papagaio Se não me engano Essa turma Não é de colinas não Mas acho que era Araguatins Por ele assim Colmeia Eu vou até descobrir De onde que é Tá ali o Matheus Itamar Marco Polo Olha o Itamar Boa defesa Do Vinícius O Itamar Diminui a diferença Tá com cinco pontos Seis pontos Para Matheus E Vinícius Tá ali concentrado Marco Polo Ele que vai pro saco Vai tentar virar Com tudo igual No placar Olha lá Matheus Olha lá O Vinícius Bela bola O Marco Polo Ainda consegue chegar Mas não consegue defender Sete e cinco É o jogo Quem vai pro saque agora É o Vinícius Derrubou Já pegou a bola Foi pro saque Tá aí Marco Polo Quebra um pouco A recepção ali O Itamar Marco Polo Consegue passar Vai o Matheus Essa ficou na uva O Vinícius Só deslocou Linda bola Subiu muito bem Na rede lá Tira todo o adversário Da jogada Bela bola O Itamar O Itamar Abre três pontos De vantagem ali A dupla Do Vinícius E Matheus Tá ali Vinícius Com a perna esquerda Essa aqui é a boa Bola muito forte Acaba forçando demais O Marco Polo Tira a cabeça da bola E faz mais um ponto Seis, oito Itamar Olha lá O Matheus Vai colocar essa bola na uva Acabou esticando demais Ele com a coxa Mas acabou batendo na rede Sete, oito Chega no placar Agora a dupla de palmas Itamar Vinícius Matheus Botou na uva Faz o teu nome Vinícius tá atacando muito bem Deslocando sempre ali O Marco Polo Foi lá Deu aquela patinada Ainda consegue passar Vai lá O Matheus A bola bate na linha Nove a sete É final da categoria iniciante Meus amigos Não tem nada definido por aqui Bela bola Aí o Matheus Itamar Marco Polo Ataca ali o Itamar Na diagonal curta Boa defesa do Vinícius Vai o Matheus Puxou pra trás Marco Polo Itamar Já olha onde vai atacar O Marco Polo Tenta o pingo pra trás Ainda acaba dando certo Deslocou muito bem o Vinícius Que tinha dado um passo pra frente A bola não teve muita velocidade Mas foi muito eficiente Nove e oito é o placar Sacou Vinícius Matheus Olha o Vinícius Vai passar de gracinha No pé direito do Itamar Já botou lá na rede Pode derrubar se quiser Boa defesa do Matheus Olha o Vinícius Tenta puxar a bola Acabou jogando pra mais longe ainda Veio na placa O Matheus ainda tropeça na placa ali Nove a nove é o game Regi-me 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 V résultou V instead Regi-me 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 tá ali o Marco Polo e o Itamar fazem um ponto de saque agora sim na frente do jogo já tinha um bom tempo que estavam atrás no placar viram o placar para 10 a 9 hora importante da partida quem vai para o saque agora é ele Marco Polo sacou na perna direita do Matheus bom saque de fundo na perna direita 11 a 9 quem vai para o saque agora é ele, Marco Polo BID Desbrava Luciano Rosa está por aqui com a gente nosso parceirão proprietário da BID Desbrava carros elétricos os carros mais modernos do momento é da BID Desbrava carro 100% elétrico a partir de 149 1.900 rapaz eu andei olhando lá os vídeos do BID Dolphin que carro é aquele hein lindos os carros tá ali o Vinícius passou ali o Matheus Marco Polo Itamar ficou na U faz o teu nome pingo de meio ele é muito alto linda bola comemora bastante olha para a torcida vibra muito 12 e 10 é a final da categoria iniciante quem vai para o saque agora é o Itamar autoriza o Edmundo no pé direito do Vinícius vai buscar ainda o Vinícius não consegue buscar ele anda muito o Matheus ainda tenta puxar essa bola que estava por fora da placa ali pede tempo ali o Matheus e o Vinícius 13 e 10 o Matheus o Matheus linda bola do Itamar tem que contar com a sorte está com a sorte de campeão vamos embora o Matheus e o Vinícius vão ter que remar muito 4 pontos de frente ali o Itamar faz um belo ponto de saque 14 e 10 Vinícius acaba errando a recepção sai um pouco do jogo ali já se desconcentra 15 e 10 é o placar para Marco Polo e Itamar então ali há 3 pontos de poder fechar o jogo e sagrar-se campeões da categoria iniciante autoriza o Edmundo olha lá o Vinícius acabou esticando linda bola do Vinícius ele quando bota ela lá na rede ela ataca muito bem 11 e 15 não entrega ali o jogo o Matheus aqui é bem inteligente já chegou várias vezes na categoria iniciante o parceiro dele eu esqueci como é que eu não passei dele que machucou o joelho meu brother inclusive foi numa partida contra mim no futebol do Brasil eu dei um pingo para trás lá ele buscou essa bola e logo depois já ficou deitado no chão foi paia olha o Marco Polo linda bola do Marco Polo mais sorride já acusou 12 e 15 Marco Polo olha o Matheus Vinícius passou de fundo boa defesa do Itamar passa ali a bola do Marco Polo Vinícius de primeira Marco Polo já foi lá Itamar Marco Polo no fundo da quadra o Vinícius faz uma recepção o Matheus puxou e agora tenta o pingo na diagonal curta acaba forçando demais não passa essa bola 16 e 12 faltou dar mais consistência na partida é uma final meus amigos não pode errar uma bolinha boba 16 e 12 final da categoria iniciante olha aí o Marco Polo bom saque na perna esquerda foi pra fora tem o Matipoint a dupla de Palmas o Itamar também que é igual a Kelly treina em dois ou três lugares treina muito muito dedicado tem uma boa evolução treina meio dia o Marco Polo não sei se voltou treinar agora tinha um tempo tava meio parado meio desanimado mas tá aí no foco de novo e chegando hein olha o Matheus o Marco Polo pode fechar o jogo o Itamar botou ela muito boa pingo de meio e chegou o Vinícius de gracinha vai o Itamar agora vai a bola ficou longe ele veio pro Char ah que mais boa defesa olha lá vai dar jogo ainda o Matheus Itamar agora sim o Marco Polo já falou que é pra ele de Char ficou longe na diagonal curta não precisa ser Char linda bola do Itamar na diagonal curta campeões do iniciante bela bola do Itamar muito inteligente bom jogo aí do Matheus e do Vinícius parabéns pelo vice campeonato alô Itamar e Marco Polo chega pra cá vem falar conosco depois dessa aqui você vai ouvir a voz dele o fera do futebol e do luxo é isso aí nós vamos passar um pouquinho de comercial daqui um pouquinho a gente volta enquanto isso ainda tá rolando ali a semifinal da categoria Série B Leonel e Rodriguinho contra Ismail e Dio a dupla da Bahia Leonel e Rodriguinho tá levando a melhor por enquanto 15 e 14 vambora vamos fazer entrevistinha rapidinho aqui alô Itamar parabéns meus amigos Itamar o segredo pra ser campeão tem algum outro do que treinar duas ou três vezes me diz aí hein é difícil mas com treino a gente chega lá mas primeiramente dou honra e glória a Deus que ele é que nos permite estar aqui e agradecer sai de poleada com os ensinamentos família minha filha que tá torcendo aqui minha mãe minha irmã e esse cavalo aqui que joga muito moleque é de outro outro planeta show de bola eu só tenho que dar os parabéns a você eu venho acompanhando sua evolução treinando com poliel de lá eu sempre de olho e eu tenho visto que agora tá se tornando frequente chegar nos pódios isso é só reflexo do seu trabalho no dia a dia meu irmão futebol é isso simplicidade pezinho no chão quando você vai evoluindo é bom demais chegar e tal jogando muito Marco Polo chega pra cá já conheceu o Marco Polo garoto novo muito forte tem todo um potencial pra chegar também muito longe no futebol já chegou chegando categoria iniciante pra você e pro Itamar meu irmão já tô falando logo antecipado fim do ano já era né você já brinca direto aí a série C e tudo já jogamos contra algumas vezes primeiramente parabéns e me diga o que você achou desse grande jogo e se a graça de campeão já assim hein cara um pouco tempo de futebol não tem tanto tempo assim né Marco Polo primeiramente boa noite a todos agradecer a Deus por essa vitória aí né porque sem ele não somos nada agradecer esse cavalo aqui me chamou eu chamei ele demorou acontecer as coisas né mas graças a Deus é tudo certo e é muito difícil jogar o iniciante né porque começa muito cedo pela manhã oito e meia já estávamos aqui creio eu que tem já oito e meia né já tem doze horas de circuito é muito puxado cara mas estou feliz estou feliz ano que vem promete né série C vamos trabalhar que a gente possa chega mais uma vez não pode aí se Deus quiser show de bola parabéns a vocês agora já vai fazer as entregas ali pra vocês mais uma vez parabéns show de bola agora sim na quadra principal categoria série A se não me engano já é valendo vaga pra semifinal meu irmão tá ali o Trindade e o Cauã já na quadra o trem tá andando rápido enquanto isso na semifinal ali na quadra número dois Leonel e Rodriguinho tá um ponto na frente ainda da dupla da Bahia Leonel levantou pro Rodriguinho que pode fechar o jogo e mata a partida está na final mais uma vez o Rodriguinho caminhão meu irmão é difícil de tirar o homem do pódio o velhote anda muito Rodriguinho comemora bastante e está em mais uma final na série B ganharam dos baianos ali que jogam muito Vem Lá tudo bem me chamo Luiz Humberto sou diretor comercial aqui da Martinha Engenharia vim contar um pouquinho da nossa história pra vocês a nossa empresa foi fundada há mais ou menos 13 anos em Brasília no Distrito Federal a nossa empresa ela vem com o intuito de facilitar a vida das pessoas na área da construção civil nós da Martinha Engenharia viemos pra tirar o mito de que construir é difícil nós viemos otimizar o tempo dos nossos clientes sai de Ituzinho de um lado sai de Ituzinho de um lado nosso líder do ranking contra Guilherme Tridade e Caoa Holanda a nova geração do futebol itacantinense Ituzinho que já é um atleta renomado sai de que é nosso líder do ranking parabéns 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 o side que vai pro saque autorizado sacou o side na longa no peito do Trindade Caoa botou lá em cima Trindade de pingo de chá que ataque linda bola do Trindade 1 a 0 é o jogo Trindade sacou no peito do side bola forte Ituzinho botou lá em cima Trindade vende side errou o shark ataque 2 a 0 é o jogo Trindade Trindade vem pro saque side de peito botou lá em cima porrada de shark ataque do side 2 a 1 é pra cá Tuzinho vai pro saque peito do Trindade Caoa botou lá em cima Trindade vem fingiu o shark ataque atacou na paralela linda bola do Trindade para conquistar o terceiro ponto 3 a 1 é o jogo sacou o Caoa na chapa do side quebrou Ituzinho botou lá em cima side vai passar de gracinha passou Caoa de peito botou lá em cima Trindade Caoa na porrada side de esquerda bola ficou pra trás Ituzinho foi buscar de chilena linda bola Ituzinho só troca Trindade de peito de primeira Tuzinho correu side botou a bola lá em cima Tuzinho na porrada na paralela linda bola do Tuzinho meus amigos isso é qualidade muita perna meus amigos isso é muita perna é muito treino foi buscar a bola no fundo da quadra e já voltou correndo pra bola de primeira side no saque sacou peito do Trindade lá em cima Caoa só escurou Trindade vem de shark ataque linda defesa do Tuzinho botou lá em cima o side Tuzinho na longa bola fora do Tuzinho o jogo é 4-2 vira a quadra sacou Trindade no peito do side botou lá em cima o Tuzinho side veio na porrada de shark pra baixo pra baixo linda bola do side sacou o Tuzinho peito do Trindade passou Trindade no peito de shark pra trás o jogo é 5-3 sacou o Kawan no peito do side Tuzinho botou lá em cima de pé linda bola rede do side 6-3 é o jogo no peito do side o saque do Tuzinho botou lá em cima side a bola passou de gracinha ponto de graça 4-6 é o jogo essa é a nossa vaga pra semifinal categoria série A side side vai pro saque sacou o side na longa Trindade de peito Kawan botou lá em cima Trindade verde check ataque side tentou fazer a defesa 7-4 é o jogo Trindade vem pro saque sacou o Trindade forte side de peito Tuzinho botou lá em cima side vem check ataque linda bola do side vai na caixa d'água no quinto andar e bota a bola pra baixo para conquistar o quinto ponto side 5 side Tuzinho 5 Trindade Kawan 7 2 pontos na frente Trindade Kawan sacou o Tuzinho no peito do Trindade Kawan botou lá em cima ele vai de check ataque linda bola linda bola do Trindade vai na caixa d'água o Guilherme Trindade para conquistar o oitavo ponto vai pro saque o Kawan sacou o Kawan side de peito bola bem levantada pelo Tuzinho side shark shark ataca linda bola do side bola pega na fita porrada de shark do side 6-8 é o jogo vai pro saque o side sacou na longa Trindade de peito botou lá em cima o Trindade vem do Paraguai a bola pega na fita e cai 9-6 é o jogo sacou o Trindade a chapa do side Tuzinho botou lá em cima side vem shark ataque linda bola do side na caixa d'água vai pro saque o Tuzinho 7-9 é o jogo sacou na longa Trindade de peito bola ficou no meio Kawan botou lá em cima bola de segunda side puxou a bola pra trás Tuzinho na porrada linda bola fora do Tuzinho sacou o Kawan balanceado side de peito no meio da quadra Tuzinho botou lá em cima side vem de shark ataque na cabeça do Trindade linda bola do side vira a quadra side 100% de aproveitamento do Sharks 10 8-10 é o jogo side vai pro saque sacou curtinho no pé do Trindade Tuzinho tá inteiro side de peito botou lá em cima o Tuzinho vem pro pico pra trás linda defesa Trindade Tuzinho de segunda side botou a bola lá em cima Tuzinho vem na porrada bola fora do Tuzinho 11-8 é o jogo Trindade vai pro saque sacou o Trindade forte side de peito bola pra trás Tuzinho de shark botou lá em cima side passa a bola no fundo Trindade de cabeça bola quebrada Kawan botou lá em cima quebrado o passo do Kawan 9-11 é o jogo Tuzinho vai pro saque sacou Tuzinho no meio dos dois em definição quebrada a bola ponto de saque de side e Tuzinho diminui a diferença pra um ponto 10-11 é o placar sacou o Tuzinho forte no meio dos dois Kawan Trindade botou lá em cima o Kawan na porrada na diagonal na porrada na paralela 12-10 é o jogo aqui do lado temos a premiação da categoria iniciante Kawan vem pro saque sacou o Kawan balanceado side de peito no meio da quadra Tuzinho botou lá em cima side bola passou de segunda Kawan Trindade bola no meio Pico Paraguai linda defesa side botou lá em cima Tuzinho vai trocar a bola passa a bola Tuzinho Trindade de chapa Kawan de peito bota a bola lá em cima Trindade no Pico pra trás linda bola do Trindade 13-10 é o jogo Tuzinho perde tempo 45 questioning Tuzinho Uma oh batez o cão processos 需要 de tipo tuzinho o mantém o O placar galera Os meninos da transmissão foram jantar Porque estão aqui desde 3 horas da tarde Quando abriu a transmissão Só lancharam Foram jantar, mas eu vou atualizando para vocês O placar é 13 para Trindade e Cauã 10 para Saide e Artur Tuzin Volta ao fim do pedido de tempo Já volta para a quadra as duas duplas Cauã vai para o Saque Sacou o Cauã, balanceado No fundo do quadro, Saide de peito Tuzin botou lá em cima, Saide verde, check ataque Bola no meio do Saide, linda bola do Saide Vira a quadra 11 e 3 é o jogo Vai para o Saque o Tuzin Mesa avisa que é o Saide no Saque Pedrinho e Reinaldo Vou conferir se já jogaram Se já foi eliminado ou não, tá? Fábio Anderson Sacou o Saide, balanceado Pedro Trindade, bola atrás Cauã botou lá em cima Bola de segunda Tuzinho inteiro Botou lá em cima o Saide Tuzinho na porrada Cauã inteiro de defesa Cauã botou lá em cima Passou a bola Saide de cabeça Tuzinho de chapa Bola no meio da quadra Saide no pico de meio Linda bola do Saide Só pulou E escolheu o pescocinho Não anda não, Trindade Que eu estou te vendo Ele falou Diminuiu a diferença Para 12 e 13 é o jogo Saide no Saque Sacou o Saide Pedro Trindade, bola atrás Cauã botou a bola lá em cima Trindade vem para o pingo Tuzinho inteiro Bola passa Tuzinho no pico paraguaio Cauã inteiro Trindade de peito Cauã na longa Tuzinho tenta fazer a defesa E não consegue É meus amigos Trindade e Cauã estão muito bem na partida Muito entrosado 14 e 12 é o placar Alan Cris já torcendo pelo Cauã Vamos a Tezinho Vamos Cauã Sacou o Trindade Forte Saide de peito Tuzinho botou lá em cima Ele vem de pé Saide no Chaque Ataque Para baixo Linda bola do Saide 13 e 14 é o jogo Sacou o Tuzinho Sacou o Tuzinho No peito do Trindade Cauã de chapa Trindade de Chaque Ataque Peito do Saide Bola do Tuzinho Consertou Saide passou de Chaque De segunda Tuzinho Cauã No pico de meio Linda bola do Cauã 15 e 13 é o jogo Meus amigos Essa é uma vaga Para a semifinal Sacou o Cauã No peito de ombro do Saide Tuzinho botou lá em cima Saide vem de Chaque Ataque De primeira Bola de segunda Tuzinho inteiro Saide botou lá em cima No pico de meio Trindade está inteiro Cauã botou a bola lá em cima Na longa Tuzinho inteiro Saide botou lá em cima O Tuzinho no pico de meio Pico paraguaio de meio Linda bola do Tuzinho 14 e 15 é o jogo Meus amigos Essa é a categoria Série A Do nosso circuito Do continente de futebol Aqui na etapa Da Moreira Esporte Primeira Nossa quinta etapa Saide vem para o saque Sacou o Saide Na chapa do Trindade Bola ficou na rede Tuzinho passou Saide na bola longa Bola boa Bola dentro Linda bola do Saide Ele foi buscar A bola de segunda E passou a bola no fundo Ponto do nosso líder do ranking 15 a 15 é o jogo Saide Tuzinho vibra Essa é a vaga para a grande Semifinal Meus amigos Saide vai para o saque Trindade de peito Bola atrás Calma botou lá em cima Bola atrás Tuzinho tentou Fazer a chilena 16 a 15 é o jogo Trindade Caoa na frente Sacou Saide de chapa Tuzinho botou lá em cima Saide vem para o saque Ataque Linda bola Linda Trindade Passou de segunda Tuzinho está inteiro Saide botou a bola de peito Para trás Tuzinho no saque Ataque Linda bola do Trindade Caoa botou de ombro Trindade no pingo Diagonal Tuzinho botou de ombro Trindade Botou lá em cima O Caoa Vem na porrada Saide está inteiro Bola passou de primeira Caoa de peito Trindade também de peito Caoa no pingo para o diagonal Tuzinho está inteiro Saide de ombro Na porrada Trindade Faz a defesa Caoa bota em jogo Trindade troca a bola Na chapa do Saide Tuzinho botou de chapa lá em cima Saide vem no diagonal Linda bola do Saide Lindo rali Meus amigos Isso É uma grande Vaga para a semifinal Esse é o nosso líder do ranking Mostrando todo o seu futebol Ao lado de Tuzinho Sem desmerecer Trindade e Cauã Que com apenas 16 anos Estão dando esse show De futebol Para vocês Meus amigos Tuzinho cai no chão 16-16-16 ao jogo Tuzinho 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 Obrigado. Tempo médico na quadra, o atleta Tuzinho não está passando bem, 5 minutos. Caon já foi eliminado, Caon esteveu já a famosa D2, jogamos 4 partidas, Fagner, 3 partidas. O Arlon está na chave da arrepescade, meus amigos, contra Vitor e Carlos. Acabei de receber a informação na tabela que Pedrinho, infelizmente, já foi eliminado. O Arlon está na chave da arrepescade, meus amigos, contra Vitor e Carlos. Fim do tempo médico. Vamos ver se o atleta Tuzinho tem condições de voltar ao jogo, ele parece já ter condições, já volta ali na quadra, já trota, sai ali, já faz esse aquecimento para voltar para a partida. Trindade e Caon também já estão em quadra. Vamos voltar ao jogo, 16, 16 é o jogo. Estamos com 175 pessoas na nossa grande transmissão do terceiro dia da quinta etapa do circuito de futebol. Categoria Série A, meus amigos. Vamos bater 200 pessoas, compartilha o link para geral. Tuzinho vai para o saque, sacou o Tuzinho, balanceada, no peito do Trindade, bola ficou atrás, botou lá em cima. Na diagonal, Série está inteiro, Tuzinho de peito, Série vem de pé. Shark, ataque, para baixo! Ele é o líder do ranking, rapaziada. Deu shark, ataque, para baixo, foi na caixa d'água, defendeu a diagonal curta. O Tuzinho botou ele lá em cima e ele foi de pé, foi para baixo para conquistar o primeiro match point. Side e Tuzinho têm 17, Cauã e Trindade têm 16. Tuzinho vem para o saque. Autorizou o Edmundo, Tuzinho sacou, balanceada, no peito do Trindade, Cauã botou lá em cima. Trindade no pico, para trás, linda bola do Trindade! Não anda não, Tuzinho, que eu estou te vendo! Vamos a dois, rapaziada, vamos a dois. 17, 17. Cauã vai para o saque. Autorizado, Cauã. Sacou. No peito do Side, Tuzinho de chapa botou lá em cima. Side na porrada, na paralela. Linda bola do Side! Ele olha para a torcida, ele vibra. Para conquistar o primeiro match point, o segundo match point, 18, 17 é o jogo. Se a bola cair do lado do Cauã e do Trindade, acaba o jogo. Side vai para o saque. Sacou, Trindade de peito, Cauã botou lá em cima. O Trindade vem do pico para trás, Tuzinho tentou fazer a defesa, ainda toca na bola. Vamos a dois de novo. Tuzinho repetiu a mesma bola e derrubou. 18, 18. Sacou. Side de chapa. Quebra a recepção, Side. 1 a 0. 19, 18 é o jogo. Trindade vai para o saque. Sacou, Trindade. Side de chapa. Tuzinho botou lá em cima. Side vem. Shaque, ataque. Líder de defesa do Cauã. Trindade de peito. Cauã na longa. Tuzinho sai de botão lá em cima. O Tuzinho no pico de meio. Cauã está inteiro. Trindade de cabeça. Cauã na longa. Bola fora do Cauã. Vamos a 21, rapaziada. Vamos a 21. A torcida vibra. A torcida está com o Cauã e com o Trindade. Tuzinho vem para o saque. Aqui é autorizado. Sacou. Forte. Trindade de peito. Bola atrás. Caiu botou de ombrilho lá em cima. Trindade na diagonal. Pico de meio. Linda defesa do Tuzinho. Side botou lá em cima. O Tuzinho vem na porrada. Linda bola do Tuzinho. Atacou forte em cima do Trindade. Que não pôde fazer a defesa. Para conquistar o vigésimo ponto. 20 a 19. Side e Tuzinho. Abre um. Não vai a dois. Trindade de peito. Cauã botou lá em cima. Na longa. Bola fora. Bola boa. Bola dentro. Vamos a 22. 20 a 20. Vai para o saco Cauã. Sacou Cauã. No peito do Side. Botou lá em cima o Tuzinho. Porrada do Side. Linda bola do Side. Porrada. O Trindade não conseguiu fazer a defesa. Side vai para o saque. 21 a 20. Tem um match point nos seus pés. Ele vai para o saque. Sacou o Side na longa. Trindade de peito. No meio da quadra. Com o motor lá em cima. Bola fora. Trindade na diagonal. Side está inteiro. Linda bola. Bola fora do Side. Conseguiu fazer a defesa. Mas a bola foi para fora. Vira a quadra. Vamos a 23. 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 24. 24. Saque fora. 22 a 21. Match point. Vai para os pés de Tuzinho. Nos seus pés pode estar a bola que coloca a dupla na grande semifinal da categoria Série A. Sacou Tuzinho. Sacou forte. Trindade de peito. Com o motor lá em cima. Trindade de ver o Chacataque. Sai de passar a bola de primeira. Cauã inteiro de peito Trindade botou lá em cima Cauã na porrada Bola boa, bola dentro Tuzinho gritou fora O side tirou a cabeça Vamos, a 24 Sacou Side de peito Tuzinho vai botar lá em cima Side vende, check ataque Bola pra baixo, linda defesa do Cauã Trindade sai escorra a bola Cauã no pingo de meio Side está inteiro Tuzinho na bola de segunda Trindade Cauã Trindade na porrada Side de cabeça Tuzinho de chapa Bota a bola pra jogo Passa a bola o side Cauã quebra a primeira bola Side você é ridículo Tá jogando demais o side Primeiro match Primeiro match Ponte tu vai a dois Side de Tuzinho Abre 23 a 22 A soia de grupina Trocita pelo Trindade Boa Trindade Cavalo É só Trindade sim Essa sim É um dos meninos mais Bem de condicionamento físico E qualidade que eu já vi Sacou o side Na longa Trindade abaixou Boa de peito Cavalo botou lá em cima Ele vem de charque Pingo de charque Acaba o jogo Trindade Fica na rede Conquista a vaga Na semifinal Side e Tuzinho Lindo jogo meus amigos Isso É uma vaga Para a semifinal Side e Tuzinho Garantem vaga Na grande semifinal Não vai ter serviço não Pode descansar Pode descansar Vamos Vamos Para cima Viu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Trindade e Cauã Ainda jogam sim Trindade e Cauã Ainda jogam Essa era a vaga Para a semifinal Da chave dos ganhadores Trindade e Cauã Vão para a repescagem agora Se eu não me engano Vão ter mais uma Chance de ir para a semifinal Da chave dos Chave dos perdedores Daniel e Dudu Contra Marcelinho e Tchucco CHU e Cauã De um lado Marcelinho e Tchucco Os atuais campeões da Série A Contra Daniel e Dudu Saque no Daniel De peito Dudu botou lá em cima Bola para trás Na longa Marcelinho inteiro Tchucco botou lá em cima De chapa Bola para trás Marcelinho só troca a bola No pingo de meio Daniel de coxa Dudu de peito Daniel no pingo de meio Tchucco inteiro Que leitura meus amigos Botou Marcelinho Tchucco no pingo para trás Dudu está inteiro Botou lá em cima o Daniel Dudu vem no shark ataque Tenta o shark ataque A bola fica na sua quadra 1x0 é o jogo Para Marcelinho e Tchucco Sacou no pingo de peito Dudu de peito Daniel na porrada Marcelinho de chilena Tchucco vai salvar Bola pega na grade 1x1 é o jogo Sacou o Dudu Na cabeça do Marcelinho Tchucco de peito Marcelinho na porrada de longa Linda bola do Marcelo Na diagonal Diagonal Tchucco vem para o saque Sacou Curtinho Daniel de peito Dudu de peito lá em cima Daniel Vem na diagonal Tchucco está inteiro Tchucco de primeira No fundo Daniel inteiro Dudu bota a bola no jogo Passa em segunda Tchucco de primeira de novo Daniel Linda defesa Dudu botou lá em cima Daniel troca a bola Marcelinho de peito Tchucco lá em cima Marcelinho vem no pingo do Paraguai Daniel está inteiro Dudu de coxa Daniel passou Atacou o Marcelinho Tchucco Marcelinho de novo Tchucco na porrada Daniel Dudu Na porrada Marcelo de coxa Tchucco na segunda Bora pingo para trás Que bola do Tchucco Meus amigos Esse paraguaio É diferente Ele sorri Ele chama o Marcelinho Para jogo Ele e Marcelinho São campeões Da Série A Vai para o saque O Tchucco 3x1 é o jogo Sacou o Tchucco No peito do Daniel Dudu de coxa Botou lá em cima Daniel no pingo de meio Tenta a bola A bola fica na sua rede Na sua quadra Sacou o Tchucco Daniel de peito Dudu lá em cima Daniel tenta do xa Marcelinho bloqueia de xa Tchucco vai chegar Marcelinho tenta passar a bola 2x4 é o jogo Vira a quadra Daniel vai para o saque 183 pessoas na live Muito obrigado Christian e Sérgio Não estão na disputa Se eu não me engano Essa é a categoria Christian e Sérgio Jogaram ontem Marcelinho tenta Passar a bola 3x4 é o jogo Bola do Tchucco Pega na fita e cai A tabela me informa Carlos e Vitor Hugo Classificam para Vaga na semi Elimina o Arlon Daniel de peito Dudu bota lá em cima Daniel vem Bola de segunda Marcelinho ainda pega Tchucco passa de segunda No pingo Dudu Daniel de ombrinho Dudu lá em cima Dudu de xa Ataque bola Na rede do Dudu Sacou Peito do Daniel Dudu botou lá em cima Daniel vem de xa Ataque Boa bola Tchucco está inteiro Marcelinho escurou de peito Tchucco no pingo para trás Linda defesa do Dudu Daniel Dudu na diagonal Marcelinho inteiro Tchucco na longa Linda defesa do Dudu Daniel vai correr Daniel bota a bola em jogo A bola fica Para fora da quadra 7-3 é o jogo Diferença de 4 pontos Para Marcelinho e Tchucco Sacou Daniel Dudu de segunda Na porrada Marcelinho inteiro de chapa Botou lá em cima Tchucco Marcelinho na longa Daniel e o ferro de defesa Dudu botou em cima Daniel passa de graça Marcelinho de peito Tchucco botou lá em cima Tchucco vem Marcelinho de xa Ataque na diagonal Linda bola do Marcelinho Marcelinho 8-3 ao jogo Marcelinho vem pro saque Sacou o Marcelinho O Pedro Daniel Dudu botaram ele lá em cima Marcelinho vem de xa Tchucco botou um ataque de cheque Linda bola 7 pontos na carteira Dudu Não corre pro outro lado não Que ele tá te vendo Vira a quadra 9-3 é o jogo Marcelinho vem na bola de cheque De shark Tchucco tá inteiro Marcelinho de peito Tchucco no pingo de meio Daniel ele tá inteiro Dudu de chapa Botou lá em cima Boa bola Lá longa Bola fora Bola fora 10-3 ao jogo Vai pro saque Marcelo Sales Sacou Daniel de peito Dudu lá em cima Daniel na porrada Paraguai Tchucco tá inteiro Botou lá em cima Tchucco no pingo Tentou o pingo de meio A bola fica na sua cabeça 10-4 ao jogo Pedido de tempo na quadra Volta ao jogo Um abraço Meu amigo Paulo César Valeu PC Você é fera moleque Volta pro futebol Boa bola irmão Dudu Não é pro saque Sacou Dudu No peito do Marcelinho Botou lá em cima Tchucco na bola de segunda Na longa Linda Bola do Tchucco Meus amigos 11-4 ao jogo Vai pro saque Tchucco Sacou Daniel de cabeça Bola quebrada Dudu botou lá em cima Linda bola Na longa Ficou balão Aí fica fácil Tchucco botou lá em cima Marcelinho vem de check Ataque Daniel Linda defesa Dudu botou lá em cima Bola passou Lá em cima Marcelinho descora Tchucco na longa Daniel Bola em cima do Dudu Lobby no Dudu 12-4 ao jogo Meus amigos Sacou Bola fora do Tchucco Erro de saque Ponto de graça 5-12 Daniel Daniel vai pro saque Sacou Tchucco de peito Lá em cima Marcelinho Tchucco na diagonal Aí é loucura Rapaz Sacar no Paraguaio Tem que correr Esse preço Sacar no Paraguaio Agora é loucura 13-5 É o game Sacou o Marcelinho Forte Daniel de chapinha Dudu botar lá em cima Linda bola do Dudu Daniel no pingo de meio Linda bola do Daniel Sacou o Dudu Tchucco quebra a recepção de chapa Sacou o Dudu No peito do Tchucco Marcelinho botou lá em cima Tchucco na porrada Dudu tá inteiro de chapa Daniel botou lá em cima De peito Bola atrás Dudu no Paraguaio Tenta o Paraguaio A bola fica na rede 14-7 ao jogo No peito Dudu de segunda No pingo de meio Linda bola do Dudu Pingo de meio Sempre cai Dudu que também é líder do ranking Meus amigos Sacou No meio a bola Pega na fita e volta 15-8 é o game Sacou Daniel de Chapinha Dudu botar lá em cima Daniel acusa o Dois Toques Isso é fair play Meus amigos Isso é futebol Linda atitude do Daniel Arena bate palmas Precisamos de mais isso No esporte Linda atitude do Daniel Uma imensa salva de palmas Sacou Daniel de Chapinha Dudu de peito Daniano pico pra trás Linda bola do Dani Para conquistar o nono ponto 9-16 é o jogo Dudu vai pro saque Sacou o Dudu forte Bola boa Bola boa Bola dentro Do Dudu Para conquistar o décimo ponto 10-16 é o jogo Sacou o Tchucu Sacou o Tchucu Sacou forte o Dudu Bola pega na fita Cabeça do Tchucu Marcelinho Tchucu na longa Daniel tenta fazer a cobertura Linda bola do Tchucu Para conquistar o match point Sacou o Tchucu Daniel de peito De primeira Marcelinho inteiro Tchucu de Chapinha Tentou botar a bola Botou lá em cima Marcelinho Vem no pingo Dudu inteiro Dani lá em cima Bola boa Dudu no pingo para trás Tchucu inteiro De princesinha Marcelinho só escorou no peito Para trás Linda bola Para fechar o jogo Marcelo Salles Você é ridículo Marcelo Salles fecha o jogo Em grande estilo No lindo peito Para trás de segunda Marcelo você é diferente Meus amigos Agora Lequinha Brito Vai assumir Porque temos a grande final Da categoria Série B Nosso vice-presidente Marcão Ao lado De Guilherme Freires O Gui Freires Contra o nosso presidente Leonel e Rodriguinho Que fizeram uma grande Semifinal Aqui na quadra 2 Mais uma vez Eles chegando Nenel e Rodriguinho Mais uma vez Eles na final Ah já vira cotidiano Meus amigos Nenel e Rodriguinho É uma dupla muito experiente E temos uma novidade O Gui Freires Com o Marcão Que fecharam a dupla hoje Lequinha Brito na voz É isso aí Estamos aqui na grande final Da categoria Série B Jogo duríssimo Alô Jordano Vai tirar a fotinha Ali do Instagram Da galera Fota oficial Tá ali de olho Enquanto isso A turma tá de olho Na categoria Série A A galera que tá remando lá Que é a final da Série B Tá aí no jogo Gui Freire e Marcão Nosso vice-presida Tá aí nessa grande final Vai jogar contra Leonel e Rodriguinho Presida Contra o vice-presida Na final da Série B Grande final da categoria Série B Aqui na quinta etapa do circuito Tocantinense de futebol Moreira Esportes PMW Tá aí no jogo Tá aí duas duplas de palmas Na grande final da Série B Como diz o Marcos Paulo O Gui Freire Chegou até Falar com o velhote aqui Pra ver se jogava a Série B Ontem Falei não Não sei não Vou pegar essa Série B não Fechou com o Marcão Hoje de manhã E tá aí Despontando Na grande final da categoria Série B Tiraram duplas Fortíssimas Como a galera da Bahia Que ficou ali Disputando o terceiro lugar Rodriguinho Como é que tira o caminhão do pódio Como é que faz Vai tirar o caminhão do pódio Aquele jogo Falou a categoria Ele não chegou na A com B né Dessa vez Dessa vez Tudo circuito O homem leva dois Três papéis Estamos ali aguardando Só o Rodrigo Caminhão Chegar aqui Pra poder Começar A partida Da grande final Da categoria Série B Hoje estamos aqui No Marisabel Os melhores restaurantes De Palmas E contar um pouco Sobre o projeto Que a gente fez pra eles O restaurante Marisabel Tinha um alto consumo De energia Porém ele estava em um local Que era alugado Eles pretendiam ter a sede própria Então a BGC Sempre acompanhou Por mais de um ano até Essa mudança deles De estabelecimento Verificou o projeto Verificou a área de telhado Pra dar as indicações Pra que tivesse A máxima eficiência possível De forma que a gente Conseguiu instalar um projeto De 100 módulos De 590 watts Sem placa solária O projeto aqui Foi um desafio Na questão do telhado Então a gente tinha ali Um espaço limitado E com alguns pontos De sombreamento Sombra É perda de eficiência Tanto que foi a opção Do restaurante E o que a gente indicou Trabalhar com microinversores Que faz com que Essas perdas Sejam mais pontuais E não atrapalhem tanto O sistema como um todo Hoje o Maria Isabel Gera mais de 7 mil KWh por mês E tem uma economia ali De no mínimo 6 mil reais por mês Pra estar operando Com essa economia Eles conseguem distribuir Esse valor economizado Em outros investimentos Como principalmente Aumentar ali a qualidade E os serviços Do próprio restaurante Sem se preocupar Com a conta de energia Já estamos aqui Preparados para a grande Final da categoria Série B Entre Leonel e Rodriguinho Olha aí Eles mais uma vez Na final da série B Sempre chegando Rodriguinho O caminhão Essa conversa já está Até batida De tanto que a gente fala Do Rodriguinho Chegando em final Ou pódio Vai jogar contra a dupla Que vem remando Na calada Marcão E Gui Freire Dupla muito boa Vai lá Leonel Sacou Marcão Gui Vai o Marcão Ficou um pouquinho esticada Pingo para trás Leonel Rodriguinho Ficou lá na uva Leonel pinga de meio Marcão chegou com o pé direito Valgui Com o Brinho lá Marcão Pancada de fundo No pé direito Leonel Aí erra muito pouco Essa bola Rodriguinho com a coxa Leonel puxa de fundo Valgui Freire Marcão Vai fazer o que? Tenta o lobby no Rodriguinho A bola vai para fora O Rodriguinho só acompanha ela 1 a 0 para Leonel e Rodriguinho Vamos até 18 pontos Leonel Sacou Marcão Gui Essa ficou um pouco longe da rede Vai fazer o que? Acelerou bem No pé direito do Rodriguinho Acaba quebrando a recepção Leonel botou ele na uva Demorou um pouco o vinho Ele estica lá na rede Ainda dá certo Dá o lobby no Marcão 2 a 0 Para Leonel e Rodriguinho Que vai para o saque agora Leonel No pé do Marcão Acaba quebrando a recepção Ela pega na fita Desloca totalmente o Marcão 3 a 0 é o jogo Tem uma boa vantagem Logo no início da partida Leonel e Rodriguinho Saca o Leonel Gui Marcão O Rodriguinho Sai da bola de última hora O Leonel Acusa que realmente A bola bateu na fita O Rodriguinho saiu dela De última hora Mas a bola ainda vai dentro O Leonel Também Acusa que a bola bateu dentro Olha aí Fair play Mais uma vez Aqui dentro da quadra principal Isso é bonito de se ver demais O futebol Ele tem um diferencial Dos outros esportes Por causa disso Olha lá Leonel Rodriguinho Pancada de fundo No pé direito do Rodriguinho Ele gosta dessa bola Derruba mais uma 5 a 1 Vira a quadra Está ali O Leonel vai buscar a bola Rodriguinho vai para o saque Enquanto isso está rolando na quadra Número 5 ali Um jogaço Vitor Hugo E Carlos Contra Cauã e Trindade O jogo lá está 13 e 11 Para a galera Daqui de Palmas Agora parece que fez mais um ponto 14 e 11 Para o Cauã e Trindade Estão na frente no jogo Contra os meninos Lá do Pará E agora O Gui acaba Derrubando uma bola E diminui um pouco a diferença 5 a 2 É o jogo O Gui Combina alguma coisa Com o Marcão Um ali E jogo no Rodriguinho O Leonel Ficou lá Faz o teu nome Pinga na frente Do Marcão Essa caiu O Gui tinha combinado Do Marcão Entrando nessa bola 6 a 2 O Leonel está dando risada ali Foi para o saque Sacou de fundo Marcão Essa passou de gracinha O Leonel já estava lá embaixo Na cadeirinha Olha o Rodriguinho Colocou na ovo O Leonel Não consegue acelerar Mas desloca muito bem O Guilherme Tenta na diagonal curta Sai do jogo 7 a 2 Não dá jogo Abriu uma boa vantagem ali Leonel e Rodriguinho Leonel no saque Marcão Essa ficou espichada Não consegue puxar ali O Gui O Leonel de coxa Vai o Rodriguinho Com o peito Colocou na ovo Faz o teu nome Pancada de meio Marcão chega com o pé direito O Gui bota a bola em jogo Marcão joga lá no fundo O Rodriguinho vem de peito O Leonel Colocou lá Ficou um pouco longe O Rodriguinho consegue puxar Gui Marcão Vem para o ataque O Gui Não consegue O Marcão Ficou na frente dele 8 a 2 Chega todo desequilibrado Não consegue passar essa bola E tem a vantagem ali O Rodriguinho e o Leonel De 6 pontos a frente Um bom início de jogo aí Para o Rodriguinho e o Leonel A voz da experiência Está contando muito Nesse jogo Fábio Autoriza Leonel Marcão ali No lado esquerdo O Marcão Recepcionou bem Pancada de fundo O Leonel com a perna direita Ele erra muito pouco Essa defesa Se lamenta O Rodriguinho fala ali Bora Porque sabe que o Leonel Erra pouco essa defesa E conhece muito bem O Marcão Eles né Desde quando Jogavam na série A Esses três já foram Série A aqui no estado Está aí o Marcão Vai lá Leonel Rodriguinho Leonel Pancada de meio De novo A bola não tem força Mas já é o suficiente 9 e 3 O Leonel fica Jogando sorrindo ali O Presida Morto de cansado De tanto trabalhar Mas está aí Na final da série B Quem está ali Como mesário É o Marcos Paulo O homem pegou um pódio Na A com B Ontem Forte demais O homem E quem vai para o saque Agora É o Rodriguinho Está concentrado O Rodriguinho Vai para o saque Autoriza o Fábio No Marcão Boa recepção do Marcão Valgui Essa ficou na O Faz o teu nome Na diagonal curta O Rodriguinho Andou muito antes O Leonel Veio para o Pingo Tinha combinado A marcação Boa bola do Marcão Só deslocou O adversário 4-9 Mérito do Marcão E quem vai para o saque É ele novamente Gui Freire Sacou Leonel Rodriguinho E agora Ficou esticadinho Leonel Joga na cabeça do Marcão O Gui colocou Essa bola muito boa Marcão na paralela Deu azar O Leonel Tinha aberto demais Essa bola ia cair Antes do Leonel Acabou indo fora 10 a 4 Boa vantagem Para o Leonel E o Rodriguinho Leonel Marcão Gui Essa ficou baixinha O Marcão joga ela lá Na coxa do Leonel Rodriguinho Leonel Gui Boa defesa E agora Ficou um pouquinho acelerado O Gui só desloca O Rodriguinho 5-10 Bela bola E quem vai para o saque Agora é o Marcão Ele Foi atleta de futebol Jogou futebol Muito tempo aí Nosso vice-presida Joga demais Condicionamento físico Invejável Está aí o Marcão Está aí o Marcão Foi lá Bom saque Deslocou bem o Leonel Já diminui a diferença 6-10 E agora é quatro pontos De diferença O Marcão está no saque Será que vai buscar a perna Direita do Leonel De novo Foi na cabeça O Leonel Acaba quebrando a recepção Mas o Rodriguinho Tem a perna esquerda Muito boa É fora de base Boa defesa do Gui Já olha onde vai atacar Boa levantada do Marcão Bancada de fundo O Rodriguinho ainda Trisca nela Bota a bola em jogo Leonel colocou lá Rodriguinho pingou Marcão Gui pingou na frente Do Rodriguinho Dessa vez chegou na cadeirinha Leonel de segunda Vai o Marcão Consegue puxar Vai o Gui Pingou na frente do Rodriguinho Olha só O jogo está começando A pegar fogo 7-10 Diminui a diferença Que era de 6 pontos Para apenas 3 pontos Quem vai para o saque agora É o Marcão Leonel Rodriguinho Ficou lá na uva Vai o Leonel Pancada de meia Perna esquerda do Gui Boa defesa O Marcão botou ela no jogo Mas ficou embaixo da bola Não teve outro jeito 11-7 Se ele vai mais perto da bola Acaba chutando o Marcão Ficou bem complicado Essa bola Não tinha outra coisa Para fazer o Gui ali Ainda mais ficou na perna esquerda E o Leonel Só caminha-mora Já está do lado de lá Esperando para poder Ir para o saque O Rodriguinho Caminhão Para você que quer pegar aí E acompanhar as melhores fotos Do circuito alcantinense E os melhores rios É só ir lá Lins Esportes Lá no Instagram Não tem erro A Islani É fera Meus amigos Inclusive Já vou fazer o convite Aqui pessoalmente Próximo torneio da Redinha Se não tiver por lá Nós vamos ter uma confusão aqui Vamos ter uma confusão Se não tiver por lá Vai lá Rodriguinho Está concentrado Foi para o saque Marcão Com o pé direito Gui Marcão Que bola Acabou indo fora Atacou bem Deslocou bem o Rodriguinho Mas foi muito forte 12-7 Novamente Cinco pontos na frente Rodriguinho E Leonel Está ali O Leonel Dá uma dica ali Para o Rodriguinho Pedindo para tirar O saque do peito Está lá no peito Do Marcão Dessa vez O Marcão Não acerta a recepção 13-7 Diz que o saque Está muito no peito Pede tempo ali O Marcão E o Gui Questiona Ali O Marcão Fica irritado O Gui Pede tempo Vamos beber uma água Vou dar uma conversada ali Para ver se consegue Entrar no jogo Vamos até 18 pontos Meus amigos 18 pontos Deixa eu dar uma olhada Aqui no chat Para ver como é que está Está aí Rolando a grande final Da categoria Série B Rapaz O Instagram E o WhatsApp É só para a gente morrer de rir Tem uns cara aqui Falando Tem uns atletas Igual o modelo Rodando para lá e para cá De sunga Mas na quadra Não viu não Parece que passeou A galera gosta Da resenha Não precisa dizer Quem é E tudo Turma gosta Vamos que vamos E como diz o meu amigo Clay O Clay fala assim No sofá É fácil de jogar Alô Clay Regazzone Você tem razão Está ali concentrado Rodriguinho Vulgo caminhão Marcão Gui Marcão Pancada Na diagonal curta Essa caiu 8-13 Lembrando que Dias No início de novembro Aqui Deixa eu só pegar a data Aqui Vou divulgar o torneio da Brabas Que vai acontecer lá na redinha do Lequinha Tem categoria feminina E categoria mista Esse quem manda lá É as mulheres Meus amigos Campeonatinho Show de bola Campeonatinho Nada Não tem nada de campeonatinho Premiação boa Troféu Tudo de bom para você Uniforme Vamos que vamos Para cima Mulherada está tomando de conta Do futebol e tocantinense Eu mesmo tenho mais aluna mulher Do que homem lá Os homens só querem saber De bola para o alto Não querem saber treinar Vamos que vamos Olha lá Leonel Rodriguinho Agora sim Leonel ficou lá na uva Fez que dar pancada Deslocou o adversário O presídio é muito habilidoso Na hora que precisa definir Ele vai lá e derruba 14 e 8 Tá certo É dias 10 e 11 Viu gente Dia 10 e 11 de novembro Lá na redinha do Lequinha Torneio das Brabas Olha o Rodriguinho Leonel vai puxar Com a perna direita Botou em jogo Se vira o Rodriguinho Já passou lá no fundo Boa bola O Marcão saiu para ir de chapa O Gui botou lá Com a perna esquerda Faz o teu nome Marcão Ainda deu defesa O Rodriguinho vai buscar Não consegue Não consegue 9 e 14 Ponto para a dupla Do Marcão E Gui Freire Tá ali o Marcão Concentrado Sacou o Marcão Essa vez muito rasante O Leonel ainda pegou De chapa direita E deu sorte Que ela voltou Na linha Eu tive que dar risada Porque o Leonel Ficou olhando assim Será? Deu certo 15 e 9 Como diz o outro Conta com sorte de campeão 15 e 9 A resenha aqui Os caras não param um minuto Vamos lá voltar para o chat Do Youtube aqui Vamos ver como é que está Está rolando aqui A grande final da categoria Série B Olha aí Serginho perguntando Está parecendo a final do Master É Só o Gui Freire O Gui Freire que é novinho Mas o resto Todo mundo já joga o Master mesmo Olha o Marcão Acabou acelerando ela na rede Derruba mais uma Janaína Dizendo que é um jogão Cristin e Serginho Já pegaram O voo Já era O Arlon joga ainda hoje Acabou de voar também Saiu da quadra Já estamos afolinando aqui Jogou muito bem o Arlon Mas não deu para chegar Está ali o Marcão Gui Freire Pancada de fundo Rodriguinho Leonel Vai o Rodriguinho Pingo de meio O Marcão chegou muito bem O Gui usa muito bem Esse ombro esquerdo E o Marcão Deu a diagonal curta Ainda vai fora Deslocou o Rodriguinho Mas não deu certo Trinda e Cauã Acabaram de ganhar o jogo Contra a dupla lá do Pará Estão remando ali E aí já estão Eu creio que já estão Na semifinal Porque jogaram Uma vaga para a semifinal Perderam E depois já foram Para a semifinal Está ali agora O Gui levantou Marcão Bola de fundo Leonel Rodriguinho E agora Vem o Leonel Pingo para atrás Muito inteligente Tem um match point Pode sagrar-se campeão Ali o Rodriguinho E o Leonel Na verdade Bicampeões Da série B Do circuito Tocantinense Na verdade Não Em Colinas Eles perderam É isso mesmo Lá o Cauã Levou Agora que eu estou lembrando Vai o Gui Freire Com a perna esquerda Essa é a boa Marcão de fundo Boa defesa do Rodriguinho O Leonel De segundo O Rodriguinho Estava muito longe Gui Freire Dessa vez ele derrubou O Rodriguinho Estava dando um passo Para frente Boa bola Do Gui Freire Marcão Foi lá Leonel Rodriguinho Com a perna esquerda Essa é melhor do que a direita Ele fala Na diagonal curta Que bola muito inteligente Do Leonel Está ali o João Pedro Mais uma vez Invadindo a quadra Campeões da série B Cinco finais Seguidas esse ano Os velhinhos Chega para cá Rodriguinho e Leonel Mais uma vez Campeões da série B Que que é isso Jogaram o fino do futebol Ele vem para cá Leonel Vem para cá Rodriguinho Vamos logo fazer a entrevista Vou dar tempo Nem de respirar O Leonel já está ali morrendo Fadigado Nosso presida Olha Primeiramente Eu já vou soltar Que a galera Estava ali na trairagem Serginho 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 Já estava ali Essa é a final do março Ou é a final da série B Hein Rodriguinho Fala para ele Fala para ele cair para a quadra Aqui para você dar a palmada Nele Rodriguinho Rapaz Primeiro eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade de fazer O que a gente gosta Que é jogar esse esporte aqui Se prepara Porque gosta de jogar esporte Que é um esporte difícil demais Você vê Eu estou jogando lesionado Mas eu não deixei de chamar O Leonel Para nós Marcar presença no evento Evento da federação Não é só do Leonel É de todos É do Tocantins Que a gente faz esse sacrifício Para estar jogando Para estar contribuindo Com todo mundo No esporte Show de bola Rodriguinho Segundo pódio Dessa etapa Dessa vez ficou de fora Da A com B Mas chegando mais uma vez Se o homem não levar Pelo menos um ou dois troféus Para casa Não é ele né Leonel Leonel que fala Obrigado por me colocar lá Mas o Leonel vem nessa E está sempre chegando também né Cara Bom demais Vezinha aqui Nosso Tocantins Está massa Agradecer a galera Da Bahia Que vem em peso Galera do Pará né Jogou a Vezinha A Cezinha Parabenizar o Marcão Vice-presidente Que jogou muito Chegou nessa final aí De forma invicta E a gente perdeu o primeiro jogo E veio o Reimano Fizemos uma semifinal ali Que eu te falar É só porque é o caminhão mesmo Caminhão é de verdade Esse cara diferenciado Eu sou fã dele É foda É foda É isso aí É isso aí Valeu Leonel Vou falar então do jogo Que eles estão falando aí Eles estavam perdendo 6x0 Conseguiram tentar diminuir o placar Depois ficou 9x3 E eles buscaram o jogo Ganharam de 18x16 Os caras são muito experientes Parabéns a vocês Mais uma vez no pódio Essa dupla tem chegada demais Agora eu quero ver Se vamos voltar para a Série A O ano que vem hein O Leonel está ali morrendo de rir Vamos ver se a comissão vai subir Hein Nenel Vamos ver Agora sim A semifinal da categoria Série A Já estamos na semifinal Cadê o Marcos Paulo Para fazer esse jogo aqui Para o Magrela hein Cadê o Marcos Paulo Do futebol e de luxo Alô Marcos Paulo Cadê você Tá aí Grande jogo agora na quadra Marcelinho e Tchucco Contra Cauã e Trindade Rapaz do céu Que choque louco Que eu tomei ali agora Choco Choco Chama o Marcos Paulo Para mim lá Marcos Paulo Que narra Nossa senhora Tô levando choque Não é pouco não Quando eu piso na areia Um pouco mais moldado ali É isso É isso aí Já estamos afunilando Trindade e Cauã Fizeram um grande jogo ali Contra Vitor Hugo E Carlos Ganharam um jogo Dificílimo ali Perderam a primeira vaga Para a semifinal Mas já estão aqui de novo Estão remando Para ver se chega Marcos Paulo Pega essa responsabilidade Para você Olha o nível desse jogo aí A molecada Vem remando Ganhou ali do Vitor Hugo Do Carlos O Trindade e Cauã Jogão Pelo que eu fiquei sabendo Lembrando que o Carlos E o Vitor Hugo No primeiro jogo Jogaram Messinha A gente estava até Conversando aqui de fora Será que é hora Dessa dupla rachar Ou não é A gente tem a nossa opinião Aqui né Mas vieram remando E jogaram muito E depois nós vamos ter A outra semifinal Que é o Tuzinho Saide Contra Ah ainda está tendo ali A disputa Para ver quem vai Serginho e Crispinho Contra Dani e Dudu Para ver quem vai Para a outra semifinal Marcos Paulo Assume aí Tamo junto E o Magrelo vai ali Tomar uma aguinha E tal Agora não sei se a água Que passarinho não bebe De qualquer jeito Estou hidratando Valeu Lequinha Vamos para Essa grande Vaga Para a grande semifinal Um grande abraço Para o nosso amigo Sedex Lá de Colinas Abraço meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Pelas 160 pessoas Que estão aqui Ao vivo Simultânea Nesse domingo Nosso terceiro dia Trindade K1 Eu fui Quando o Lequinha Estava na Rana Eu fui assistir Trindade K1 Contra Carlos Vitor Hugo Jogo incrível Jogo incrível O Carlos Que só tem 17 anos E o Trindade E o K1 Que só tem 16 Vitor Hugo também Jogaço Jogaço de futebol Essa é a nova geração Meus amigos Essa é a nova geração Do futebol Itacantinense O Denzel está aqui Torcendo para o K1 Bora K1 É Denzel É uma pedreira Viu Pegou uma pedreira Marcelinho e Tchucco Simplesmente os atuais campeões Da Série A A mãe do K1 Está aqui presente Bora para cima K1 e Trindade É Trindade Sentiu câmera No último jogo Estava tratando Do lado de fora Enquanto Acabava o jogo Da quadra 1 Na final da Série B Trindade estava Tratando ali Para conseguir jogar Em perfeito estado Sacou o Marcelinho Tchucco de peito Diagonal curta Do Marcelo Pega na rede Cai 1 a 0 Agora é o jogo K1 Trindade Na longa Bola Boa Bola Dentro do Trindade 1 a 1 Sacou o K1 Peito do Marcelinho Tchucco de cima Da de chapa Marcelinho na diagonal Trindade Bola Pega na rede Volta K1 passa em segunda Tchucco de primeira Trindade K1 Trindade na longa Linda bola do Trindade 2 a 1 É o jogo Vai K1 para o saque 2 a 1 Sacou Marcelinho de chapa Tchucco botou lá em cima Tchucco vem Marcelinho diagonal Bola pega na rede Lamba a rede Cai 2 a 2 É o jogo Vai para o saque Tchucco sacou Chapa do Trindade K1 Perdão Pico para trás Linda bola do Tchucco Na longa K1 Trindade de peito Passa de segunda Bola pega na rede Tchucco botou lá em cima Marcelinho diagonal Trindade direita K1 botou lá em cima Trindade veio na porrada Na paralela Linda bola do Trindade Ele aponta para o Tafarel É você mestre É você 3 a 2 É o jogo Tchucco botou lá em cima Para o Tafarel Essa é a nossa semifinal da categoria Série A Trindade e Cauã contra Marcelinho e Tchulco Sacou Trindade, forte, a bola pega na rede, cai, ponto de graça Vira a quadra, 3-3 é o jogo Vai pro saque Marcelo Salles Sacou, Lallonga, Trindade de peito Calma, botou lá em cima Trindade veio na porrada, Tchulco de cabeça Tenta fazer a defesa 4-3 é o jogo Sacou, Cauã Trindade, Marcelinho, Tchulco Na porrada, Trindade de chapa esquerda Cauã botou lá em cima Trindade na longa, linda bola do Trindade Explorou a porrada na paralela O Tchulco tenta fazer a defesa de perna trocada e a bola cai 5-3 é o jogo Sacou, Marcelinho de peito Tchulco botou lá em cima Marcelinho na diagonal curta A bola fica na sua quadra 6-3 é o jogo Sacou o Cauã No peito do Marcelinho Tchulco botou de peito Marcelo vem pra porrada da diagonal Linda bola Bola beija a fita e cai Tem que dar um beijo nela, Marcelo Já é a terceira bola sim Sérgio, não falaram aí é isso Sérgio Do outro lado é uma pedreira Trindade e Cauã também são uma dupla muito boa Muito entrosada Sacou Tem Tupinco pra trás do Cauã Cauã reclama que a bola ficou um pouco baixa 5-6 é o jogo Tchulco conversa com o Marcelinho Sacou Peito do Cauã Trindade virou Tchulco Bola na longa Diagonal longa do Cauã Boa bola Vira a quadra 7-5 é o jogo Meus amigos Batemos a meta De 207 pessoas Na nossa transmissão Muito obrigado A todos que estão assistindo Nossa quinta etapa do circuito Tocantinense de futebol Categoria Série A Essa é a nossa grande semifinal A primeira semifinal Sacou Cauã de chapa Trindade de peito Cauã na pingo Pra trás Linda Defesa do Tchulco Marcelinho botou em cima Tchulco na bola de segunda Linda Cauã Trindade botou lá em cima Lindo pingo Pra trás É o ETzinho Meus amigos Se na primeira bola não vai Na segunda vai 8-6 é o jogo Sacou Cauã Na longa Marcelo de peito Tchulco botou lá em cima Marcelo vem no chacataque Tenta fazer o chacataque Marcelo A bola fica na rede 9-6 é o jogo Sacou Marcelinho de peito Tchulco botou lá em cima Marcelinho tentou A bola pega a rede Passa a bola O Cauã Bola Tchulco vai buscar Marcelinho bota em jogo Tchulco na longa Bola Pega na cabeça do Cauã E sai 7-9 é o jogo Sacou Bola fora Ponto de graça Para Cauã e Trindade Sacou Trindade Peito do Marcelo Tchulco botou lá em cima Marcelo vem na diagonal Trindade inteiro Cauã botou lá em cima Bola ficou atrás Trindade na longa Marcelo de cabeça Tchulco botou lá em cima Marcelo na diagonal longa Linda defesa do Trindade Fica espichada Ele reclama Ele está sentindo dor 8-10 é o jogo Aqui atrás temos a premiação da categoria Série B Nenel e Rodriguinho Sagam-se campeões Rodriguinho chegando mais uma vez Gui Que fechou a dupla com o nosso vice-presidente Chegou sem treinar Ele está dizendo aqui Que conseguiu chegar Em meio de muitas duplas boas Pingo para trás Trindade Marcelinho Vai botar em jogo Bola para trás Tchulco na diagonal No pingo Cauã Trindade botou lá em cima Cauã no pingo para trás Marcelinho de coxa Tchulco no pingo de meio Cauã Trindade Paraguai de lado Trindade de peito Cauã Rede do Trindade 9-10 é o jogo Encoste no placar Tchulco e Marcelinho Vai para o saque Marcelinho Sacou Pedro Trindade Cauã de segunda No aluno Marcelo Tchulco na bola de segunda Pega na fita e cai Empata o jogo 10-10 é o game Marcelinho Vai para o saque Sacou Cabeça do Trindade Quebra para a recepção Cauã bota em jogo Bola boa Trindade na longa Tchulco está inteiro Marcelo de peito Tchulco na longa Trindade inteiro De cabeça Cauã bota lá em cima Trindade do xaque Pingo de xaque Linda bola do Trindade Ele reclama Está sentindo câimbra Trindade Para botar O décimo primeiro ponto Na conta 11-10 Para o Trindade E Cauã Sacou o Cauã Peito do Marcelo Tchulco botou lá em cima Marcelo diagonal curta Linda bola do Marcelinho Quarta bola do Marcelinho Que está caindo nessa diagonal Sacou Tchulco Trindade de chapa Cauã no lado de cabeça Trindade de xaque Ataque Tentou A bola de xaque A bola pega na rede Cai Tchulco e Marcelo Vira o jogo 12-11 Sacou o Tchulco Bola boa Boa bola dentro Vira a quadra 13-11 É o jogo Tchulco o Tchulco Tchulco o Tchulco Tchulco o Tchulco Abriu o Tchulco Abriu o Tchulco Abriu o Tchulco Não Normal E João Vê quanto é que está o jogo Naquela quadra lá Aí tu fala qualquer Mandou o placar para mim Na quadra 3 Temos Vaga na semifinal Para enfrentar Said e Tuzin Está jogando Daniel e Dudu Contra Crispim e Serginho E o jogo está 22x22 Meus amigos Acabo de ver que o Daniel Derrubou a bola de xaque Ataque Fim do período de tempo Na quadra principal Voltamos ao jogo Sacou o Tchulco O Tchulco Bola fica na rede Ponte de graça 12x13 é o jogo Trindade vai para o saque Sacou forte Peito do Marcelo Tchulco botou lá em cima O Marcelo no pico de meio Caguão inteiro Bola parte de primeira Erro de defesa do Tchulco Empata a partida 13x13 Trindade está sentindo câimbra Está mancando Mas ele vai na garra Ele vai na força de vontade Está garantido na semifinal Quer garantir a vaga na final Sacou o Trindade Curtindo Chapa do Marcelo Bola ficou perto da rede Tchulco passa a bola Bota a bola em boa em jogo Marcelo vem de xaque Ataque Lira a defesa do Caguão Trindade não consegue fazer a defesa 14x13 para Marcelinho e Tchulco Marcelinho vai para o saque Sacou Trindade de peito Calma botou lá em cima Trindade vendo o pico para trás Tchulco está inteiro Marcelinho botou lá em cima Pingo de meio Caguão inteiro Trindade de chapa Caguão vai passar a bola Passa de graça Tchulco de chapa Marcelinho botou a bola lá em cima Tchulco na porrada de longa Bola fora Bola fora do Tchulco 14x14 Na quadra 2 Está pegando fogo Sacou Marcelo de peito Tchulco de peito lá em cima Marcelo vem de xaque Ataque Para baixo Linda bola do Marcelo Veio de xaque Botou o xaque na diagonal Para baixo Sacou o Tchulco Sacou o Tchulco Peito do Caguão Trindade botou a bola lá em cima Caguão vai no pico para trás Linda bola do Caguão Esse é o ETSI meus amigos 15x15 é o jogo Esse jogo Quem ganhar garante vaga na grande final da categoria Série A Sacou o Tchulco de peito Sacou o Trindade Marcelinho de peito Tchulco botou lá em cima Marcelo vem no pico paraguaio Mas Caguão Trindade Na porrada Na chapa do Marcelinho Quebra a chapa E passa a frente do placar 16x15 é o jogo Trindade e Caguão Passam na frente Sacou o Trindade Cabeça do Marcelinho Quebra a recepção Tchulco bota lá em cima Passa de segunda Bota a bola em jogo Caguão Só troca a bola Marcelinho de cabeça Quebra a recepção Tchulco bota a bola em jogo Marcelo Tenta passar a bola Bola fica para trás Conquista O Matt Ponte Trindade e Caguão Nos pede Trindade Perido de tempo De Marcelinho e de Tchulco Trindade vai descansar E lá Tá 26x15 Não eu vi 26x15 Na quadra 3 26x26 É meus amigos Ninguém quer largar o osso não Todo mundo quer garantir a vaga Na semifinal E na grande final também Fim do período de tempo Trindade e Caguão Tem o Matt Ponte Marcelinho e Tchulco Precisa virar duas bolas Para conseguir empatar o jogo E levar o jogo a dois Se a bola cair Do lado de Marcelinho e Tchulco Trindade e Caguão Conquistam a vaga Na grande final Sacou o Trindade Peito do Marcelo Tchulco botou a bola lá em cima Marcelo vende charque Linda defesa do Trindade Passa de primeira Tchulco de peito Marcelinho de peito Bola Defesa do Caguão Trindade não consegue chegar Trindade está sentindo 17x16 Meus amigos Vai para o saque Marcelinho Salles Irã autorizou Marcelinho respira Sacou o Marcelinho Trindade de peito Caguão botou lá em cima Bola no meio da quadra Trindade na longa Tchulco Linda defesa do Tchulco Marcelinho de peito Escuta a bola Porrada Marcelinho na chapa Botou lá em cima Marcelinho diagonal Trindade Caguão botou lá em cima O Trindade na longa Tchulco inteiro de cabeça Botou lá em cima o Marcelinho Tchulco na porrada Linda defesa Bola parte de primeira Tchulco Marcelinho Tchulco na diagonal Bola boa Ele vibra Esse paraguaio É um deboche Tchulco Você é ridículo Tempo médico solicitado Por Marcelinho e Tchulco Não sei ainda Vou descobrir Tchulco no meio da quadra 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 Vitória, a mesa acaba de informar que Crispim e Serginho garantem vaga na grande semifinal. Ganharam de 28 a 26 de Daniel e Dudu. A outra semifinal é Said e Tuzin contra Serginho e Crispim. Fim do tempo médico, vamos voltar. 17, 17 é o jogo. Sacou, Marcelo, Trindade de Chapa, Calma Motora em cima. Trindade na porrada de meio. Linda, a bola do Trindade no meio dos dois. Cauã, mete ponte, sacou Cauã. Peito do Marcelo, chuco de peito. Marcelo, pico para trás. Linda, a bola do Marcelo. Vira a quadra. Chico vai para o saque. 18, 18. Sacou. Trindade de cabeça. Botou lá em cima o Cauã. Trindade na porrada de meio. Linda, a bola do Trindade. Ele vibra. Ele aponta para o céu. Match point para Trindade de Cauã. 19, 18. Trindade. Sacou. Marcelinho de peito. Chuco de cabeça. Marcelinho, pico para trás. Cauã inteiro, passa a bola de primeira. Marcelinho. Chuco de segunda. Marcelinho tenta pingar. Trindade está inteiro. Cauã botou o peitinho lá para cima. Trindade na porrada. Linda, a bola do Chuco. Marcelinho de coxa. Bola quebrada. Bola de graça. Cauã inteiro. Trindade de peito. Cauã na longa. Marcelinho. Chuco de coxa. Bola espichada. Bola diagonal. Trindade de chilena. Cauã só escurou de peito. Trindade na longa. No meio. Quebra a recepção do Chuco. A bola passa de segunda. Marcelinho. Cauã, Trindade. Cauã de novo. Na longa. Chuco. Marcelinho. Chuco lá em cima. Marcelinho vai na longa. Cauã inteiro de cabeça. Botou lá em cima. Na longa. Bola pela vida e cai. Cauã e Trindade conquistam vaga na final da categoria Série A. Vocês são um deboche ridículos. Cauã e Trindade merecem todos os aplausos da arena. Vocês são os primeiros finalistas da categoria Série A, meus amigos. Com apenas 16 anos. Jogando a sua segunda Série A da dupla. Cauã e Trindade conquistam a primeira vaga na final. Eles se abraçam. Cauã e Trindade. Trindade abraça o Tuzinho. Jogo difícil. Ô, Cauã. Ô, Cauã. Ô, Cauã, Trindade. Não, tem aí. Não, tem aí. Ei. 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 Não, não. Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Humberto, sou diretor comercial aqui da Martim Engenharia e vim contar um pouquinho da nossa história para vocês. A nossa empresa foi fundada há mais ou menos 13 anos lá em Brasília, no Distrito Federal. E a nossa empresa veio com o intuito de facilitar a vida das pessoas na área da construção civil. Nós da Martim Engenharia também e na parte de gestão, onde o cliente não só constrói ou reforma, mas a necessidade de gerir a obra dele também. Com toda a experiência adquirida em Brasília, Palmas, uma cidade jovem e planejada. Pensamos, por que não contribuir para o desenvolvimento dessa cidade? Os principais valores e princípios que norteiam a Martim Engenharia hoje são a ética, compromisso, prazo, qualidade, principalmente a conexão com o nosso cliente. Nós aqui da Martim Engenharia precisamos sempre dar retorno para o cliente, dar satisfação para o cliente, trazendo assim o cliente cada vez mais para perto da gente. A Martim Engenharia constrói todos os tipos de obras residenciais, comerciais, obras públicas e reformas. Os padrões de qualidade que a Martim Engenharia adota para executar os seus projetos são todos muito bem definidos em processos e procedimentos. Esses processos e procedimentos, eles vão antes de iniciar a obra, eles começam na elaboração, no apoio da elaboração dos projetos, orçamentos e cronograma. Após essa etapa, nós temos todos os processos executivos de obra, que vai desde uma locação da obra até o procedimento de entrega das chaves. Nesses procedimentos, nós detalhamos tudo que será feito durante todo o processo. Visando atender e dar toda a assistência necessária aos nossos clientes, a Martim Engenharia também trabalha com o procedimento pós-obra, onde temos detalhado todas as etapas de assistência técnica. Qualquer problema que o cliente tiver na edificação construída por nós, ele pode acionar a nossa garantia. Venha conhecer a Martim Engenharia através das nossas redes sociais Instagram, WhatsApp e Facebook. Nós estamos localizados aqui na Casa Bela Mall, na 108 Norte, em Palmas, Tocantins. Estamos te esperando! Hoje estamos aqui no Mar Isabel, um dos melhores restaurantes de Palmas, e contar um pouco sobre o projeto que a gente fez para eles. O restaurante Maria Isabel tinha um alto consumo de energia, porém, ele estava em um local que era alugado e eles pretendiam ter a sede própria. Então, a BGC sempre acompanhou, por mais de um ano até, essa mudança deles de estabelecimento. Verificou o projeto, verificou a área de telhado para dar as indicações para que tivesse a máxima eficiência possível, de forma que a gente conseguiu instalar um projeto de 100 módulos de 590 watts, sem placa solária. O projeto aqui foi um desafio na questão do telhado. Então, a gente tinha ali um espaço limitado e, com alguns pontos de sombreamento, sombra é perda de eficiência. Tanto que foi a opção do restaurante, e o que a gente indicou, trabalhar com microinversores, que faz com que essas perdas sejam mais pontuais e não atrapalhem tanto o sistema como um todo. Hoje, o Mar Isabel gera mais de 7 mil kWh por mês e tem uma economia ali de, no mínimo, 6 mil reais por mês para estar operando. Com essa economia, eles conseguem distribuir esse valor economizado em outros investimentos, como, principalmente, aumentar ali a qualidade e os serviços do próprio restaurante, sem se preocupar com a conta de energia. A semifinal da categoria Série A. E eu vou fazer essa semifinal e na grande final da categoria Série A. Lequinha Brito, que vai narrar para vocês, o nosso narrador oficial, Crispim e Serginho de um lado contra Said e Tuzin. E aí? 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 Obrigado. Vai começar, meus amigos. Crispim é o que vai sacar primeiro. Ele arruma um monte. Autorizado. Crispim no saque. Sacou no Tuzinho. Sai de peito. Bola pra trás. Tuzinho só passa a bola no Pingo. Inteiro Crispim. Serginho de Ombrinho. Bola passou. Só troca a bola. Tuzinho de peito. Bola atrás. Sai de botão lá em cima. Tuzinho vem de chá que ataque. Bola pega na fita e cai. Pra baixo. Linda a bola do Tuzinho. Vai pro saque side. Sacou. Na longa. Crispim de peito. Serginho botou lá em cima. Bola boa pra ele atacar. Porrada. Linda a defesa do side. Tuzinho de Ombrinho. Side no Pingo pra trás. Linda a defesa do Crispim. Serginho no Pingo de meio. Esse Crispim. Você é ridículo, Crispim. Não anda não, Ságio, que eu tô te vendo. Ele falou. Um abraço pro meu amigo Samuel. Dudu Lins. Sacou. Tuzinho. Side botou lá em cima. Bola boa. Pingo diagonal. Crispim. Serginho botou lá em cima. Bola boa pra ele atacar. Subiu. Sem tocar na rede. Side vai buscar. Botou a bola em jogo. Tuzinho no Pingo. Crispim inteiro. Bola quebrada. Serginho botou a bola em jogo. Crispim no Pingo. Bola pega na fita e cai. Linda a bola do Crispim. Vai passar a frente do placar. Dois a um é o jogo. Sacou o Serginho. Peito do Tuzinho. Side lá em cima. Passa de segunda. Serginho inteiro. Crispim puxou a chapa. Bola passa de segunda. Ponto de Serginho e Crispim. 3-1 é o jogo. Serginho vai pro saque. No peito do Tuzinho. Side botou lá em cima. Tuzinho de Shark Attack. No meio da rede. 4-1 é o jogo. Vai pro saque o Serginho. Sacou. Na chapa do Tuzinho. Side de peito. Tuzinho de Shark Attack. Linda bola do Tuzinho. Shark Attack pra baixo. Bola pega no Serginho. E ele não consegue fazer defesa. Vira a quadra. 2-4 é o jogo. Tuzinho vai pro saque. Sacou o Tuzinho. Na longa. Lá no Crispim. Serginho botou lá em cima. Crispim no pingo de meio. Linda bola do Crispim. Ele chama a torcida. A torcida tá com ele. 5-2 é o jogo. Sacou o Crispim. Tuzinho de peito. Side botou lá em cima. Tuzinho de Shark Attack. Pingo de Shark do Tuzinho. Linda bola do Tuzinho no pingo de Shark. 3-5 é o jogo. Side vai pro saque. Sacou o Side. Crispim de cabeça. Quebra a recepção pro Tuzinho. Quebra a recepção. O Crispim. Encosta no jogo. 4-5. Sacou o Side. Na longa. Crispim de Ombrinho. Bola quebrada. Consertou o Serginho. Na porrada. Tuzinho de cabeça. Side de Ombrinho. Bola boa pra atacar. Na porrada. Que defesa do Serginho. Pico pra trás. Bola fora. 5-5 é o jogo, meus amigos. Essa é a nossa segunda grande semifinal. Trindade de Caonha já aguarda. Sacou o Curtinho no pé. Quebra o erro de recepção do Crispim. O sexto ponto de Side e Ituzinho. 6-5 é o jogo. Passa na frente. Vai pro saque o Side. Sacou lá no fundo. Crispim de ombro. Serginho teve que se esforçar. No pingo. Tentou o pingo. Bola fica na rede. Vira a quadra. 7-5 é o jogo. Pedido de tempo de Crispim e Serginho. 7-5 é o game. 7-5 é o game. 7-5 é o game. Fim do período de tempo. Side e Ituzinho já volta para a quadra. Crispim e Serginho também. Side vai pro saque. Sacou o Side. Na longa. Crispim de cabeça. Serginho levantou bem. Porrada do Crispim no meio fundo. Segundo. 7-6 é o... 6-7 é o jogo. Serginho vai pro saque. Sacou no Tuzinho. De peito. Side botou lá em cima. Tuzinho no pingo pra trás. Linda bola do Tuzinho. 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 Sacou o Tuzinho na longa. Crispim erro de recepção. Serginho botou em jogo. Crispim vai passar a bola. Tenta passar a bola. O Crispim. 9-6 é o jogo. Sacou o Tuzinho. Ombro do Crispim. Serginho botou lá em cima. Na porrada. Side tá inteiro de cabeça. Tuzinho botou lá em cima. Side no pingo pra diagonal. Linda bola do Side. 10-6 é o jogo. Ele aponta pro Tafarel. Fala. É você, mestre. É você. Serginho. Parece que está sentindo o pé, o dedo. Já levantou. Tuzinho. Tuzinho no saque. É autorizado. Sacou o Tuzinho na longa. Crispim de peito. Serginho botou lá em cima. Crispim. Só dá o toquinho pra ela pegar na fita e cair. Ele beija a fita. Crispim vai pro saque. Sacou. Tuzinho de peito. Side de chapa. Botou bola boa. Tuzinho de chapa. Ataque. Linda. Bola do Tuzinho. Linda defesa. Crispim. Bola pega na fita. E cai. Serginho se lamenta. Levantado do Crispim de coxa. Bola pegou na fita e caiu. Tuzinho tá subindo muito alto pro chapa. Ataque. Isso é treino, rapaziada. Isso é esforço. 11-7 é o jogo. Sacou. Side curtinho. Na chapa do Crispim. Serginho botou lá em cima. Na diagonal. Tuzinho inteiro. Side de chapa. Botou lá em cima. Passou de segunda. Serginho. Crispim levantou. Serginho no pingo de meio. Linda. Pingo de meio do Serginho. Serginho vai pro saque. Sacou. Bola pega na fita e cai. 9-11 é o jogo. Serginho vai pro saque. Sacou, Serginho. Peito do Side. Tuzinho botou lá em cima. Side vem de chapa. Ataque pra diagonal. Crispim. Serginho. Crispim no pingo. Tuzinho inteiro. Side de cabecinha. Tuzinho na longa. Bola fora do Tuzinho. Serginho. 11-10 é o jogo. Sacou. Tuzinho de peito. Side de peito. Botou lá em cima. Tuzinho na porrada. Serginho inteiro. Crispim na bola de segunda. Pingo de meio. Linda bola do Crispim. Empata o jogo. 11-11. Serginho no saque. Sacou o Serginho. Tuzinho de chapinha. Side vai correr. Bota a bola em jogo. Passa de segundo. Side. Crispim de peito. Na porrada. Serginho. Side. Tenta fazer a defesa. Não consegue. Vira o jogo. 12-11. 12-11. Serginho vai para o saque. É autorizado. Sacou. Side de chapa. Quebra a recepção. Tuzinho de chilena. Side passa a bola no pico para trás. Linda bola do Side. Crispim salvou. Tuzinho de peito. Side botou a bola de segunda. Passa de graça. Serginho. Crispim de chapa. Bola boa. Porrada na rede. 12-12 é o jogo. Serginho tentou acelerar a bola. A bola fica na rede. 12-12 é o jogo. Sacou Tuzinho forte no meio. Serginho. Crispim. Bola passou. Tuzinho tenta fazer a defesa, mas já estava no chão. 13-11. 13-12. Perdão. 13-12. Serginho e Crispim na frente. Crispim vem no saque. Sacou. Pedro do Tuzinho. Side botou lá em cima. Bola de segunda. Serginho. Crispim. Tentou fazer o pingo de meio. O Serginho. Crispim chama ele para o jogo. 3x3 é o placar. Saad vai para o saque. Autorizado. Saad sacou na longa. Crispim de peito. Serginho botou lá em cima. Pingro para trás. Saad está inteiro. Tuzinho correu, botou lá em cima. Saad vem na porrada. Linda bola do Saad. Porrada na paralela. Crispim fez a defesa, mas a bola foi para fora. Passa na frente. Sai de Tuzinho. 14-13 é o jogo. Crispim senta na quadra. Tempo médico na quadra. Tempo médico na quadra. Passa na quadra. Tipo médico na quadra. Olha o campo médico. At μέpo de guards. Trump está a defesa, mas a bola foi para o combate. Tipo médico na quadra. Passa na quadra. Abriu idade. Tipo médico na quadra. Provide ajuda Jackson, execute determinar. Tipo médico na quadra. Tipo médico na quadra. Des harvesting base preparada. Tipo médico na quadra. N sevi haft Str purchasing perушки 안那 xe. Es leg than he is at the resto. Sai Ditozinho Conversa com o Tafarel Matheus tá ali auxiliando Serginho e o Crispino, pedido de tempo, médico Crispim já levanta Serginho também Serginho também Fim do pedido de tempo, médico Vamos voltar ao jogo Sai Ditozinho Vai pro saque Autorizado, sai de saco na longa Crispim de peito Serginho botou lá em cima Crispim na porrada de meio Tuzinho tá inteiro, linda defesa Botou lá em cima o side Tuzinho de chaque ataque pra baixo Linda bola do Tuzinho De chaque ataque Foi na caixa d'água e botou pra baixo 15 e 3 é o jogo Side autorizado, sacou Crispim de peito Serginho botou lá em cima Crispim na porrada No meio No meio Sacou Side de chapa Tuzinho lá em cima Side vem no pingo da diagonal Serginho inteiro Crispim botou lá em cima Pingo pra trás Side vai botar em jogo Bola de segunda Chaque ataque Linda bola do Tuzinho Sacou Sacou Tuzinho Crispim de peito Botou lá em cima o Serginho Crispim na porrada Tentou fazer a defesa O Tuzinho Não conseguiu Ponto de Crispim E Serginho 16 e 15 é o jogo Vai pro saque o Crispim Sacou Tuzinho 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 de recepção Side botou lá em cima Bola atrás Tuzinho na porrada Serginho na defesa Botou lá em cima Pingo de meio Do Serginho Linda bola do Serginho Pra empatar o jogo 16 e 16 é o jogo Crispim Crippin Sacou o Crispim Peito do Tuzinho Fale botou lá em cima Tuzinho no pingo de meio Serginho inteiro Crispim vem pro ataque Na longa Bola fora Bola dentro Bola boa Mete ponte Para Crispim E Serginho A torcida vem com o Crispim E com o Serginho Crispim vai pro saque Sacou o Crispim Pertinho No peito do Tuzinho Sabe botou lá em cima Tuzinho de check-a-taque Linda bola do Tuzinho Pra baixo Tuzinho Pra quebrar O match point Pra ir o A2 Galera 17 a 17 é o jogo Sacou o Side Na longa Crispim de peito Serginho botou lá em cima Crispim na diagonal Linda bola Side botou lá em jogo Tuzinho de check-a-taque Linda bola do Tuzinho Ele é um cavalo Para conquistar O 18 a 17 Abrir 1 a 0 18 a 17 é o jogo Side no saque Autorizado Sacou Pedro Crispim Serginho vai botar ele em jogo Na porrada Side tá inteiro Bora passa de primeira Bota em jogo o Tuzinho Side na longa Crispim de fazer a defesa Botou em jogo o Serginho Bora ficou espichada Side vai na bola Tuzinho De peito Side vem pra derrubar Na porrada Atacou no meio da rede O Side 18 a 18 é o jogo A gente está jogando o Tuzinho É a bola O Bravo É o jogo É o jogo É o jogo É o jogo Serginho vai pro saque Crispim tá ali conversando com o árbitro Tuzinho reclama aqui, a dupla Crispim e Serginho tá retardando o jogo Mas aí eu posso falar que ele sai Vamos voltar ao jogo 18-18 Tempo médico solicitado pelo Serginho E aí 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 Tempo médico Tempo médico E aí E aí E aí E aí Serginho E aí E aí E aí E aí Serginho E aí Serginho E aí E aí E aí E aí A torcida reclama de rede Crispim Serginho Também Vai pro saque Tuzinho Sacou Na longa Crispim de ombro Serginho botou lá em cima Crispim vem na porrada Bola pega na rede Sade Toca na bola E a bola cai Crispim Bate beija a rede Volta Tempo mais de ponte Crispim Serginho Crispim vai pro saque Sacou Sai de chapa Tuzinho de peito Botou lá em cima Bola de segunda Crispim Bola volta Vai passar de graça O Crispim Passou Tuzinho pediu a bola Sai de botou lá em cima O Tuzinho vende Shark Attack Linda bola Pega volta Bola Acaba o jogo Vitória De Crispim E Serginho E Serginho E Serginho Garantem vaga Na grande final Da categoria Série A Crispim defendeu Shark Attack Duto Duto Zinho Bola passou de primeira Tuzinho pediu a bola Tuzinho pediu a bola Tuzinho pediu a bola As duplas se cumprimentam Já já teremos a grande final Da categoria Série A Serginho E Crispim O Serginho da cravada Você chegou hein menino Contra Cauã E Trindade Tudo bem? Me chamo Luiz Humberto Sou diretor comercial Aqui da Martim Engenharia E vim contar um pouquinho Da nossa história Para vocês A nossa empresa Foi fundada Há mais ou menos 13 anos Lá em Brasília No Distrito Federal E a nossa empresa Ela veio com o intuito De facilitar A vida das pessoas Na área da construção civil Nós da Martim Engenharia Viemos para tirar o mito De que construir é difícil Nós viemos otimizar O tempo dos nossos clientes Facilitando assim A vida de todos Que buscam construir Eu sou a Andréia Engenheira civil Diretora técnica Da Martim Engenharia A história da Martim Engenharia Veio a contemplar também O momento da construção civil Que a gente estava vivendo Em Brasília Onde a gente tinha Várias necessidades De atuações Não só na construção Reformas também E na parte de gestão Onde o cliente Ele não só constrói Ou reforma Mas a necessidade De gerir a obra dele também Com toda a experiência Adquirida em Brasília Palmas Uma cidade Jovem E planejada Pensamos Por que não Contribuir Para o desenvolvimento Dessa cidade? Os principais valores Públicos públicos E reformas Os padrões de qualidade Que a Martim Engenharia Adota para executar Os seus projetos São todos muito bem definidos Em processos e procedimentos Esses processos e procedimentos Eles vão Antes de iniciar a obra Eles começam na elaboração No apoio da elaboração Dos projetos Orçamentos E cronograma Após essa etapa Nós temos Todos os processos Executivos de obra Que vai Desde uma locação Da obra Até o procedimento De entrega das chaves Nesses procedimentos Nós detalhamos Tudo Que será feito Durante todo o processo Visando atender E dar toda a assistência Necessária Aos nossos clientes A Martim Engenharia Também trabalha Com o procedimento Pós-obra Onde temos Detalhado Todas as etapas De assistência técnica Qualquer problema Que o cliente Tiver Na edificação Construída por nós Ele pode Acionar a nossa garantia Venha conhecer A Martim Engenharia Através das nossas Redes sociais Instagram WhatsApp E Facebook Nós estamos Localizados Aqui na Casa Bela Mall Na 108 Norte Em Palmas Tocantins Estamos te esperando Hoje estamos aqui No Marisabel Os melhores restaurantes De Palmas E contar um pouco Sobre o projeto Que a gente fez Para eles O restaurante Marisabel Tinha um alto consumo De energia Porém ele estava Em um local Que era alugado Eles pretendiam Ter a sede própria Então a BGC Sempre acompanhou Por mais de um ano Até Essa mudança deles De estabelecimento Verificou o projeto Verificou a área De telhada Para dar as indicações Para que tivesse A máxima eficiência Possível De forma que a gente Conseguiu instalar Um projeto De 100 módulos De 590 watts Sem placa solar O projeto aqui Foi um desafio Na questão do telhado Então a gente tinha ali Um espaço limitado E com alguns pontos De sombreamento Sombra é perda de eficiência Tanto que foi a opção Do restaurante E o que a gente indicou Trabalhar com microinversores Que faz com que Essas perdas sejam mais pontuais E não atrapalhem Tanto o sistema Como um todo Hoje o Maria Isabel Gera mais de 7 mil Kilowatt-horas por mês E tem uma economia ali De no mínimo 6 mil reais por mês Para estar operando Com essa economia Eles conseguem distribuir Esse valor economizado Em outros investimentos Como principalmente Aumentar ali A qualidade E os serviços Do próprio restaurante Sem se preocupar Com a conta de energia Associação do Brasil E associação do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Marcelinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto